Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira, até começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e menos mentirosas do que eu e você, não é, Lenny? É, menos mentirosa, será? É, porra, você nem tanto, mas é o Paquito, velho. É o Paquito, ele vai passar por essa máquina aí, pelo polígrafo, porque eu nunca vi um cara pra mentir tanto, né? Se ela pintar... Pior do que ele, só a Isa que trabalha com a gente, cara, ou dupla pra mentir, né? É verdade, é verdade. Contam vantagem. Os dois podem dar a mão assim e sair junto. A Isa trabalha com a gente, cara, ela contratou mais duas pessoas que é ela mesmo pra ganhar três salários. Funcionário fantástico. A gente nunca viu os caras, as pessoas. É só o e-mail? Eu fazia muito isso no começo. Ela fica, acho que, dois ou três celulares e fica respondendo pelas outras pessoas. Então, mas você sabe quando eu comecei, eu fiz isso e ensinei muita gente a fazer isso. Como assim? Porque era eu, eu sozinho. Então, o e-mail, deixa eu falar, Ricardo, arroba Ricardo Ventura. Então, tinha vendas, arroba Ricardo Ventura. Ah, eu fiz muito isso. Contato, arroba Ricardo Ventura. Era o Wagner, Wagner Ventura. Aí tinha vários, mas era tudo eu. Eu gostaria de contratar o Rogério Velela. É o Wagner que tá falando. Então, é, o Rogério tá muito culpado aqui. Vamos ver se ele tem data. Não tinha nenhuma, quase nada. Mas antes de falar com o pessoal nessa live maravilhosa que vamos descobrir, mentirosos aqui, queria que você falasse com os mentirosos que estão no chat. É isso aí, galera. Já tá fixado lá no chat as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabá pra ajudar a gente. Já vai deixando seu like, já clica no sininho, já se inscreve no canal, já passa na loja, dá aquela olhada na camiseta, que o Guilherme tá usando bem maneiro ali. E vamos que vamos que hoje o bicho vai pegar fogo. Vamos, vamos que. E vai entrar daqui a pouco os moletons em promoção aí na coleção inverno aí. É frio, né? É frio. Seguinte, hoje estamos com o Ricardo, que já é sócio aqui do podcast. É a terceira vez, acho que vem. Terceira vez. Terceira vez. E o Jorge, que é a primeira vez. Primeira vez. Então, quem é, tipo Clube da Luta, quem tá vindo pela primeira vez tem que se apresentar. Dá suas credenciais, Jorge. Bom, meu nome é Jorge Maria, eu sou poligrafista profissional. No Brasil, eu imagino que credenciado hoje, devo ser o único, porque infelizmente é uma profissão que não tem valor nenhum aqui no Brasil, porque a gente não pode usar, né, pra fazer prova contra si mesmo, então você não tem. E eu trabalho há 25 anos no combate à fraude, eu trabalho com investigação, sou bacharel em Direito, em Administração e trabalho técnico de contabilidade também. Aí possui uma empresa, né? E a gente faz todo um trabalho pro mercado. Tá. A gente vai falar mais sobre polígrafo depois. A gente sempre começa aqui pedindo um presente inútil. O Ricardo já veio, Mandíbula também tá aqui, dá um close no Mandíbula aqui. Vai ser o nosso primeiro enquadrado, porque a gente tem desconfiança de que ele tá passando informações aqui, porque como ele saiu, saiu numas, né? Porque ele saiu, mas continua no grupo, continua dando opinião, continua se metendo, fazendo piada. Mas ninguém ouve minhas opiniões. É, mas isso desde que você trabalhava aqui. É, realmente. E eu só sou convidado quando precisam de uma cobaia. Exatamente. Esse é o caso. Você está aqui porque você vai ser investigado se você está mentindo. Vamos fazer várias perguntas. Vocês também aí no chat podem mandar perguntas pro Mandíbula pra ele responder aqui. Depois vai passar o Lene, vai passar o Paquito, vai passar a minha mulher. Eu quero saber se o filho é meu mesmo, se ela me ama. Todas essas coisas que a gente tem, essas dúvidas, né? Olha, eu já posso dar um spoiler. O Mandíbula acabou quando você falou assim, vamos analisar o Mandíbula. Ele já engoliu em seco. Então ele já está... Ele já está... Ele já está tenso. Já. Revelações hoje aqui nesse podcast, cara. Então, Jorge, eu peço sempre pro meu presente inútil, que eu sou um cara interesseiro. Você trouxe? Eu trouxe. O que que é? Isso aqui é uma caneta e ela filma. Ah, vá. É, ela tem uma câmera. Cadê a câmera? Ela tem uma câmera aqui, ó. Caraca. Nossa, mano. Você pode só? Só colocar aqui. Só colocar aqui. Mas esse é o inútil? Não, esse é o útil. Mas está funcionando? Tá. Aí tem... Ela é um pendrive, né? Esse é baixo. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Tem uma câmera aqui em cima. Olha aqui, Lene. Olha aí. Olha só, hein. Vou deixar aqui um... Não vai prestar. Vou filmar. Quero que você filme o Paquito quando eu não estou aqui, cara. Deixa aqui. Isso. Vai perguntando pra ele e tal. Chega até o banheiro. Justa causa, hein? Eu tenho... Eu tenho sérias... Desconfianças. Desconfianças que ele está se masturbando no banheiro enquanto não tem live. Tem relações bombásticas que surgirão depois dessa câmera. Ok, vamos falar. Ele foi assediado aqui por convidados. Vamos descobrir quem é. Essa máquina, vamos ver se ele fala a verdade. Sim. Eu não consigo nem fechar a caneta. Ó, muito obrigado então. E, Ricardo, suas credenciais para quem não te conhece. Vamos lá. Cara, Ricardo Ventura, criador aí do Não Minta Pra Mim, o canal que tem mais acertos em análise. E eu sou formado em administração, pós-graduado em psicologia hunguiana, criador do Protocolo Ventura, que é muito legal, que as pessoas começaram a perceber que quando você faz análise, você não pode ficar somente na pessoa, nas microexpressões, mas ele engloba a narrativa, ele engloba justamente o rito da mensagem, ele engloba tudo que a linguagem silenciosa está implícita ou implícita. Por exemplo, a roupa que você usa, a colocação que você faz, se você está na primeira ou terceira... A roupa também? A roupa influencia, as cores da roupa, onde você grava, também, mas aí é que está. Vamos lá, imagina você, você é um cara que está utilizando sempre que eu te vejo de camiseta. De repente você vai fazer uma declaração e você põe terno. Ah, é uma quebra de padrão. Exatamente. Então, a linguagem silenciosa, ela é muito mais ampla do que simplesmente a linguagem corporal ou as expressões. Microexpressões. Exatamente. Então, a gente conseguiu colocar um trabalho no maior, olha que interessante isso, o maior congresso latino-americano de psiquiatria, medicina, ou seja, tudo aquilo que envolve a saúde, principalmente a saúde mental, com um estudo de caso nosso, que é o Brain Behavior and Motion, esse congresso, que é um congresso muito famoso, falando do que? A linguagem silenciosa como uma ferramenta de você proteger as crianças, ou seja, você antecipar na anamnese se está acontecendo alguma coisa ali, um abuso infantil. E foi muito importante porque abriu portas para você utilizar isso justamente na anamnese. Porque na anamnese é onde acontece... O que é a anamnese? É onde você troca ideia, onde você faz as perguntas, onde você vai. Fazer a quebra ali, quebra de gelo, quando você está conversando não só com médicos, psiquiatras, psicólogos, mas também agentes de segurança, os advogados, juízes, interrogatório. Então, você utilizar isso e agora virou pós-graduação. Olha que bacana. Então, daqui a um mês a gente vai abrir as vagas, a linguagem silenciosa, como uma pós-graduação chancelada pelo MEC. Entendi. Então, aconteceu... E aí, dia 3, né, Rian? Dia 3, estou indo para a França receber... Ô louco! É, receber um prêmio internacional de revelação no quesito comunicação. Então, as pessoas perceberam que a linguagem silenciosa não é só para você enfiar o dedo, ah, você está mentindo, mas para você utilizar de forma ativa. O que eu posso fazer para utilizar a linguagem silenciosa numa comunicação, numa persuasão, numa venda... Também! Ver se a garota... Estamos lançando agora, né? Linguagem silenciosa da sedução. Exato, porque às vezes o pessoal confunde as bolas e acha que a mulher está dando em cima e ela só está sendo simpática. E vice-versa, né? Então, tem tudo isso aí. O Mandíbula é um cara que confunde muito isso. É que ele é bem afeiçoado. Só sendo simpático e ele pensava outras coisas, assim. Não é? Talvez nos tempos de solteiro, agora... Olha... É, e você tem uma denúncia aqui para fazer também do Paquito, né? Mas isso é assédio sexual, eu queria... Por favor. Agora, já? Agora, agora. Eu gostaria que a gente já levantasse... Porque isso vai ser interrogado, Elida, se ele teve intenção, se não teve. Ah, beleza, então. Então, vamos lá. Foram duas, tá? No mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Eu participei do programa um mês atrás, um mês e meio atrás? É, acho que foi, acho que foi. E eu não conheci o Paquito, primeira vez que eu conheci. Acabou de começar. Aí... E também vai sair logo. E coitado, fez uma tatuagem do Inteligência Limitada no... Olha que otário. Uma Inteligência Limitada aqui no pescoço. Ah, eu pensei que ia ser no cofrinho. Não, aqui vai ser mandado embora. É que nem o cara que tatua o nome da namorada. E aí ela dá o pé na bunda. Vai ser mandado embora e vai ter um granadinho aqui atrás. Juvenil. Otário. Juvenil, juvenil. Isso é coisa de principiante, cara. Total. É o primeiro emprego, né? Primeiro emprego, não tá acostumado. Mas é então, dá o contexto. Aí eu cheguei, primeiro que ele não me ofereceu nem água. Tá brincando. Não, já veio direto com o pé no peito. Não, não... Isso aí é mentira. Caramba, vamos lá. O paquete está vermelho, inclusive. Você viu que ele rumorizou. Está rumorizado. Toda essa história será... Eu estou acreditando mais no Mandíbula. Não, mas... E eu tenho testemunhas, tá? Não é só a minha palavra. Olha aí, ó. Eu tenho testemunhas. Então não me ofereceu água. Tá. E eu falei, pô, difícil de chegar, porque eu moro meio longe e tal. Só uma coisa. É você que está cortando a câmera? Sem sacanear com ele aí, meu. Corta nele aqui. Vai. Aí ele falou, pô, de onde você vem e tal? Eu falei, ah, venho de Cotia. Dele, ah, é, pô, se quiser eu dou uma carona pra você na volta e tal. Eu falo, pô, cara bem fina. Ele mora aqui em Pirituba. Não tem nada a ver com Cotia. Nada a ver. Ele falou, eu dou uma carona pra você e tal. Aí eu, ah, beleza e tal. Aí, mas só depois do babão, beleza? Aí eu já... Depois do babão. Depois do babão. Usou esse linguajar chulo. Aí eu... Linguajar chulo. Baixo. Baixo. Linguajar chulo. Baixo o língua, meu. Essa história a gente vai tirar limpo, então, depois. E com o Ricardo também, cara, aconteceu muita coisa também. Não sei se o Jorge pode ajudar também, mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Que você, ó, o lance do mendigo. Mendigo. Will Smith e... Falar nisso, o mendigo não fala a palavra chulas, né? Não fala. O mendigo é coto. Estamos aqui virando para a direita, 45 graus. E aí o sol raiando. Falei pra ela, quer leitinho? Ela falou, aceito. Claro, aceito. Claro, aceito. Que diálogo é esse, gente? Quem que fala, claro, aceito? Apenas dois dedinhos e açúcar. E, então, é... Chris Rock. Chris Rock. Mendigo. Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Exato, exato. Aconteceu muita polêmica. As lives do tribunal estão arregaçando de Davi, cara. Você está vendo? Está acompanhando? É mesmo? Todo dia eu abro lá, está tendo tribunal ao vivo lá. Não sei quantas mil pessoas, centenas de... Milhares de pessoas assistindo ao vivo. Olha só, não sabia. Está muito. Vamos começar, então, sobre o assunto de hoje, que é detector de mentira. Então, me ajudem aí. Claro. Jorge, qual é a data mais antiga que a gente tem da primeira tentativa? Olha, antes disso, deixa eu... Eu estou realizando um sonho de criança. O quê? Não que eu tenha idade para ser seu filho. Claro. Mas esse homem, quando fala detector do polígono, é sempre esse homem. É, associado a ele. A gente sempre via ele na televisão. Sempre está mentindo ou não está mentindo. E ele ficava olhando para essa tela. Agora eu estou olhando para a tela, que eu sempre quis saber o que estava. E eu não estou olhando. Eu não sei. Agora eu vou olhar junto com ele. Estou realizando um sonho aqui. Agora vamos lá. Pô, agora... O que é fundamental, que é muito bom esse tema... É uma necessidade do ser humano, né? Então, aí o que acontece? O que é mentira, né? É. O ser humano, quando foi criado, não foi criado para mentir. Como assim? A mentira não existe. A gente não nasceu já mentindo? Não. Quer dizer, o ser humano, ele percebeu que a mentira, o safra de um monte de situações. Então, ele usa toda a parte lúdica do cérebro e ele inventa. Ele simula. Ele faz o que não fez, fez o que faz e cria um monte de atmosfera. E toda vez que essa mentira que ele criou pode ser descoberta, aí o que acontece? A mentira é um fenômeno psicológico. Começa a afetar toda a parte fisiológica. Aí o que acontece? É um esforço muito grande para mentir aí? Muito. Muito grande. Então, o que acontece? Porque o teu corpo não sabe. Então, quando ele começa a ver que você está numa situação difícil, sua mulher vai descobrir que você está mentindo, que ele está contando mentira do nosso coitado, do nosso menino ali... Quer dizer, a gente já começa a ver tudo isso. O que acontece? Esse sofrimento, o corpo dele não sabe. Entendi. A mão dele, se pode começar a ver, já deve estar começando a ficar fria. Mas eu tenho esse problema, tá? Tá fria mesmo. Tenho esse problema. Por que que ele está fazendo isso? O corpo dele está dizendo o seguinte. Mandíbula, você não está legal. Essa conversa não está boa para você. Ele está tirando todo o sangue da mão e injetando para a perna. E falando, Mandíbula, corre. Foge. Entendi. Aí começa a explodir um monte de raiozinho que o nosso amigo aqui consegue ver tudo. O que vai acontecendo? A mentira. Cara, porque muita coisa. E aí, o que é mais legal, é que eu falo que é um complemento muito grande. Porque, por exemplo, mentir dá muito trabalho. E o cérebro, ele não quer ter trabalho. O cérebro é preguiçoso. Quanto menos energia ele gastar, melhor. Que é isso que faz você, inclusive, sobreviver. Tanto é que tudo que você vê repetir algumas vezes, já sai do pré-frontal e vai para os autônomos. Ou seja, você não precisa ficar pensando. Por exemplo, se eu perguntar para você. A torneira, ela fecha no sentido horário ou anti-horário? Putz. Mas eu sei, né? Como é que faz, então? Sentir o quê? Fecha no sentido anti-horário ou horário? Fechar é anti-horário. Não é isso? Não. Fechar no anti-horário. Abrir no anti-horário. Ele abre no anti-horário. E abre. É. Tá vendo? Normalmente as pessoas confundem. Você abre no anti-horário e fecha no horário. Entendeu? Só que você não pensa para fazer isso. Você aprendeu quando criança. Abrir e fechar. Joga para a condição automática. E acabou. Para quê? Para você não ficar gastando energia. Agora imagina. Quando você está mentindo, você precisa prestar atenção nos quatro o quê? O que aconteceu de fato? E você não pode perder isso, porque você está com medo de flertar com a mentira. Então, o que aconteceu de fato? O que eu vou falar de mentira? O que as pessoas estão achando daquela mentira? Eu tenho que ficar prestando atenção. Por isso que tem gente que, o mito de falar assim, o mentiroso não olha nos olhos. Pelo contrário. Ele tenta fixar o máximo possível para ver se eu estou checando direto. Ele está chegando a comunicação dele. E o que está acontecendo comigo? Tipo, será que eu estou botando a mão no lugar certo? Será que eu estou coçando? Será que eu estou... Se policiando. Se policiando. E aí isso acaba você deixando um monte de rastros. E aí, além dessa parte mecânica, tem a parte que o Jorge vê muito bem, que é pressão arterial, transpiração, batimento cardíaco. A pupila vai dilatar em momentos de estresse, porque ela quer... Então, tem muita coisa acontecendo que a máquina consegue pegar, que são esses momentos de estresse, esse momento onde você não está confortável. E eu consigo ver toda essa parte que eu não consigo mensurar metricamente, porque a máquina vai ver pequenas variações, muito pequenas ela consegue ver. Eu vejo a parte externa, o Jorge vê a parte interna. Entendi. E aí o que eu consigo, por exemplo, o que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso do meu dia a dia. Essa aqui, eu consigo monitorar toda a voz, só a voz. Eu não uso mais nenhum elemento. É porque a gente vê em filme o cara todo amarrado e tal. Mas você faz isso, né, Jorge? Eu faço. Quantos canais são? São sete canais. Sete? O polígrafo, ele tem sete canais. O que acontece? O polígrafo, ele custa em torno de 16 mil euros. É uma maquininha desse tamanho. Tá. E você coloca sete canais na pessoa. E aí eu consigo monitorar todo. O que são os sete canais? Respiração toráxia, respiração abdominal, fluxo sanguíneo, pressão arterial, batimento cardíaco, pupila. E se ele tá na têmpora, se ele tá desviando o pensamento. Como que? Por exemplo, ele começa a falar e ele percebe que ele não pode falar. Então ele começa a pensar banana. E tem alguma coisa aqui que mede? E eu coloco na têmpora aqui também. O pensamento dele não tá mudando. Banana, banana, banana. Ele não quer responder. Para, volta a pergunta. Você tá fugindo da pergunta. Tem no bumbum. O quê? Porque tem um... O Spinter dá uma contraída. É possível burlar o polígrafo? Você pode burlar porque é o seguinte... O Paquito já gostou dessa análise. É, cara. Quando falou que tinha no bumbum, ele falou assim... Entendeu? Eu quero! O Zazio trouxe o do bumbum. Calma que é só a voz, Paquito. Mas eu senti um prazer ali quando ele falou bumbum. Ele fez assim, ó. Já se mexeu na cadeira. Ele tomou um susto. Ai, bumbum. E essa mexida afeta. Ah, não, pera. Mas o bumbum é pra isso? O bumbum é porque é o seguinte... Se o cara der uma mexida... É, porque o que acontece? Eu tô... Literalmente travou esse ínter. Não, e toda a reação. E toda a reação do corpo. Aí o que acontece? Existe forma de burlar? Tem. Antigamente, qual que era a forma de burlar? Eu colocava um prego no pé. E você me perguntava e eu pisava. A dor ia radiar no meu corpo inteiro. Então, mudava completamente a análise. Saquei. Uma mulher grávida. Eu não consigo fazer. Porque eu não sei se é a reação dela ou do feto. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Essa do bumbum, o que acontece? Como agora você consegue ver se o cara não tem um prego. Mas o que acontece? Na hora que eu fizer a pergunta, se ele se mexer, ele fizer um movimento, ele já tá mudando, já tá oscilando. E isso é uma das coisas que eu observo. Porque quando a pessoa tá sentada, né? E aí a gente fala que eu falo que é as formigas no bumbum ali, né? O cara começa a dar umas cutucadas. Porque ele não tá satisfeito, nada. Ele fica completamente desconfortável com a situação. Entendi. Então, o que acontece? Aquele polígrafo, né? Que a gente tem, que é o fundamental, que é o profissional. Não que esse seja menos profissional, mas é que eu tenho muito mais elementos naquele. O que que acontece? Aquele que você vê no filme e tudo. Esse aqui foi criado justamente pelo seguinte. Eu não consigo colocar todos os aparelhos na mandíbula. Mas a gente precisa saber se ele tá mentindo. Ele não tá sabendo, mas eu tô com o microfone ligado aqui. E tudo que ele tá falando, eu já tô monitorando. Ah, vai aparecendo um gráfico. Já tô aqui. Eu já tô olhando. Então, toda vez que a gente estiver conversando e a pergunta, eu já tô sabendo. Se ele tá falando a verdade ou a mentira. Como se eu tiver numa ligação telefônica, eu consigo saber. Um áudio de um WhatsApp. Eu só não consigo saber, por exemplo, um político. Todo mundo fala, eu falei o político. Se o político estiver lendo o discurso, eu não consigo. Ou qualquer pessoa que estiver lendo. Eu não consigo. Porque aí é outra parte do cérebro que tá usando. Eu não sei nem quem criou aquilo. A leitura não permite. Vou falar um que aconteceu. Quando eu faço análise, eu tenho que prestar atenção se a pessoa tá fazendo um teleprompter. Isso. O Gustavo Lima teve, quando ele falou da esposa dele, eu falei assim, olha, ele tá vendo um teleprompter. Ele tá lendo. Tanto é que a sequência das palavras, o tempo, é diferente. É diferente. É diferente você falar de improviso. Porque às vezes... Você tá lendo alguma coisa. Às vezes a pessoa em casa agora tá pensando, não, mas quando tá lendo um teleprompter, não vai ficar robô, não. Se você escrever um texto com as suas palavras, vai parecer exatamente o que você tá falando normal. Por exemplo, eu podia estar lendo um teleprompter agora, um TPA agora que... Mas mesmo assim dá pra perceber. Eu consigo perceber. Não sei, mas a galera em casa não percebe. Ah, não, não percebe. Não percebe. Tanto é que você, por exemplo, você cata... A gente até tava comentando, né? O Gotino, por exemplo. E eu participei já várias vezes com ele. Você deve ter participado várias vezes de pessoas que leem o teleprompter, que parece que não é. Ó, gente, então, olha... O Gotino fala assim, olha, gente, então é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o link com o pessoal lá de Goiânia pra falar com o Lázaro. E tava tudo escrito. Olha só. Então, tem pessoas que realmente... Mas mesmo assim, dá uma variação. Por isso que, como o Jorge falou, se a pessoa estiver lendo, vai ter ruído na análise. A análise fica prejudicada. Você entendeu? E o que é fundamental que o pessoal entenda é o seguinte, toda vez que eu tô fazendo uma análise, a verdade que eu tô buscando seria uma verdade absoluta. Só que, na verdade, é o seguinte, eu tô arrancando a verdade dele. Então, se ele não entender o que eu tô perguntando... Ah, tem que ser muito clara a pergunta. Então, por exemplo, né? Como é todo caso de traição. Que nem agora. O que é traição pra ele pode ser totalmente diferente pra você. Isso. Depende do acordo que tem entre o casal. Isso. Depende do que ele acha que é traição. Então, aí, por exemplo, por isso que essa parte nossa seria um triângulo. Você me traz o problema e me fala o que você quer. Eu preciso que você descubra do Mandíbula se ele teve um caso com o Paquito. Beleza. Já está sacramentado! Nossa, cara, eu não quero nem imaginar essa cena, velho. Aquele bigodinho raspando aqui no queixinho dele. Uma coisa que você percebeu quando você falou da tatuagem. É. Ele não se assustou. Porque ele já viu. Não, mas eu não vi, não. Ah, gaguejado. Você viu a oscilação? Vi. Mentira ou verdade? Não, mentira. Ele viu. Ou sabia que tinha. Olha lá. Você, cara, me recuso a continuar respondendo. Então, você reparou. Então, exatamente, essa indagação que a gente fez agora, você viu? De repente, ele não viu. Mas ele já sabia. Então, por isso que a máquina deu uma oscilação. Então, o que acontece? Muitas vezes eu posso perguntar, você matou fulano de tal? E, de repente, a gente vai falar que sim. Ele matou. Ele está mentindo. Ele falou que não, mas é mentira. Só que, na verdade, é o seguinte. A gente precisa ir dissecando. Porque, de repente, ele não matou. Mas ele sabe quem matou. Ele estava no dia. Ele tem uma tendência. Ou ele fez algum outro crime em outro local. Então, essa bate pronto. Por isso que a gente tem que ter um trabalho. É quase uma hora e meia de análise. Você tem que conversar antes. Explicar todas as questões. O porquê você está fazendo. A função minha, como poligrafista, é pilhar ele. É mostrar para ele o quanto é importante esse trabalho e quanto é importante a resposta dele. Entendi. Porque isso pode complicar um monte de coisa. Aí, através disso, eu consigo. Porque aqui eu não tenho meia gravidez. Ou está grávida ou não está. Quando ele pergunta, você conhece a tatuagem? Você viu a tatuagem? Na cabeça dele, deu o seguinte. Eu não vi, mas já me falaram. E aquilo deu um pane na cabeça dele. Então, tem alguma mentira. Então, aí depois ele explica. Não, na verdade, já me contaram. Eu já sabia. Aí, você consegue. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, principalmente, que a gente percebe. Principalmente, hoje em dia, na internet e tudo. Antes de julgar alguém, vê o outro lado da versão. E uma coisa que a gente aprendeu. Eu aprendi, pelo menos, que a verdade tem três lados. O seu, o meu e a verdade absoluta. Porque você puxa para o seu lado, eu puxo para o meu lado e tem a verdade absoluta. Cada um. Você foi criado de um jeito, eu fui criado de outro jeito. Então, a versão. Você tem uma religião, eu tenho outra. Então, eu tenho que obter de qualquer coisa e tentar analisar. Então, a função minha é a seguinte. Qual é o percentual da máquina? Eu acho que a máquina é 100%. Quem é falha sou eu. Se eu não fizer uma boa pergunta e eu não tiver uma boa análise, vai sair algum resultado. Ou, de repente, ele está sob efeito de droga, bebida. Eu já não estou falando com ele. Eu já não... Você bebeu? Bebi e usei droga. Você sabe que... Você viu que ele não nem pestanejou, velho. Você sabe que esse lance, por exemplo, quando fala da traição, tem muitos homens que ele acredita que se ele estiver pagando pelo sexo, ele não está traindo a esposa. Ah, é? E tem muito. Isso é cultural. Então, é tipo assim, eu nunca traí minha esposa. Por quê? Porque se não envolver sentimentos na cabeça daquela pessoa, então você vai perguntar se eu nunca traí. Imagina. Tem gente que pensa que está trabalhando no podcast e dá em cima de uma convidada. Não é traição, porque faz parte do trabalho. Ele acha que é artista. Já fizeram isso? Já? Já. Aqui? Já fizeram isso aqui nessa sala? Já. Essa pessoa está presente nesse momento? Nossa. Diria que sim. Eu só quero deixar claro. Todo mundo vai passar pela máquina, né? Todo mundo vai poder perguntar, né? Não é só eu, né? Não vai ser só eu. Porque eu quero fazer algumas perguntas. Outra coisa. Quando a gente vê em filme, o pessoal parece para calibrar a máquina, pergunta coisas que é fácil saber se é verdade ou não, né? O que é isso? Vamos colocar o seguinte, ele já está no meio e já conhece. Vamos supor que ele começou agora e está nervoso. É. Porque chegou aqui, está na primeira vez no vídeo, é uma coisa que é trabalho. Então eu preciso perguntar algumas coisas que sejam verdade absoluta. Isso aqui, o que seria isso aqui? Você acha que isso aqui, como chama isso aqui para você? Bala de goma. Bala de goma. Então eu também acho que é bala de goma. Então beleza, isso aqui é bala de goma. Isso aqui é um... Macaco. Macaco, eu também acho que é um macaco. Então eu vou começar a perguntar para ele. Isso aqui seria o quê? Bala de goma. Ele vai me responder e eu vou calibrar. Isso aqui é um macaco. Ele vai responder e eu vou calibrar. Como verdade. Então o que acontece? Como eu estou sabendo agora a tensão dele, isso aqui... Só para fazer um teste. Pega um microfone aqui. Isso aqui é o quê? Ele coloca no... Não, só para falar no vídeo. Bala de goma. Fala mais devagar. Bala de goma. Certo. Esse aqui? Macaco. Beleza. Ele é uma pessoa... Ele está nervoso, porque ele já está fora do padrão normal. O ser humano, ele frequenta de 10... Estou um pouco tenso, cara. Estou um pouco tenso. Só um minutinho. Por favor, Paquito. Venha aqui fazer um pouquinho de massagem aqui no ombro dele. Eu passo. Eu vou ficar mais... Eu vou ficar mais... Eu insisto. Eu insisto. Por favor. Por favor. Eu quero ver o mandíbula constrangido. Só isso. Vamos lá. Já estou constrangido. Pode continuar. Quer dizer, o ser humano de 10... De 8 a 10 hertz, ele está dentro de um padrão normal de verdade. Toda vez que oscila acima disso... Está ótimo. Obrigado. Ele pode ter algum problema. O mandíbula já está dando quase perto do 11. Está. Caramba. Então, ele já está muito nervoso. Então, qualquer coisa que ele falar... Está mais calmo? Obrigado, obrigado. Valeu, Paquito. Você gostou da relaxa? Não. Mentiu. É, eu olhei aqui... Você se sentiu mais relaxado quando ele estava atrás de você? Nem um pouco. Mentiu. Deu de novo. É sério. É sério? Alguma coisa você sentiu. Não, eu senti desconforto. Ah, então está certo. Está certo. Mas você vê como alguma coisa você sentiu. Agora descobriu o que é esse desconforto aí. É outra coisa. Você entendeu? Então, o que acontece? Ou ele foi muito prazeroso ou foi desconfortável. Agora, normal, não foi. É. Não foi uma coisa que... Ele não... Entendi. Ele vai chegar em casa, vai sonhar. Tem alguma coisa. Vai pensar sobre. Isso. Entendi. Esse é um assunto que pode... Então, tem esse lance de ter o... Mas tem o lugar que ele vai pensar? Tipo, no banheiro, na cama? Não sei. Aí é uma coisa... No quarto? Você vai refletir onde essa memória que você teve? O dia, você passa onde? Quando você vai... Antes de dormir, você pensa sobre o dia na cama mesmo? Quando está cajando? Deitado, né? Muito bom. Tá bom. Só isso que a gente queria saber. Não, tá ótimo. Só calibrando aqui. É. Só calibrando. Então, o que acontece? De posse dessas informações, você consegue... Extraindo muita coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jorge. Eu conversei com o João Navarro. O João Navarro é um dos grandes mestres da linguagem corporal. E ele trabalhou 25 anos no FBI. Tá. E ele disse... Eu até falei assim... Poxa, mas lá no FBI não trabalhava com polígrafo e tal? Ele falou que sim. Ah, é? Trabalhava, né? Tem muitos... Departamentos, né? Porque vai de estado para estado. Tem lugares que aceitam, lugares que não aceitam e tudo mais. E ele disse... E é isso que eu quero te perguntar, Jorge. Apesar que para você deve ser difícil. Porque eu falei... É difícil as pessoas não te conhecerem. Não ligarem o seu rosto com o polígrafo e tudo mais. Mas ele dizia que o técnico do polígrafo era o cara que ele... Era o mais bonachão. Era aquele, sabe? O que tem a cara mais bacana. Ele chegava meio que... Amigável. Amigável, esbaforido. Tipo, trazendo café. Trouxe um café aqui para você. Ele não pode ser. É o bobão, sabe? Tipo assim... Meio que, sabe? Bonachão, tal. E ele ia conversando com a pessoa justamente para criar rapor, empatia e calibrar. Então o cara nem percebia que ele estava sendo calibrado. Porque ele ficava falando assim... Poxa, você viu? Nossa, o ar-condicionado. Você quer que liga o ar-condicionado? Ah, eu quero, tal. É quente, né? Pô, mas você está onde? Porque você consegue nessa conversa, né? Que é totalmente fora. Você tem que fugir fora, né? Para você mesmo sentir a que nível que ele está. Se por acaso ele bebeu, se ele tomou algum medicamento. Você vai tentando arrancar alguma coisa. O que é a verdade dele para determinados assuntos. Então você sabe mais ou menos o grau de perguntas que você vai fazer. Normalmente no polígrafo, como que funciona? Você acaba fazendo três testes em um. Eu tenho algumas perguntas que são chaves, né? Que é o foco do que eu quero saber. E eu mudo ela de posições, nas três vezes. E vou comparando ela com outros assuntos. Para poder ter um parâmetro mais pleno, né? Porque de repente pode ser um assunto chocou. Ou ele deu um desconforto. Então eu consigo depois voltar e calibrar e fazer uma nova teste. Nesse Davos, ele foi criado com o intuito de prevenir alguma coisa. Então, antigamente vai isso. A gente vai fazer uma reunião aqui. Vinha o pessoal de antibomba. Checava tudo. Fazia tudo. Só que o cara vinha com a bomba no corpo e se explodia. Quer dizer, como que você vai munir isso? Então, não sei se ainda está, né? No aeroporto da Rússia, para você adentrar, você fala com uma máquina similar a essa. Responder no questionário. Responde. Vai te perguntar religião. O que você faz? Se você já teve alguma coisa. Se ela resolver que você vai entrar, você entra. Se não, você não entra. Caramba. E passa depois do polígrafo ou qualquer teste mecânico ali. Eletroeletrônico, seja lá o que for. É uma maneira de ter uma peneira para depois ir para um ser humano. Então, ali, de repente, já consegue... Tipo, esse daqui está tranquilo. Esse está tranquilo, vai embora. Esse estou em dúvida. Vem para cá. Vamos conversar com... Porque, por exemplo, esse caso aqui. Eu trabalho muito com combate à fraude. Então, vamos colocar o seguinte. Tem uma empresa. E hoje em dia, você tem um problema sério de você mandar embora um funcionário por justa causa. Principalmente com desvio. Essas coisas. E, normalmente, o setor tem 10 pessoas. Como que sumiu? Aí, de repente, você faz a entrevista com os 10. De cara, eu chego para você e falo, 5. Pode esquecer. Porque ele não sabe nem o que nós estamos falando. Agora, aqueles outros 5, vamos dar uma olhada com mais calma. Então, ele consegue te dar filtros, entendeu? A própria polícia, quando usa um mecanismo desse, tem delegacias que usam. Isso aqui não pode servir como provas, entendeu? É ser uma coisa... Você vai ser preso caso disso aqui. Mas ele te dá um caminho muito grande. Eu sempre falo isso. A linguagem corporal ou a linguagem silenciosa, ela não vai determinar. Ela vai orientar os profissionais a colocarem energia e foco naquilo que interessa. E você consegue. Em vez de analisar, imagina. Ah, vamos analisar os 10 computadores. Isso é custoso, vai demorar. Não, esses 5 você já eliminou. Vamos concentrar nesses aqui. Então, quando você faz essa perícia incorporativa e tudo mais, essa primeira leva é para você descobrir os honestos. Para você não estressar os honestos, não ficar perdendo dinheiro com aquela galera. Eu tenho um caso que vocês possam contar. Conta, conta, conta. É uma multinacional e estava tendo desvio de produto. Aí nos chamaram porque é o seguinte, tinha a filmagem do meliante lá, o funcionário, pegando e saindo. Então, você já tem a prova. A prova concreta. Aí vamos lá conversar com o rapaz. Meu, foi quase duas horas. O cara não mentia. Ele não pegou nada e ele não roubou. Aí eu falei, mas... E tinha imagem. E tinha uma imagem. Mas olha que legal. Ele já me contou essa história. Aí quer dizer, você fica... Aí o que acontece? Ele trabalhava, começou a entender todo o contexto, como que funcionava. Então, ele fazia instalações. Elétricas, né? Elétricas. Então, vou pegar fio lá no estoque, ele pegava 50 metros de frio. E usou 45. Sim. Sobrou 5. Esse 5, qual que era a norma? Você amassa e joga no latão, que isso é sucata. Tá. Beleza? Beleza. Pá, pá, pá. Todo dia jogava na sucata. Aí eu descobri que ele fazia o seguinte. No final do dia, esse latão era descartado do lado de fora da empresa. E vinha um monte de morador de rua. Criava um tumulto lá de fora. Porque aquilo valia dinheiro, era um cobre. O chefe dele falou o seguinte. Vamos fazer o seguinte, João. Todo dia você pega o fio. Depois, quando tiver um volume grande, a gente vende. A gente racha o dinheiro entre os funcionários. E a gente faz o café da manhã de todo mundo. Então, eles ganhavam 1.200 reais. Com aquilo, eles conseguiram aumentar mais 300 reais na renda de cada um. E faziam o café da manhã todo mês. Quer dizer, aí eu apurei que não teve desvio. Não teve. A única coisa é uma norma da empresa. Alguém, por maldade, ou vendo só o filme, interpretou aquilo. E foi por isso que eu digo. Às vezes, ele tinha uma filmagem. Então, na cabeça dele, ele não estava roubando. Ele está pegando lixo. Ele está pegando descarte. E ele está ajudando todo mundo. Ele está ajudando os amigos. Quer dizer, então... Tanto é que ele me deu a relação de todo mundo. Todo mundo que participava. Tu já sabia tudo. Você ia perguntar alguma coisa, Mandíbal? Mas eu ia sair um pouco desse assunto. O que eu ia falar... Eu ia falar, então... Eu ia falar sobre... O que você vai falar? Eu ia falar sobre inteligência artificial de ajudar nisso daí. Ah, mas eu ia perguntar o seguinte. Que a gente estava falando, por exemplo, do polígrafo em si. Sim. Que tem as fases que você comentou. E desse de voz. Mas, por exemplo... E uma pessoa que sofre, por exemplo, de algum transtorno, por exemplo, de ansiedade? Da gira. Que só da pessoa estar naquela ocasião, ela já muda todo, por exemplo, o jeito de falar, a expressão corporal. O polígrafo, ele pega além dessa... Eu digo pra você. A bala de goma mudou? Quando eu perguntar pra ele? Não. Ele vai falar que é a bala de goma. Sim. Como que ele vai falar? Gaguejando, nervoso ou não. A tensão dele vai estar lá em cima. Isso aqui é macaco? Continua sendo macaco. Entendi. Não mudou. Então, por exemplo, eu digo que o seu está quase 11. Vamos colocar que o dele estava 11,5. Eu só tenho esse diferencial, você entendeu? Então, o que acontece? Agora, se ele tiver alguma disfunção cerebral, ele tiver algum problema psicológico, aí pode ser que a gente não pegue. Porque ele pode ser um doente, um psicopata. E o que é legal é assim, primeiro, as pessoas sempre veem com o mito que a coisa tem que ser infalível. Isso. Não existe algo infalível. De repente, o cara vai passar pelo polígrafo, como, olha, ele está falando a verdade, e pode ser um mentiroso. Como eu posso analisar e falar assim, cara, eu não estou... Pronto, QV1, que eu acho que eu até, não sei se eu comentei da outra vez, o padre lá, o... Como é que chama o padre lá? O padre Robson. Cara, o padre Robson... Dá o contexto pra gente. O padre Robson é o Ministério Público, acho que de Goiás, alguma coisa assim. Ele coordena ali uma captação de recursos para construir um grande santuário, mas um gigantesco santuário, são milhões e milhões de... Chega, acho que até bilhões. Acho que toda a grana ali passou de bilhão. E aí o Ministério Público provou por A mais B que existia o desvio de conduta, o desvio de finalidade, né? Porque ele catava o dinheiro, comprava terras, comprava imóveis, gado, fazenda. E, de novo, na cabeça dele, tipo, não, eu comprei, mas estou devolvendo, estou produzindo, estou tendo lucro, estou devolvendo e tudo mais. Mas o Ministério Público já tinha mostrado que ele, por provas materiais, que ele tinha desvio de finalidade. Eu fiz a análise e eu mostrei. Falei assim, olha, eu não vou achar em ovo ou chifre em cabeça de cavalo. Eu vou falar exatamente o que eu estou vendo. Falei, esse cara é muito frio. Dificilmente eu... Só em dois momentos que ele deu uma rateada. Falei, aqui ele rateou, aqui não. O resto, ele está tranquilo. Ele está sereno. Ele está convicto do que ele está falando. Então eu falava, mesmo sabendo, até inclusive acho que agora arquivaram o caso, mas é aquela velha história. Ah, mas arquivaram porque ele tem dinheiro, tal, não sei o que, papapá. Agora, agora, a última notícia foi que acho que ele foi meio que absolvido. Arquivaram o caso. Mas, na análise, eu falei assim, olha, eu não consigo determinar quebra de padrão no Padre Robson. Eu não consigo determinar. Agora, isso quer dizer que ele é inocente? Não, porque materializou as provas. Ah, então o seu protocolo não funciona? Não é infalível. A máquina não é infalível, o protocolo não é infalível. E as pessoas são totalmente diferentes. Só que assim, a gente pega 90%. Eu vou deixar de usar porque 10% eu não pego? Você está entendendo? É a mesma coisa. Quantas pessoas caem de moto? Morre 3 pessoas em São Paulo por dia. Então vão parar de usar moto porque 3 pessoas morrem por dia? E aí entra a pergunta do mandíbula. E se a pessoa estiver nervosa? Porque imagina, imagina agora, a polícia chega aqui, me algema e fala assim, Ricardo, quando você está andando de moto, vindo aqui para o Morumbi, você atropelou uma pessoa e ela morreu. Eu, cara, não, não, foi você, tem imagem. Você vai entrar em pânico, né? Eu vou falar assim, não, não fui eu. Eu tenho certeza que eu estou tranquilo porque eu estava aqui com o Rian. Não, cara, eu falei, não fui eu, não, foi você. Aí aparece uma mulher e ela fala, você matou meu filho. Meu coração vai vir aqui. Claro. Agora, isso que é legal, que as pessoas não entendem. Você está no estresse. Você está, entendeu, mandíbula? Olha que legal, você está no estresse. Eu estou no estresse. Então, pergunta, qual que vai ser o meu padrão naquele momento? Aquele estresse. Alto. Se eu quebrar o padrão daquele estresse, aí sim eu vou falar, opa, tem alguma coisa estranha aí. Então, se a pessoa está mantendo aquele nervosismo, porque está sendo indagada, o Lennon até falou isso, ele fala assim, poxa, eu estou andando na rua, se alguém fala assim, o policial vem e fala, você bebeu? Ele fala, volta e meia, eu sou parado em... Ele começa a pensar assim, mas será que eu bebi? Será que eu bebi? Eu não bebi, aí eles perguntam, já escorre o suor. Então, aí pode ter um falso positivo? Pode. De repente, se eu sou um policial, eu falo assim, Lennon, você bebeu? Ele fala, não, eu não bebi. Eu falo, opa, vem para cá. Vamos para o vafômetro. No caso do Lennon, por exemplo, pesa o fato dele ser negro. Porque, por exemplo... Sim. Não é? Sim. Cara, eu sou parado em blitz direto. Eu sei, eu sei. Mas o negro, ele já fica mais preocupado de ser parado. Eu, na Nase, eu tenho que já levar em consideração também isso. É, levar em consideração. Fala, putz... Porque quando ele tem esse desvio, nesse momento, porque ele sofre um preconceito. É. E aquilo já faz um... Já está entranhado nele. Uma criança que sofre em bullying, você já tem um problema. E outra, viu, Mandíbula? Existe uma diferença também, e dá para a gente perceber. O Cunha falou isso, o delegado Cunha. Quando eu estava no podcast dele, ele falou assim, Ricardão, quando o cara não deve, ele não fica nervoso. Ele fica indignado. Sim. Quando ele não deve. Tipo, não fui eu. Eu não matei. Ah, tá. Existe uma proatividade. Existe um bater na mesa. E não aquele... Não, peraí. Você está dizendo que eu que estuprei? Não, peraí. Não, não é... Veja bem. Porque ele acha um absurdo aquilo. Exatamente. O que eu estou fazendo aqui? Existe uma diferença entre a indignação e o medo. Tá. Você entendeu? E a gente consegue perceber isso. E uma coisa também que ele falou, que eu acho que não pode esquecer. Quem está desse lado aqui é um ser humano. É isso aí. De repente, hoje eu não estou legal. É. Mas me aconteceu algum problema. Análise pode ser que vá ter algum problema, vai ter refletinho alguma coisa. Tem um dia que você está totalmente... Olha, eu digo para vocês, eu trabalho com fraude há 25 anos. Tudo... Só existe fraude porque existe o ser humano. Onde existe qualquer mecanismo que você fizer, colocar um ser humano, ele é suscetível a fraude. Boa. Você tirou o ser humano, você pode até não ter fraude. Mas se você colocou um ser humano, é suscetível a fraude. Então, onde tem o ser humano... Então, por exemplo... Mas tem hora que você errou. Não é isso. E vai interpretar muito da visão da pessoa. Por mais tempo que eu faça, como que eu vou conseguir entrar no intelecto da pessoa? A gente consegue... Você sabe que o cara está lendo um telepronto? Que nem outro dia, eu conversei também com um hipnólogo. Existem muitas técnicas de hipnose que o político usa. Muito. Na própria narrativa. Na narrativa, dentro do discurso dele. Como assim? São frases. É hipnose conversacional. Sugestão aos poucos. Quem fez isso? Sabe quem fez isso? E eu detectei. Foi muito interessante. Até bateu acho que meio milhão. Em 24 horas bateu meio milhão de visualizações no Moro. Quando o Moro sai do governo e começa a falar... Olha, eu sei o que a gente fez. O que acontece? Cara, igualzinho. Por quê? É só um pouco mais lento, mas é assim. Então, eu acho que o protocolo da justiça... O que você percebeu quando ele falou? Cara, ali foi construído... Isso eu percebo também. Que na narrativa, que é um dos aspectos do protocolo Ventura... Quando a gente está falando de forma natural... É natural. Você vai tendo ideias. Você vai puxando. É uma colcha de retalhos. É isso aí. Agora, quando a coisa está muito bem construída... Prólogo. Tem um tempo. Aí daqui a pouco tem metáfora. Tem o gancho. Tem uma frase... Tem uma frase... É... Então, você percebia que ele falava assim... Era o slogan dele. Que eu não me lembro agora. Que era acho que uma assim... Justiça Brasil. Alguma coisa assim. Transparência Brasil. Então ele fala assim... Por que é uma transparência? Não. E daqui a pouco... A transparência... Eu falo... Opa, vai girar. Vai virar um slogan isso daí. E ele veio trazendo... Aí... O único ponto que eu peguei... O resto aqui estava tudo decorado. Foi quando ele fala assim... É... Que ele tinha uma... Uma prova bombástica... Né? Da interferência do Bolsonaro. Que isso estava, inclusive, na reunião. Foi ali que eu falei assim... Se você pegar o Fai Moro... Eu decepciono. Eu falo assim... Cara... É mentira? Eu falei... Era. Aí eu falei assim... Cara, eu vou ter que falar. E eu era fã do cara. E aí, como falou, transparência, se afastar, não deixar emoção. Eu falei assim... Eu não acredito nessa parte. Pela narrativa, pelo olhar dele, que ele não fez. Ele não foi buscar... Lembra que eu fiz com você? Fiz com a esposa? De quebrar... Ele não foi buscar na memória. É... E aí eu falei... Aqui tem coisa. E foi onde, justamente, depois... Ele falou e não tinha nada naquela reunião. E ele termina, depois... Como um... É... É... Uma... Um redentor. Que é tipo assim... E aí eu vou fazer o que as pessoas pedirem pra mim. Porque eu vou lutar pelo Brasil. Eu falei... Cara, tem uma narrativa. Tem uma... Tanto é que as pessoas já começaram assim... Moro 22! Moro 22! Porque ele criou todo um prólogo, um meio, um desfecho, de uma maneira muito perfeita. E dificilmente você faz isso sem... E deixando um gancho pro que ele ia fazer depois. É isso aí? Exatamente. Então você percebe isso. Agora eu achei que o... Que o... O Jorge ia falar... Que em estado hipnótico... Você tira uma verdade. Como assim? Não tira. Ah! Se eu tiver hipnotizado... É... Tem essa lenda, né? Tem. Ah! Porque nós vamos... Agora, por exemplo... Né? Existe a lenda que... Se realmente a pessoa fez ou não fez... Então, seria muito simples, né? O Mandíbula... É... Teve um relacionamento com o Paquito. Sim. E ele nega. É... Não tive, não tive. Vão botar ali em hipnose... E aí? O que que aconteceu? Ah, eu fiz um babado lá. Babão, babão. Rolou o babão. Rolou o babão. Só que... Qual é o problema quando você tá em estado hipnótico? Você não está falando com a razão. Não. Você tá falando com o irracional. Você tá... O subconsciente. O subconsciente. E o subconsciente muda a verdade? Muito. Porque ele vai utilizar... Ele, primeiro... Ele não tem massa crítica. Ele não tem ética. Ele não tem moral. Então, por exemplo... Sem filtro nenhum. Sem filtro nenhum. Então, muitas vezes... Pode ser uma... O desejo dele. Não. E pode ser um desejo simplesmente sexual. Só que como a gente ficou falando... Ou a viagem que ele teve. Não. Mas veja bem. Ele até riu. Não é o desejo sexual com o Paquito. Ah, qualquer coisa. Como a gente ficou falando de... Ah, teve. Ah, faz o carinho. Ah, ele sabe. O cérebro vai falar assim... Cara, eu preciso dar prazer pro... Porque todo sonho, ele é... Ou todo inconsciente, ele é compensatório. Tudo aquilo que você não realiza com sentimento, racionalmente... O seu cérebro compensa. É muito simples. Fica sem comer. Você vai sonhar com o quê? Comida. Fica sem sexo. Você vai sonhar com o quê? Caramba. Você entendeu? Então, isso... O gesto, que é pegar cestos... Você tem sonhado com o quê? Ele pode... Então, se você... Muitas vezes a pessoa fala assim... Nossa, sonhei tendo uma relação homossexual. Será que eu sou gay? Não. O seu cérebro pegou algo... Que você não faz. Que você viu, de repente. Você viu um filme pornô gay. Surgiu na minha timeline. Eu não sabia. Eu não estava procurando. E aí, ele vai falar assim... Cara, isso pode dar prazer. São corpos que estão se tocando, tal, tal, tal. Ele vai pegar esse gesto. Por isso que, por exemplo, se você sonhar que você está transando com a sua vizinha, não necessariamente você quer transar com a sua vizinha. Ou tem atração por ela. Ou tem atração por ela. Mas o elemento inconsciente do seu cérebro buscou e montou aquele enredo. Nossa, eu vou usar muito essa desculpa para a minha mulher. Cara, você me salvou. Quando você fala, Maria Eugênia, Maria Eugênia, sabe? Ela fala, quem é Maria Eugênia? Ela fala assim, era um elemento do meu índio montando uma compensação. Agora, quando bebe... Ah, é? E quando bebe? Então. Aí muda. É. Por que que acontece? Quando você bebe, de novo, olha que interessante. No estado hipnótico, você baixou a massa crítica e você está sem moral e ética e tudo mais. Então, o seu consciente praticamente está zerado. Ele não zera totalmente em estado hipnótico. Quando você está sonhando, sim. Quando você está sonhando, acabou a parte consciente e é só o inconsciente funcionando. No estado hipnótico, você ainda... Existe uma maneira, existe, que eu não vou ensinar. Há anos eu falei que eu não ia ensinar. É possível, por exemplo, você fazer uma pessoa se matar em estado hipnótico? Sim, é possível. O quê? Não vou ensinar. O quê? É possível fazer uma pessoa fazer o que você não quer? É possível. Não vou ensinar. Nem sobre tortura. É possível. Só que... Nossa, que assustador isso. É. Só que... Quando a... Sabe quem faz isso? Quem faz isso? O Soldado Invernal. O Soldado Invernal, é. O Soldado Invernal. Caderno, Galinha, 17. Então, é assim... Jujuba. Jujuba. É várias palavras que dá o gatinho. Não, 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 é muito mais simples. É muito mais simples. É, é muito mais simples. O próprio Kennedy... Um dos Kennedys disse que... Quando aquele cara matou lá o cara, depois mataram ele rapidamente. Quem? Quem? Dá essa história. O cara que matou o Kennedy... O Kennedy estava em estado hipnótico. O Lee Woodward. Ele estava hipnotizado. Ah, é? Tanto é que ele... Cara, que fofo. Tanto é que matam ele logo em seguida. Porque senão ele... Pra ele, ele ia falar. Ele ia começar a relatar. Porque... Eu sabia dessa... É muito pouco tempo, tá? Essa hipnose, ela demora aí 15. Exagerando. Que dura ela. É, muito pouco. Vai pra ação. Você volta pra recuperação. Então, isso que eu ia falar. O que que acontece? Se eu chegar numa maneira convencional, ponho o mandíbula em estado de transe. Tá. Aí eu falo com o mandíbula. Mandíbula, tira a roupa. Eu ia falar. Não. Mesmo em estado de transe, existe uma maneira de fazer? Existe. Não vou ensinar e não vou falar. Mas no convencional, que a maioria das pessoas conhece... Não dá. Não dá, porque você ainda tem a sua moral funcionando. Você tá entendendo? Se ele costumeiramente, ele fica pelado. Agora, vamos na bebida. Como ele falou. É, se costumeiramente, ele... Aí ele vai dar. Ele vai fazer. É, opa. Dormir pelado, vale. Olha, o Jorge falou uma coisa legal. É assim, ó. Se costumeiramente, ele não tem esse bloqueio... É isso. E ele só não faz isso porque a gente tá aqui, em estado hipnótico, ele vai fazer. Vai fazer. Porque não tem esse bloqueio moral. Agora, a bebida, o que é legal. Você não tá no seu estado de sonho, ou seja, buscando elementos pra construir. Você não tá inconsciente. Simplesmente, você tá consciente com o seu nível de consciência, de moral e ética rebaixado. Aí você vai fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, mas não faz em estado natural. Entendi. Então, esse lado de... É, é isso aí. Quando você... Você já teve aquela conversa, eu falei demais. Claro, claro. Quando você fala demais, você nunca mente. É. Você nunca mente. Você só fala a verdade. Você falou mal da tua sogra. Ah, tá, tá, tá. Mas aquilo... Você não pode falar. Mas tudo aquilo que falou é verdade. É uma curiosidade. A gente vai sair sobre... Mas não, peraí. Então, mas eu quero... Não, eu tô com essa curiosidade. Então, Jorge, se você fizer um polígrafo com uma pessoa que tá um pouco embriagada, ou seja, ela tem tendências a falar mais verdade... Mais verdade. É. Não, eu ia falar disso por causa do caso do Monarque. Vamos colocar aquilo lá. Porra! Ele tinha bebido muito... Mas eu falei isso. Fumado uma coisa... Você fez vídeo sobre isso? Fiz o vídeo na hora de seguida. E aí ele disse aqui no papo com a gente, né, que isso quebrou um pouco o... Ah, não sei. Ah, eu discordo. Ah, eu discordo. Que aí isso acabou fazendo ele perder um pouco o raciocínio e falar de uma forma errada o que ele queria falar. O que você analisou na época? Então, vamos lá. Olha o que aconteceu ali. Você lembra bem do caso. Porra, se você vê o meu flow, tanto é que muita gente foi lá no meu flow e falou assim, ué, por que o Ventura e o Monarque não foram cancelados nesse flow? Por quê? Porque nós falamos exatamente a mesma coisa. Sobre liberdade de expressão. A mesma coisa. Ah, é? E eu ainda falei que, eu falei assim, só que, eu falei assim, eu acho, porra, falamos a mesma coisa e talvez até pior, talvez até pior, porque eu falei o seguinte, se você calar o louquinho, você pode estar calando o gênio. Claro. Porque, vamos lá, olha que interessante isso. Eu falei assim, você tem que ter a liberdade de você falar o que você quiser. O que vai te limitar? A lei. Já existem leis se você está sendo agressivo, se você está sendo racista, se você está fazendo apologia a alguma coisa que não é aceitável pela sociedade, se você está fazendo injúria, difamação. Agora, imagina... O que mudou, então, desse papo que você teve com ele do que deu o cancelamento? Você ter um prólogo. Ou a bebida. Não, mas calma, e aí é que isso... Ter tempo para explicar, porque eu imagino o seguinte, imagina que você diz o seguinte... Cuidado com o seu papo. É, é, é. Então, olha que interessante, se você calar o que é dispare, o que não é convencional, talvez nós teríamos escravos até hoje. É. Porque eu... Porque naquela época... Alguém levantou, se não me engano, é Tomás Souza, procura aí, Lene, foi o primeiro negro que se tornou, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros que se tornou advogado Ah, é? No início de 1800 e pouco, é Luiz Tomás, se não me engano, é isso? Estou procurando. Ele levantou a mão e falou, cara, eu acho que escravidão não tem nada a ver. Todo mundo... Opa, pera aí. Na época, imagina. Você está louco? Imagina, eu quero ter meu negrinho aqui, lavando meus pés, puxando a minha carroça, quem é você? Então, se você cala esse cara porque ele destoa da grande maioria, você pode estar calando um gênio. Ou um cara que está falando uma coisa... Outra, Celina, a Celina, professora em Mossoró, há 100 anos atrás, ela falou assim... Só deixando claro que escravidão é muito errado, gente. Não, mas não precisa nem deixar claro, eu acho que é... Eu sei, mas aqui é... Não, mas... Sabe como que é. É óbvio. Por favor, mande boa. Não, mas a gente explicou... Eu sou totalmente contra. A gente explicou que, por exemplo, você tem que deixar o louquinho falar ou destoar, porque você pode estar calando um gênio. Mesma coisa, Celina, Mossoró, há 100 anos atrás... Ou também para você saber que o cara é escroto. As pessoas falam o quê? A mulher é subraça. Mulher... Eu até brinquei lá no Flow, falei, imagina se alguém corta agora o Ventura falando, mulher é subraça, mulher não serve para nada. Imagina, a mulher tem que ficar abaixo das minhas botas e tudo mais. Aí a Celina levantou a mão e falou assim, eu quero votar. E aí o pessoal... Mas ela conseguiu. Tá vendo? Então se a gente cala o distoante, se a gente cala aquilo que parece loucura, porque alguém levantar a mão e falar que não ter escravos era uma coisa importante, interessante, cara, isso daí na época era uma loucura, era distoante. Como foi o cara que falou que o sol não girava em toda a terra. Por exemplo, e aí quando ela fala, eu quero votar e ela luta por isso e consegue votar, você entendeu? Então eu acho que não deve ter censura de forma alguma. Temos a lei. Exato, mas tem a consequência da lei. O que acontece ali com o Monarque? O grande problema foi... Você viu? Luiz Gonzaga Pinto da Gama. É isso aí, Luiz Gonzaga. Quando? Ele é de Salvador, 21 de junho. Luiz Gama. 1830, exatamente. É isso aí, início do século 1800 ali. E a Celina é de Mossoró. E tem uma senhora também que é, eu não me lembro o nome dela, era aristocrata, ou seja, o negro, não era só o negro querendo a libertação, tinha também brancos falando, cara, não é mais para ter negro. Então se você cala o distoante, se você cala o louquinho, você pode não ter essa mudança e essa evolução. Como aconteceu com a Celina, por exemplo, que a partir dela, ela votou, se não me engano, 10 anos antes de mulher poder votar no Brasil. Mulher votou no Brasil em 1930, 1932. Dá uma olhada. Há pouco tempo. E ela conseguiu votar, acho que em 1922. Então eu acho o seguinte, se eu quero ser um louquinho de falar assim, não, eu acho que mulheres não podem usar saias. Eu tenho que ter lá minha conta no Twitter dizendo, eu sou contra mulheres usarem saias. e aí a própria sociedade vai falar, cara, você está louco, vai discutir isso e falar assim, e pode inclusive até me convencer e me doutrinar e me deducar para mostrar que eu sou um maluco. Agora, vamos supor que eu estou falando algo super legal. Sei lá, eu acho que mulheres podem, sei lá, qualquer outra coisa que hoje não faz. Sei lá, algo que mulher não faz. Deve existir alguma coisa que mulher não faça. E eu falo, acho que mulher tem que fazer isso aqui. Porque ainda não existe mulher que faz isso. Piloto de Fórmula 1, pronto, tem mulher? Não tem. É mesmo. Piloto de Fórmula 1 não tem. Já teve, mas não tem. Eu falo, eu acho que mulher, não, acho que teve nas Fórmulas 3. Eu acho que tem que ter mulher na Fórmula 1, não sei o que, tal, tal, tal. Alguém me falou, peraí, mulher tem que pilotar o tanque. E aí o cara fala, opa, por que que não tem? Vamos discutir isso. Por que o Elon Musk, de repente, tá cheio da grana, não põe lá uma mulher pra correr na Fórmula dele? Fórmula Tesla, entendeu? Então eu acho que é isso. E o Monark, o problema do Monark foi esse. Ou seja, bebida, ele baixa a massa crítica e aí ele utiliza, às vezes, exemplos que surgem na cabeça dele. Tá dentro do cérebro dele, você entendeu? Você entendeu? E aí ele fala... Só que... Então, sabe quando pegar os cestos de forma errada? Isso, isso aí. Aí vai, eu acho que... Quando ele montou o discurso totalmente errado. Ah, que tem que ter todos os partidos. E aí, não era exatamente isso. E aí, como as pessoas gostam de bater, já pegaram um corte e falaram assim, olha, o cara é isso, o cara é não sei o que, papapá, papapá. E aí vira aquilo. E vira aquilo. Que nem esse discurso, que deu o exemplo do Moro. Do Moro. Foi perfeito. É. Mas ele foi montado. Ô, Lênin, você ia comentar alguma coisa? Deixa eu fazer uma deda aqui. O dia da conquista do voto feminino no Brasil é comemorado dia 24 de fevereiro e foi em 1932. Não falei 32. E ela votou, acho que em 22. Procura aí, ó. Celina Mossoró, voto. Exatamente, 22. Aí, ó. Isso aí, 22. Ela votou 10 anos antes. Tá rápido, né? Tá rápido, Lênin. Tá rápido. Ô, Lênin quer mostrar serviço pra vocês pegarem leve com ele. Ah, tá vendo? Ah, mas não vamos, mas não vamos, não. Eu sei de várias histórias dele aí. Ah! Ai, ai, ai. Mas então, é... Fechando o caso do Monar, que é isso, então. É bebida que baixa esse nível de freio social que você tem. E não só isso, a confusão também. Você sabe que... Não, e era o três horas de papo. Era droga. E aí, quando você, às vezes, vai pegar... Vamos lá. Você nunca chamou... Você tem cachorro? Tenho. Sua mãe já chamou você pelo nome do cachorro? Não, mas me chama direto com o nome do meu sobrinho. Entendeu? A minha mãe, pra chegar em mim, era tipo assim... Marta Salete, Mônica, Drago, Ricardo. Eu tava antes do cachorro, bicho. Depois do cachorro. Então, o que que é isso? Gestalt, são cestos de você pegar e dar o exemplo. Ou cestos emocionais. Ele achou um, acho que esse aqui é legal. Como não tinha a massa crítica, ele pegou um exemplo qualquer... Entendi. E falou, ah, eu acho que podia ser isso. O primeiro que apareceu... Sim, entendeu? Se ele tivesse mais calmo e... Sim. Ele ia pensar... Oi, filhão! E aí? Oi, tá com o cabelo penteado. Que bacana, hein? Fala oi pro pessoal aqui. Fala oi. Oi. Oi, pessoal. O que que você veio fazer aqui? Ah, esse daqui. Vamos medir pra ver se ele tá falando a verdade ou não. Vamos ver. Criança deve ser diferente também, a medição, não é? É, eles falam a verdade sempre. Ó, o tio vai fazer umas perguntas, você responde o que você achar, tá bom? Qual é o nome desse seu bichinho? Bobassauro. Bobassauro, tá. O que que é? Isso aqui você sabe como chama? Jujuba. Jujuba, isso é mesmo. Era na minha época, hein? E o papai, como chama? Como é que você chama o papai? Não, esse, esse aí. Não, o papai, esse. Ô, filho. Ele não reconhece o pai. É, sou eu. Qual é o nome do papai, filho? Papai, fala papai. Qual é o nome desse homem que tá segurando você? É, melhor isso. Meu nome, qual que é? Rogério. Rogério. Ele ficou, ó, você viu que afetou. Afetou, afetou um pouco. Você tinha que perguntar quem era o cara que tá segurando ele. Não, pai, porque o pai, de repente, não sabe. Exato, né? Ele fala, eu não sei. Eu não sei. Ou sabe, né? Ou, ou, ou. Ele ficou confundido. Ainda tá aqui o mandíbulo. Nossa, eu senti uma maldade do mandíbulo agora. É, total. Brincadeira. Pergunta se ele me ama, essas coisas. Você gosta do papai? Sim. Gosta. E da mamãe? Também. Você gosta mais do papai ou da mamãe? Do papai e da mamãe. Tem um que você gosta mais um pouquinho, não tem? Eu... Ou é igual? Eu acho que você gosta mais do papai. É? Sim. É. Ou é da mamãe? Do papai e da mamãe. Tá vendo? Quem que é mais... Eu posso fazer a pergunta? Eu tenho que ser você. Pode, mas eu não, pode ser. Quem que é mais inteligente? O papai ou a mamãe? O papai. Quem é mais bonita? Não, é que eu já... É, já falou. Quem é mais bonito? O papai ou a mamãe? Bonito. Ou bonita? A mamãe e o papai. Tá certo. Quem tem o cabelo mais comprido? O papai ou a mamãe? A mamãe. Isso. Quem gosta mais de tomar banho? O papai ou a mamãe? Quem toma mais banho? A mamãe. Isso. Quem come mais? Quem que o prato é cheio de comida? Quem come mais? O papai ou a mamãe? Quem será aí, filho? Come mais. Você tá sempre comendo o papai ou a mamãe? Você sabe? Quem dá mais banho em você? O papai ou a mamãe? A mamãe. Essa é fácil. Quem dá mais bronca em você? O papai ou a mamãe? Quem fica mais bravo com você? O papai ou a mamãe? O papai. Olha que... Pai chato. É... O que você vai ser quando crescer? Vai trabalhar com o quê? O que você vai ser? É... Podcaster. Não, é... Comediante, né? Conta piada. Ah, é? E astronauta. Boa, da hora, hein? Cara, que legal. Conta piada onde? No? Espaço. No espaço. Pô, rapaz. Muito bom. Olha só. Não existe esse emprego que ele quer. Ele já tá vendo lá na frente que vai ter viagens... Não, porque imagina, são seis meses pra chegar lá. Alguém vai ter que divertir a galera. Vai ter que ir comediante. Ele vai ser esse comediante. Muito bom. Muito obrigado, filho. Muito obrigado. Palmas! Palmas pra ele! Quer ficar aqui? Quer ficar aqui ou quer ficar lá com o Paquito? Quer jogar lá? Então vai lá. O Paquito vai lá. Não, agora eu fiquei extremamente curioso. É papel, tesoura e pedra? É? Eu joguei em pôr. Caraca! Mas só perguntar um pouco. Criança é mais complicado, né? Porque criança normalmente fala a verdade já, né? É difícil eles mentirem. Ainda mais nessa idade. O problema maior da criança, que a gente percebe o seguinte, é nós adultos, né? Porque eles não mentem. Aí você pergunta assim, quem quebrou esse... É, ele fala. Aí você fala, fui eu. Aí o que você faz, como bom pai? Dá um tafinha na mão e fala, não faz mais isso. Aí ele percebe que falar a verdade dói. Aí ele começa a mentir. É. E outra. Sabe o que acontece? É o que eu tinha que ter feito com o mandíbula. Você tem batido na mão toda vez que ele fez isso. Olha que legal. Inclusive, na pós lá que eu construí, eu fiz questão de colocar pedagogia. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que a criança é um mini adulto. Sim. E não é. A construção de fala, a narrativa, a metáfora que a criança usa, ela é completamente diferente. Então, imagina que, que nem agora. Ah, é agora. É que não, é que ele é maior. Ele derrubou. Se você, se você pegar... Ó, quer ver? Filho, foi você que derrubou? Tá vendo? Sim. Sim. Ele falou a verdade. Olha que interessante. Pois o Paquito já colocava, ó. Não, já tava assim quando eu cheguei, né? É. As pessoas confundem, muitas vezes, a criação, a criatividade e o lúdico de uma criança com mentira. Como assim? Por isso que, muitas vezes, existem testes. Olha que legal. Tem amigo... Em real, né? Não tem? Amigo imaginário. Amigo imaginário e tal. E a criança faz essa compensação também, muito forte. Por exemplo, se ela tem poucos amigos e o ser humano, ele é um ser sociável e ele precisa de interação, se ele tem poucos amigos, ele vai criar um amigo imaginário. O cérebro, ele precisa tanto dessa interação que ele faz isso. Então, não é um desvio, não é menos ou é mais. Ele é simplesmente, de novo, o cérebro inconsciente precisa de... Compensação. Lembra do Wilson, né? Da bola. É. A Maria Eugênia, do Bambam. Porque ninguém conversava com ele e ele ia lá e começou a conversar com a Maria Eugênia. Inclusive, olha que interessante. Se você... Ele que já tá mais grandinho, ele tá com quanto? Quatro anos? Vai fazer cinco agora. Se você pegar um pouquinho menos, um três... Porque ele já sabe... Ele já começa a entender o que é realidade e o que não é. Eu até ia perguntar isso. Quando que vem essa virada? É nessa idade. Normalmente, começa a entender que existe papai, mamãe... Mãe e eu somos diferentes. Porque no início mesmo ali da criança, dos primeiros meses e tudo mais, até um aninho, até o estado egóico dela se confunde muito com o do pai da mãe. Como assim? Tanto é que se a mãe chorar, ele chora junto. Tipo assim, aí vê a mãe triste, ele fica triste. Vê a mãe sorri, ele sorri. Mas por quê? Porque ele tá repetindo. É o espelho. É o espelho. É o início de tudo. Eles são reflexos. É reflexo. É muito. Então, o estado egóico ali, ele não consegue entender. Porque é muito... O suprir é muito rápido. Então, tipo assim, choro, alguém vem cuidar. Tô feliz, alguém vem rir comigo. Então, se mistura demais. Agora, olha que interessante. Tá na sala. Aí não tem ninguém na sala. Só tá a criança lá de três aninhos. Aí você ouve o vaso quebrar. Que negócio. Você chega lá e fala assim. E aí, como o Jorge falou. Quem quebrou esse vaso? A criança já teve uma lembrança de que não é legal assumir. Ela, de repente, pra se livrar da bronca, vai apontar pra boneca. Ah, foi ela. E ela fala com toda a convicção. Foi o gato. E se você passar, ela vai passar que é verdade. Por quê? Porque ela tá na criatividade. Ela tá no lúdico. Ela não tem a consciência que aquilo é mentira. Você vê como ele já tá amadurecendo? Que na cabeça dele, ele não pode deixar nem você, nem a mãe chateado. É, você viu isso? As duas vezes ele gosta dos dois. Ele não quer desagradar, né? Ele não pode. Porque em alguma vez, ele deve ter falado com o papai. Eu falo, não, mas e o papai? Inconscientemente, alguém falou. Ah, mas e ele? Então... Ah, mas você não gosta de mim? Aí a criança falou assim. Eu tenho que gostar dos dois igual. Ele não pode. Você viu que ele repetiu duas vezes. É. Não, é igual. É igual. Muito legal. Legal demais isso, cara. É legal demais. E eu queria voltar pra aquele... O que a gente tá falando antes do aeroporto. Você falou que tem uma máquina que faz uma seleção prévia. Uma triagem. A gente não pode chegar a um ponto de uma inteligência artificial. A gente colocar tanto dado lá. Tanta coisa de informação sobre o indivíduo. Sobre as redes sociais que a gente tá dando informação a todo momento. E câmeras que estão filmando a gente chegar a um ponto que a inteligência artificial já vai saber se você tá mentindo ou não. Sabe? É muito mais do que humano. Eu acho que essa... Inclusive, o que a gente faz aqui é uma inteligência artificial. Mas eu tô colocando isso num nível absurdo. Eu creio que ainda não, porque é o seguinte. A máquina... A gente se assusta com a inteligência artificial pelo resultado dela. Então, hoje tem máquinas que são mais rápidas e mais precisas. Você cata o Watson da IBM. Ele é mais rápido e mais preciso pra diagnóstico, por exemplo, de doenças. Você dá os resultados sanguíneos e tudo lá. Dá os parâmetros. Exatamente. Ele fala, olha, é tal coisa. Faz petições e faz defesas e faz peças jurídicas muito melhores do que advogados principiantes. Só que a máquina, ela não cria. Ela só replica aquilo que já colocaram nela. Ela não... Ah, mas ela cria uma música nova. Existem máquinas que estão produzindo músicas, mas pegando trechos, inclusive, versos anteriores... Vinturas também. Pra fazer uma coisa... Mas aquilo, pra gente, parece que é novo. Mas, na realidade, é um mosaico de algo que ela já tem como certo. Você entendeu? Tipo, isso é música, isso é arte, isso aqui é... Agora, criar ainda é exclusivo do ser humano. Entender a subjetividade ainda é o ser humano. Porque a mentira é um detalhe. A gente acabou de falar pra você que ela não existe. É. Por mais que eu crie um robô, ele não vai conseguir entender o momento que ele tá tenso. Que aí a gente vai ter que fazer um cálculo diferente. Do momento que ele tá mais relaxado. Quer dizer, por mais que eu coloque de... Ele não entender, você fazer de novo a pergunta pra sugestionar de outra forma. Quer dizer, são situações que eu torço pra que isso não ocorra, tá? Eu acho que não dá. Porque assim, a parte mecânica é óbvio que a máquina... É o que eu não falei. Eu posso tentar ver a pupila, posso tentar ver a respiração. Eu posso tentar ver se ele tá ruborizando ou não, porque dá pressão sanguínea. Mas a máquina vai ser mil vezes melhor do que eu. Mil vezes melhor. Então a parte de métrica, aí eu concordo. Então, por exemplo, o cara mexeu ali um milésio... A máquina vai ser... Então, pra isso, a máquina vai conseguir fazer. Detectar mix de pressões? Já tem softwares excelentes pra fazer isso. Então o cara, de repente, deu uma mexida. Então a parte mecânica, a máquina vai fazer muito bem. Agora, subjetividade, o cognitivo comportamental, entender o que é lúdico e o que não é. A máquina não entende o que é lúdico. Você falou, se eu falar pra você, você é amargo como um limão, a máquina vai... Opa, e aí? Você entendeu? Como que você vai... É, tem máquina já fazendo poesia, mas aí você fica também alimentando. De novo, ela alimenta, pega tudo e ela vai entender. Ela consegue criar, é isso que eu tô dizendo. Tudo você consegue, mas vai precisar ainda do homem, né? Porque é aquele start final, que nem a petição. Ele tem tudo. Só que a lei, ela é ambígua. Ela tem uma jogadinha que tem que ser aquele advogado que tem a experiência, que tem a malícia. E outra coisa, ele tem que convencer um outro ser humano. Não é só escrever. Ele tem que convencer o juiz. Aí eu faço uma peça maravilhosa, mas eu não tenho verbalização na hora da audiência, vou perder a ação. E o que é mais legal, seres humanos são falhos. Isso. Isso que é fantástico. Você não pode deixar que a máquina, o cartesiano, o preto ou branco, o sim ou não, o binário... Por que que acontece? Num dos meus treinamentos, eu recebi um juiz. Isso, cara, mudou minha vida completamente. Eu ficava muito pé da vida com a justiça. Você já ficou pé da vida com a justiça? Já. Eu ficava muito pé da vida. Já ficou, Lênin? Pé da vida com a justiça? Eu ficava muito pé de a vida com a justiça. Roubaram o carro dentro de uma garagem e eu quase tive que pagar ainda o carro pro cara. O seguro do cara não pagou quase nada. Agora, o que o Jorge falou, são seres humanos. E a gente viver com a falha, viver com o erro, viver com a mentira, até viver com a mentira é importante. Imagina, tem até aquele filme, né? O Primeiro Mentiroso. Porra, é um saco. Imagina você viver só da verdade. Imagina você chegar e falar assim, pô, Ricardo, você viu meu cabelo? Eu falo assim, tá uma bosta o seu cabelo. Você vai falar, pô, Ricardo, mas eu fiz... Nossa, a barba tá nojenta. Não achei... Parece bombril essa merda. Tá aproveitando pra falar a verdade e colocando como exemplo, tá vendo? Essa barba tá... Parece um bombril, cara. Aí você vai falar, pô... Você vai falar assim, você viu? O Dr. Halsey, né? Aí você virou pra mim e falou, Ricardo, você viu como tá? Aí eu falei, tá. Mas você viu no final da série, ele foi melhorando, né? Então é legal. Ele foi virando um ser humano. Foi que nem a Karol Conká também. Ela veio aqui no começo, ela falava a verdade e aqui ela já aprendeu a... Ela falou sobre isso. E aí, ela tava falando a verdade? Ou ela aprendeu? Então. Ela mesmo falou que aprendeu. Só fechar. Ela falou, eu tinha vontade de falar a verdade e hoje em dia eu penso duas vezes, não é? Antes de falar. Ela aprendeu. Agora só pra fechar da justiça, que me deu um... Ah, tá. Sabe, deu uma mudança na minha cabeça. Esse cara foi um aluno meu. Depois, inclusive, ele falou, cara, você precisa levar isso lá pro... Fiquei muito feliz que eu dei aula lá pros juízes, mas ele me ensinou muito no sentido de... Ele falou assim, Ricardo, seguinte. A justiça não é pra fazer justiça. É pra vivermos em sociedade. Ué? Aí eu falei, como assim? Como assim não é pra justiça? Então vamos lá. Olha que interessante. Imagina... Eu fico até meio receoso quando eu falo desse exemplo, porque são exemplos muito, muito fortes. Mas vamos lá. Imagina que o meu pai mata o seu filho. O que você quer que aconteça com o meu pai? Seja preso e você... Imagina o seu filho que acabou de falar que te ama e tudo mais. Meu pai mata o seu filho. Qual é a vontade que você quer que meu pai morra? Morra. Não é isso? É. Agora, o que eu quero pro meu pai? Cara, foi uma fatalidade. Peraí, eu quero perdão pro meu pai. Meu pai é um cara bom. Sempre foi bom a vida inteira. Então, o que eu quero? A absolvição do meu pai. O que você quer? Que ele morra. Sabe o que vai acontecer? Vamos usar a justiça pra que nós consigamos viver em sociedade. A justiça não vai ser boa nem pra mim, nem pra você. Ah, entendi. Não vai dar a justiça que você quer, não vai dar a justiça. Você entendeu? Ela não vai ser. Faz sentido, né? Ela simplesmente vai cumprir uma lei que nós determinamos como algo mediano, nem pra mim, nem pra você, pra que nós consigamos viver em sociedade, mas não pra fazer justiça. Olha que interessante isso. Porque eu nunca vou achar que aquilo foi legal. E você nunca vai achar que aquilo foi legal. Mas a gente vai continuar vivendo em sociedade. Porque o que é justiça? É abstrato. É. Boa. O que é justo pra mim. O Jorge tava contando uns casos muito legais, né, Lenny? Você tem que falar, viu? Conta, conta. Conta. Conta esse da... Que o cara lá... Você provou que a mulher tava sendo fiel e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. O Jorge tava contando uns casos quando chegou aqui. Aquele que o rapaz jogou fogo, né, Lenny? Eu só queria perguntar uma coisa que tem a ver muito. A gente vê muito em filme, quando a gente tá assistindo e eles tão falando de polígrafo, sei lá, tão passando o cara pelo polígrafo, que pelo menos lá no FBI, você não pode usar isso no tribunal como prova contra a pessoa. Eu queria saber, só antes da gente entrar nesse ponto, como funciona na maioria dos países se é assim mesmo, e você falou que trabalha em empresa também, se a empresa tem isso como uma prova que ela possa usar, ou se é mais o que vocês falaram, um processo de triagem pra passar ali pra... O que que acontece? O Brasil, depois da época de 64 pra cá, ele participa de um tratado de São José. Você não pode fazer prova contra você mesmo. Porque antigamente, colocava o carro no pau de arada, descia o cacete no carro, o carro falava qualquer coisa, sumia qualquer coisa. Então, eu não posso colocar um aparelho que eu vou dizer que você tá mentindo e vou te condenar por causa disso. Então, foi se tirando. Nos Estados Unidos é assim também? Nos Estados Unidos existe cidades que trabalham com polígrafo, mas não quer dizer que o polígrafo é a última ferramenta. Ele é um caminho pra você buscar a verdade absoluta. Ele vai entrar num conjunto... Ele vai entrar num conjunto... Ele é mais um elemento de prova. Entendi. Claro que ele vai pesar, porque se você tem... Por exemplo, se você tem noção... Eu não sei se no Brasil, mas toda a companhia aérea, todos os pilotos são obrigados a passar pro polígrafo mesmo. É mesmo? Porque a gente tá dando uma máquina... Você viu o que aconteceu em 11 de setembro. Quer dizer, você tá dando uma bomba na mão de um cara. Então, é muito necessário você saber qual o grau dessa pessoa. Muitas empresas queriam usar nesse nível de você selecionar. Mas no Brasil ficou meio estranho as coisas, porque tudo agora tem que ser politicamente correto, você entendeu? Porque, por exemplo, o cara só porque o cara roubou 10 vezes, não quer dizer que ele vai roubar 11. E eu sou obrigado a contratar o cara na minha empresa, você entendeu? É umas coisas meio... É, absurdas. Você entendeu? Que você não tem peso. Quer dizer... Então, o que acontece? Quando você faz um trabalho desse tipo, é pra te dar mais uma noção, mais um norte pra você seguir no caminho. Por exemplo, uma empresa, por exemplo, ela quer mandar embora a pessoa, mas por justa causa é uma coisa muito pesada. Então, ela tem uma necessidade de fazer. Então, por exemplo, hoje, até usando o direito, né? Se você for na delegacia e falar que matou um cara e mostra onde está o corpo, você vai ter que ser julgado e vai ter que ser feito toda a investigação. Porque você pode saber disso e você tá cobrindo alguém. Foi seu filho que matou. E você vai assumir aquela culpa. Então, você tem que... Tudo você tem que levar dentro de uma norma, né? Porque senão você não vive em sociedade. Vou te dar um furo que eu não fiz. Lembra daquela juíza? Acho que ela chama Elizabeth. É uma juíza do Rio de Janeiro. E ela tem vídeos no YouTube. E ela trata de menores. Então, ela pega lá, tipo um... Eu não sei como... A Febem. Tem outro nome agora, né? E é do Rio, inclusive, lá. Então, ela... É tipo uma audiência ali de... Sei lá. Quase uma audiência de custódia. Vamos liberar ou não o infrator? Então, ela começa a entrevistar. E ela é bem durona. E aí tem o promotor e tem ela. Aí, às vezes, o promotor... Olha, juíza, você daqui... Ele fala... Pô, mas o que você fez? E ela é carioca? É. Pô, mas você tava lá no balifunk? Sua mãe trabalhando? Seu pai trabalhando? E você lá no balifunk? Você acha que isso é legal? E aí apareceu um menino lá. Que vai corroborar com o que você tá falando. Até arrepia, cara. Eu não fiz ainda essa análise. Quer dizer, eu não fiz assim publicamente. Mas eu já fiz ela particularmente. Tava a mãe. Porque normalmente tem a mãe. Normalmente é a mãe, né? Porque dificilmente... Você não sabe nem quem é o pai. Dificilmente. Então, tava a mãe. Cara, até me arrepia, cara. Tô todo arrepiado aqui. Se eu estiver falando aqui, acho que... Cara, me emociona pra caramba até. Talvez até chore, né? O que que acontece, cara? Ela começa a falar pra um menino. O que que aconteceu? Não, eu matei meu pai. Mas por que você matou seu pai? Não, porque ele me espancava. Como assim ele te espancava? É, ele me espancava todo dia. Mas todo dia? Todo dia. E como é que foi isso? Não, foi assim, assim, assim. Mas ele tentou esfaquear. É, ele tentou. Mas você meteu a cabeça na parede. É, meti. Depois eu enfiei a faca nele. E aí ele falou, mas me conta essa história direito. E ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Aí ele pergunta pra mãe. É isso? E ela fala, não. O pai dele foi sempre muito violento. Ele te batia sempre? Eu sempre vi ele bater na minha mãe. Tudo levava a crer que o menino realmente não aguentou as pancadas e matou o pai. Só que quando ela começa a perguntar sobre aquele dia, eu começo a ver incongruência. O que eu acho que aconteceu ali? A mãe não aguentou as pancadas e matou o pai. E o moleque assumiu porque ele é de menor. É um série na Netflix. Olha que doideira isso. Esse documentário tá na Netflix. Cara, pra mim, ele assumiu pra salvar a mãe. Tanto é que a mãe, você olha pra mãe, ela tá numa... Porque é o seguinte, se a mãe vai presa... Sim, e ele? E ele? Acabou. Já é difícil sem... Eu tive essa mesma impressão. Você teve? Cara, ele assumiu o assassinato da autoria da mãe. Tá no YouTube. Se alguém buscar lá... E aí treinaram a historinha toda pra... E ele ficava muito assim, ó. Pergunta pra mim como foi o dia. Eu sou o moleque. Você acordou e fez o que naquele dia? Eu acordei. E depois? Depois eu fui pra escola. E tava tudo certo na escola? Tava. E depois, quando você volta da escola e chega em casa, o que você vê? Meu pai. E aí você falou o que pro seu pai? Ele bateu em mim. E aí você fez o que? Matei ele. Nossa, e que hora você bateu em mim? Então, era muito assim. Ele ficou assim. É, é. Você acha que... Ah, é? Ele tava dormindo. Mas, cara, na realidade, ele acho que ele não aguentou. Ele pegou mais uma vez o pai batendo na mãe. Era muito direto. Era muito... Foi? Foi? Fui eu. Fui eu. Ele tava muito desesperado pra dizer. Fui eu que matei. Foi assim. Isso. Minha mãe não viu. Minha mãe não sabia. Minha mãe não pôde acudir. De imediato. Entendeu? E muito assim, ó. É, 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 é. Ele tava desesperado pra assumir. Entendeu? E a mãe extremamente angustiada, fechada, tipo... Você entendeu? E eu falei, cara, esse moleque... E foi, corroborou com o que o Jorge falou. Muitas vezes... Esse caso tá em que pé agora? Nem sei. Isso é antigo. É antigo. Mas o moleque... Ela deu. Ela deu. Ela deu a condição absorvida. Ele disse, porque foi tipo legítima defesa. Ela deu legítima defesa. Esse seriado é legal assistir. É até uma série. É até na Netflix esse documentário. É um reformatório infantil. Alguma coisa assim. E tem um caso similar também de uma menina. A menina... Ela furtou... Vai, uma bolinha de goma. Coisa banal. Então, tava dando como... Ia liberar pra... Porque é um furto muito baixo. Então, ela falou o seguinte. Você aceita... Você... Tipo assim. Você pedir uma desculpa. A gente vai dar um perdão pra você. Tem um nome lá na lei. Então, se você aceita... Você... A menina falou assim. Mas... E se eu não aceitar o perdão? Continua o processo. Eu lembro disso aí. Mas você vai pra casa. É. Não, eu não quero ir pra casa. É. É melhor ficar lá no reformatório que em casa. Caramba. É. Aí a juíza... E tem uma que a... E a juíza percebe. É. Que é o seguinte. É um outro caso. Mesma coisa. É... E se eu não aceitar... Se eu... Que realmente eu... Ela falou assim... É... Você vai ficar aqui. Aí a mãe fala... Não. É. Não. Tipo... Aí ela para e fala... Você tá vendo o que você tá fazendo com a sua mãe? E ela... Mas filha... A senhora trabalha? Eu trabalho. Trabalho 12 horas por dia. Tal, tal, tal. Tenho dois empregos. Blá, 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 blá. Ela virou pra ela e falou assim... Você não quer voltar pra tua casa? Só pra ajudar da tua mãe, né? Ela se ligou que a menina... Ela ia absorver a menina. A menina não queria ser absorvida. Porque ela queria judiar da mãe. Caramba. E a mãe desesperada. E fazendo tudo pra menina. E se eu não me engano... Ela... Nesse caso, acho que ela... Ela falou assim... Ah, é? Então você vai ver o que que ela... Você acha que é... É colônia de férias? Aí falou... Mãe, sua filha precisa prender. Você tá passando pano na... Na cabeça dela. Sua filha precisa prender. Ela vai. E pode ficar tranquila. Que daqui a um mês, ela volta aqui... E a gente vai conversar. Dite feito. Passou um mês. E aí, gostou? Não, eu quero voltar pra casa. Então você vai respeitar tua mãe. E não sei o que. E pá, 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 pá. E na série mostra como que é lá dentro. Como é que eles são tratados. Entendeu? Quer dizer, então... Que nem aí, por exemplo. Você para pra olhar... Essa juíza. Você imagina como que é esse ser humano? Como que é a vida dela? E ela tem que analisar. Na hora. Então, é. E é aí que entra. Então, você ter o polígrafo. Você ter a linguagem silenciosa. A gente tá dando recursos. Para que esse ser humano tenha mais capacidade de julgamento. Ou para que a pessoa perceba o que tá acontecendo. Seja no mundo corporativo. Seja como a gente tá... Bá, vamos lá. Se tudo fosse protocolo. Se tudo fosse científico. Por que que a Suzane Hittoffen tem três dizendo que ela é psicopata e três dizendo que ela não é? Que protocolo científico é esse, então? Exato. É a subjetividade do ser humano. Não tem como. Você não pode tratar o ser humano como uma máquina computadorizada. É isso aí. Ele vai ter variações. Tanto é que são variações. Ele tem um espectro. Variações. Não tem tipo assim. Meu cachorro é marrom. Às vezes a pessoa faz isso comigo. Vê se eu tô mentindo. É. Meu cachorro é marrom. Fala assim. Não sei. Não tem como. O que eu falo? Mentira bobinha, você pode contar até amanhã. Que não vai ter um aparelho no mundo que vai descobrir. É. A mentira tem que fazer mal. Falar em mentira, vamos testar mais o mandíbula aí. Vamos lá. Vamos lá. Quero ajuda dos dois aí também. Cuidado que vocês não vão perguntar. Mandíbula, vamos dar o contexto. O mandíbula trabalhou aqui, né? Trabalhou um bom tempo aqui. Sim. E na minha opinião foi super fiel. Tratou bem os convidados. Mas a minha dúvida é, e a dúvida de todos nós, é se ele anda passando informações para outros podcasts. Então aí conduz essa... Os dois podem conduzir esse interrogatório para saber se ele está sendo fiel pós saída do nosso podcast ou se ele está sendo infiel. Eu posso só dar uma dedo? Claro. Você viu qual que é a sua dúvida se ele está sendo infiel? É, traidor. Quando você falou que ele sempre foi fiel, deu mentira. Você entendeu? Porque você tem essa dúvida. Como que você pode afirmar? É verdade. E está certo, mas eu nunca tive essa certeza. E agora? Não, não, mas vamos lá. Vamos arrancar dele. Deixa eu fazer só umas perguntas. É ele fazendo frio. Sério? Olha qual é a humanidade. Agora... Suando frio. Quando que você começou aqui no Inteligência? Em março do ano passado. E olha que interessante que o olhar dele foi justamente para o lembrado. É. Você entendeu? Entendi. Ou seja, é muito interessante isso. Foi buscar lá. Foi buscar, né? Talvez ele foi buscar até a imagem de quando ele estava começando, alguma coisa assim. E você... Você já conhecia o Vilela? Não. Não conhecia o Vilela? Não conhecia. Qual foi os personagens ali que você mais curtiu? Vai pontuando, viu? Você não conhecia. Qual foi os personagens que você mais curtiu? Ah, eu não conhecia pessoalmente. Ah, olha lá. Já? Porque tinha dado mentira, né? Tinha dado mentira. Das entrevistas, qual foi aquelas que você mais curtiu? Ah, acho que antes de eu entrar, acho que do Danilo Gentili foi show de bola. Do Ricardo Ventura foi show de bola. Por incrível que faça, ele não mentiu. Não mentiu. Ele gostou. Sempre se fala nome. Só pensa. E tipo assim... Tá. É, mas aí vai servir pra mim, vai servir pra você. Peraí. A entrevista com o Pablo Marçal, você estava aqui? Estava. Foi legal a entrevista ou não? Não. E aí? Fala a verdade. Não sei o que aconteceu, mas... Tá bom. Ele teve um caso muito sério aqui. De assédio. De talaricagem. Vamos ver se é verdade isso. Você se sentiu incomodado quando aquele entrevistado deu em cima da sua garota? Bastante. Verdade. Verdade? Tá. Agora... Esse entrev... Não... Vamos lá. Pode deixar. Esse entrevistado que deu em cima da sua namorada... É atual. Atual. Namorada. Foi o Rodrigo Capela? Foi. Você viu, cara? E aí? Não foi. Ah! Eu vou comprar esse software, cara. Cara, é impressionante. Eu tô desse lado aqui, ó. Nossa, esse negócio funciona. Cara, você viu isso, velho? A gente não falou nada pra ele. Como assim? Não tem quem mesmo. Eu tô vendo aqui, cara. Você mentiu pra gente, mano. Eu? Olha lá, você viu? Deu de novo. Mentiu. Deu de novo. Deu de novo. Pode ser, então... Me corrija, se eu tiver errado. Eu tô com medo dessa máquina. Peraí, uma coisa que eu quero deixar claro é que aconteceu. Tá. Isso é verdade. É verdade. Então, primeiro, aconteceu o assédio. Aconteceu a talaricagem. Aqui e ao vivo. Aqui e ao vivo. Mas ele disse que foi o Rodrigo Capela e talvez não seja, então. A máquina disse que não. Eu acho que... Ou ele confundiu o nome. Eu vou fazer outra pergunta. Ou ele pensou em outra pessoa. Aconteceu mais de uma vez a talaricagem? Sim ou não? No mesmo dia, sim. Não, no mesmo dia. Não, não. Quantos convidados estão falando? Não. Aconteceu. Ele achou que alguém já deu em cima. Então, é que ele ficou em dúvida. Ah, é. Até porque foi assim um... Não. Foi... Sem ser ao vivo, alguma outra vez, tentaram... Não. Fora daqui, fora daqui. Ah, fora em outro lugar, sim. Entendeu? Tá. Eu não fui muito específico. É. E qual foi o seu sentimento quando aconteceu a talaricagem na hora? Ah, um pouco de raiva e desconforto. Tranquilo. É. É... Você percebeu na hora? Na hora. E ela falou o que pra você? Ela falou na hora que a gente saiu daqui e aí ela comentou comigo. Se eu tinha percebido. Ela sacou também. Sacou na hora também. Você já sentiu o pênis do Paquito? Não. Não. Não era o pênis? O que era aqui no braço? Não. Você falou... A mão no meu ombro. Não, não, não. Em algum momento você já sentiu... Aquela história... Em algum momento você já sentiu o pênis do Paquito? Conta essa história que você contou pra gente. Que você tava jogando lá. Posso contar o contexto. Não, não. Não, não. Contexto não. Eu quero saber o seguinte. É, é uma pergunta direta. É. Você tá no interrogatório. Porque a resposta tem que ser direta. Você já sentiu o pênis do Paquito? Nas costas da minha mão. Pura verdade. Pura verdade. Você estregou mesmo? Não, eu não estregou. Depois você vai passar pelo polígrafo também. Dá o contexto agora. É, eu tava jogando o fliperama, que eu vim aqui um mês atrás. E eu não tinha visto o fliperama ainda. Estava jogando, aí com a mão no botão na lateral. E veio o Paquito e roçou a minha mão pelo lado do fliperama, assim. Na caruda. Na caruda. Ele roçou o quê na sua mão? Do nada. Do nada. Não ofereceu café, não ofereceu água, nada. Ele ofereceu amor, né? Ele já tinha falado do babão, da carona com o babão. Aí eu tava de boa jogando, ele veio dar uma passada na minha mão. Um no ônibus quando você tá aqui. Cai, né? Um no colo, né? É. Rapaz. Tipo um mendigo do amor. Tipo um mendigo do amor. Chegou, já. Falou assim, vamos fazer um pega na... E é um barato, né? Ele é sangue ruim. Agora, porque ele tá falando do outro, ele tá confortável. É. Quando é dele, ele fica serião. Mas quando é do outro, ele tá uma leve, leve. Vamos voltar ao caso do assédio, da talaricagem. Eu percebi no dia que aconteceu que o convidado talaricou você e sua mulher ou não? Não. Ah, imprecisão aí, né? Faz de novo a pergunta. Talvez eu não tenha feito a pergunta direito. Eu quero saber se ele acha que eu percebi quando tava acontecendo. Ele percebeu? Eu acho que não. Agora... Você tá vendo? Isso aí é um... Ele acha. Ah, é? Ele não tem como... Não, e você viu que aqui ficou bem... Agora, quando você perguntou, deu mentira. É. Quando eu perguntei o quê? A pergunta pra ele, deu mentira. Talvez tenha sido depois. Mas porque eu sabia e mais quando... Você percebeu ou não? Eu percebi. Você percebeu? Sim. Mas você só veio falar quando eu comentei depois. Sim, sim. Então, mas na hora que você fez a pergunta... Então, aí eu não sabia. Você ficou desconfortável que você percebeu. Porque eu achei que era zoeira do cara. E eu achei que ele não tinha levado na maldade, entendeu? Eu comentei isso. Comentou, comentou. Você achou que foi zoeira do cara? Eu achei. Não. Você não achou? Depois eu achei que não. Depois que eu chutei todos os detalhes, eu falei... Você viu assim... Filha da... O convidado sabia que ela era sua namorada? Sabia. Mas ele soube antes ou depois? Antes. Será que? Tá impreciso, né? Não, mas eu posso contar o conteúdo. Vamos lá. Você apresentou pra ele como sendo sua namorada? Não apresentei. Não, calma, calma. Ele perguntou. A hora que ele chegou, ele falou... Vocês são namorados? Eu falei, somos. A hora que a gente chegou, a gente tava conversando com ele antes de você descer. É verdade ou é mentira? Então, tá uma imprecisão. É que eu só tô olhando aqui. Agora eu tô... Eu não sei, viu? Tô falando. Olha lá. O cara ia falar desse jeito. É. Você tá com a larica, assim. Mas ele... A piada... Não tem... Agora eu olhando. Como é que foi? Fala aí. Como é que foi no dia? Ele chegou, aí a gente faz a sala pro convidado. Eu falei, essas coisas começaram a puxar um papo com ele. Aí ele perguntou, pô, vocês são namorados? Eu falei, somos. Aí continua o papo normal. Mas você falou, somos. Aí você falou, somos. Não. Efetivo, não. Com convicção. Somos namorados. E ela falou... Você vê que ele mudou pra dando a narrativa até de lembrar? É. Quando ele lembra, ele só lembra. Ele se colocou na cena. É. Eu tava aqui, ele chegou, eu apontei. Você acha que tem uma inconsistência? Você acha que ele não tem certeza exata dos fatos? Não, mas... Será? Ou levou com uma brincadeira. A cabeça às vezes muda o... Ele chegou meio daquele jeito assim, vocês são namorados? Você gostou da voz, né? A voz ficou próxima. A Pela não fala assim, mas tudo bem. Não, mas... Vocês são namorados? E aí? Não, e aí... Foi exatamente... Foi, ficou claro. Não, tanto que ele dá em cima sabendo. Porque ele... Uma das coisas que ele fala é sabendo. Ele faz um comentário falando da namorada do outro e... Mas agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver aí. Não há a menor possibilidade de ter sido só na zoeira e vocês terem entendido errado? Ah, é difícil falar com 100% de certeza. Eu tenho 98% de certeza que foi na maldade. Mas tem a possibilidade. A sua namorada, o que ela falou pra você? Ela também achou que foi na maldade. É, e ela falou isso mesmo. E ele foi pro sinestésico e ficou até chateadinho porque... Chateadinho. É, é... Isso dá até um estresse. Ele não gostou mesmo. Não gostou. Não, ele ficou putaço, cara. Não, e ele não gostou que a namorada não gostou. E ele se inflama até quando ele fala. Não, ele queria... Ainda bem, né? Com esse shape, ele queria dar um pau no cara. Com esse shape. Nele eu dava um pau. E ele tem um 1,85. Vai lá, vai lá. De novo, você bateria nele? Fácil. Ele ia bater com a cara, mas ele ia... É, mas é verdade isso. Ele tem esse sentimento. Não, tem. Tem. De agressão, tem. Tem. Cara, isso não faz bem. Esse sentimento não faz bem. Isso faz mal pra gente, mas... Ah, mas não adianta ter um sangue de barata também, né? A gente tem que... É que o humor, né? E aí, aproveitando, você vai agora a pouco. Ele falou do teu cabelo. É... Foi a pura verdade. Exato. Exato. Você tava medindo enquanto ele tava falando. Mas essa história tem mais desdobramentos? Isso ou não? Não. Tem. Não, não tô falando assim. Tem. Tem. Na realidade, ele deu uma... Ele fez a boca da vergonha, shame, incapacidade. Tipo assim, foi algo que não... Não, não tô falando assim. O desdobramento teve aqui por muitas semanas. Você entendeu? Talvez... Ficou... Ele se sentiu incomodado, envergonhado com essa situação. Até porque muito... Eu acredito que... Imagina, ele trabalha. Ele era um funcionário da situação. É. Ele vê o cara chavecando a mina dele. Ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Ele não pode... Entendeu? Ele deu o dedão e falou. É. E isso trouxe vergonha, incapacidade, incompreensão. Por isso que você saiu daqui? Não, não. Não, se fosse por isso, ele demorou muito tempo pra tomar essa decisão, né? Isso aí foi... Não, não. Porque isso aí deixou ele bastante amargurado e isso é uma coisa que até hoje tá nele ainda. Tá ainda? Já foi resolvido, não foi? Não. Não, não foi. Não, não foi porque eu nunca conversei com o cara depois. Ah, verdade. Tá, mas você, se fosse conversar, você ia conversar numa boa? Então hoje temos uma surpresa aqui. Entra! Entra! Talarico! Aê! Já pensou? Se tivesse os negocinhos aqui... Tá, não tá. Hoje não tá, né? Hoje não tá. Ainda ele tá amargurado. Mas o que eu falei de desdobramento é... Teve uma semaninha, duas semaninhas assim de... Dela ficar chateada contigo de você não ter falado nada ou não? Não, ela ficou brava na hora, mas depois foi contar pra tu. Foi tirar vantagem que um famoso deu em cima dela, né? Não! Opa! Isso é na cara de pau, ó. Na cara de pau. Opa! Tá certo. Pra mim é... Não rir não, é trágica. Não rir não. Sem mais, sem mais, Meretíssimo. Pra mim, já deu aqui esse assunto. Alguém quer mais alguma pergunta? Paquito não fez nenhuma pergunta aí. É a sua vingança. Ah, a pergunta é aquela que a gente ia fazer no começo, né? Que é se o Mandíbula já passou convidado nosso pra outro podcast. Pro podpá. Pro podpá. Pro podpá. Mão gelada. Mão gelada. Pega a mão dele. Eu tô... Não, mas eu tô no ar... Não, eu ia fazer uma pergunta. Não, peraí. Você vai gostar dessa pergunta aqui, ó. Peraí. Você vai gostar dessa pergunta. Mão gelada. Ó. Você não passou. Eu tô com frio mesmo. É. Você não passou. Mas você foi assediado pra isso alguma vez? Não. Já foi. Isso eu senti. Ah, eu senti também. Senti. Já foi. Não. Você até por questão profissional. Não passou. Mas você... Mas você... Houve essa possibilidade. Alguém jogou uma semente. Sempre tem aquela coisa do, pô, o cara foi aí sem como passar o contato. Então, isso eu senti. Que você já tinha sido assediado. Ah, não. Isso tem sempre. Isso é direto. Mas falar assim, pô, sei lá, vem pra cá pra... Não, 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 não. Mas aquela coisa tipo, ô... Como que é lá? Telefone. Você tem o telefone de todo mundo que vai lá? Ah, como é que é isso aí? Sim, sim. Isso sempre tem. Tá. Então agora vamos... Vamos empurrar essa linha um pouco mais pra frente? Vamos. Câmera no mandíbula. Câmera no mandíbula. Mandíbula. Lente da verdade. Você já sentiu atração por alguma das convidadas que passaram por aqui? Não. Já. É óbvio que essa é a maior mentira deslavada. Mas calma, mas calma, mas calma. Não, 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 não. Não, pera aí. Eu vou continuar ainda a pergunta. É biológico a coisa. Não é intencional. Calma. A segunda pergunta é... Olha a boca. Não, não, não. É que eu ia falar. Ele tá hiper nervoso. Tá, então explica antes. Não, não. Mas você tem que especificar o que que significa. Porque... Não, sentia só... Pô. É. Já. Pô. Se eu não tivesse namorando, eu pegaria. É. Já, já. Mudou. É. É verdade. É. Eu vou falar um nome. Aqui. Cara, você vai matar o... Eu sei que eles já conversaram sobre isso. Então é tranquilo. Mandíbula. Se Carol Dias... Meu celular tá vibrando. Se Carol Dias... Se eu ligasse agora e falasse... Mandíbula, eu quero você. Você falaria sim ou não? Agora? Agora. Agora? Agora. 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 Nesse minuto. Carol Dias, ex-Paniquete. Agora, meu, manja tudo de finanças. Tem um canal absurdo. Tem um podcast com o irmão. Carol Dias, que veio aqui. E que acelerou o seu coraçãozinho. Depois você dá o contexto. O que é a Carol Dias no seu universo. E ela falasse... Quero você agora. Pequeno Mandíbula. Pra minha vida. No meu coração. Pra sempre. Se ela falasse com essas palavras, eu hesitaria. Mentira. É óbvio que é mentira. Por quê? Que louco. Como assim? Com essas palavras, eu ia até... Eu ia caguejar. Eu ia ficar sem palavras. Mas agora dá o contexto. Que você não conseguiu dar no dia para ela. Da Carol Dias. Aqui, eu fui jovem. Na época do Pânico, na TV. E a Carol Dias era uma dos paniquetes do Pânico. E acho que era a mais bonita de todas. Fala o que você falou pra mim. A mais bonita de todas. E que você nutriu... Ah, sim. Aquela paixão platônica. Durante algum tempo. Só tô falando isso porque ele já conversou isso com a namorada. Então, eu não tô rebelando nada. Né? Sim, sim. Com certeza. E aí... Agora, a pergunta que não quer calar. Você disse que sim, se ela falasse essas palavras. E sua namorada aceitaria uma pulada de cerca com a Carol? Com certeza. Não, não. Não. Eu já tentei conversar sobre isso. O quê? Não, não, não. Calma. Não, não, não. Não, não. Altas revelações. Vamos até soltar o que foi. Ei, vamos fazer um trial. E foi legal ele falar isso porque deu uma inconstitência. Então tem alguma coisa. Não, o corte vai ser. Mandíbula estimula um trial. É. Trisal. 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 Com a namorada e Carol Dias. Essa explicação eu quero que você nos dê. Não, não, não. Porque a gente tem uma brincadeira que a gente fala o seguinte. Cinco famosos de Hollywood que você... Não dá certo as brincadeiras. Para com isso, mandíbula. Não, não, não. Deixa eu terminar. Que você faz uma lista e se um dia pintasse a oportunidade, você podia ir na fé que não ia ter problema. Tá. Parte famosa de Hollywood. Entre os dois. Hollywood. É, Hollywood que é um nível inalcançável. Aí um dia, o que eu falei? Que eu já conversei sobre isso. Um dia eu falei, e se a gente pudesse escolher três do Brasil? Aí ela já cortou na hora. Ela falou, não, de jeito nenhum. Claro. Porque aí é possível. Aí é possível. Não, no seu caso, claro. Sabe o que me lembrou? Eu acho que ela não cortou. Sabe o que me lembrou? O casalzinho, né? Estava ali na praça. Aí ela falou assim, a moça falou para o rapaz, né? Ela falou assim, amor, você me daria as estrelas do céu? E falou, claro que eu daria as estrelas do céu. Amor, você me daria todas as conchas do mar? Claro que eu te daria todas as conchas do mar. Amor, você me daria a sua coleção de tampinhas? Você tá louca? Eu gostaria de fazer uma troca agora. Eu gostaria que o Mandíbula fosse no local do Paquito e o Paquito viesse aqui. Então, o Mandíbula aproveite agora nas perguntas que vamos colocar. Cantando e girando. Paquito, venha. Depois você volta. Cantando e girando, Paquito. Vem pra cá. Vem pra cá, Paquito. Cantando e girando. O Paquito já ajeitando. No seu cabelo feito na chapinha, bigode na régua. Bigodinho na régua. Então, vamos lá. Tem que dar um jeito aqui. Lene e Mandíbula. Só dá uma calibrada. Isso aqui é? Isso é Jujuba. Jujuba. Esse? Esse é o macaco. Tá. Onde você nasceu? Nasci em São Paulo. Capital? Capital. Quanto ano você tem? Eu tenho 20. Tá bom. Mostra a tatuagem que você fez. Vou mostrar essa daqui. Não sei, o Lene fala aí. Ah, mas eu quero ver também isso daí. Vamos ver se pega essa daqui, Lene. Vai pra cá? Olha. Aí, ó. Fez mesmo? Ele fez, cara. Abre seu microfone enquanto for falar. Ah, tá ali, ó. Achei. O Paquito, você se arrepende? Não. Tem certeza? Tem, tem. Não se arrepende. Olha. Esse vestiu a camisa mesmo. Vestiu mesmo. Parabéns. Então, deixa eu dar o contexto aqui. Paquito está com a gente há quanto tempo, Lene? É, eu acredito que ele está há uns quatro meses. Desde o começo de fevereiro que eu entrei. Ele mentiu pra gente logo de cara. Vamos deixar claro? Vamos deixar claro. Eu devia ter passado o polígrafo antes. Porque qual foi a primeira... A exigência que eu fiz pra contratação do estagiário. Qual foi? Que morasse... Morasse perto daqui. Exatamente. Mandou um currículo pra mim com endereço. Com endereço. E esse endereço era perto daqui? Exatamente. E ele morava nesse endereço? Não. Então, já temos assim. Então, agora a primeira pergunta. Posso? Pode. Você mentiu deliberadamente? Você queria enganar a gente que morava perto? Ou foi uma coincidência? Não, foi... Foi sem querer mesmo. Foi sem querer. Foi sem querer. Droga! Pô, me ajuda aí, Mandibu. Quero que achasse a justa causa. Cara, mas eu tinha gostado dessa situação. É, cara. Mas eu vou te falar. Ah, se acontece isso comigo, eu ia achar legal pra caramba. Do cara mentir isso? Porra. É que ele trabalha muito, né? Pra caramba. Não, mas é isso que eu ia perguntar. Se foi sem querer, como que... Opa, que você tem senso de localização? É, tipo assim... Como assim sem querer? Não, é. Não. Eu moro em Santana, mas eu coloquei... Não, deve ter. Eu coloquei em Jaraguá. Eu coloquei em Jaraguá. Eu tava na hora ali, onde você mora? Ah, eu acho que eu moro em Jaraguá. Explica só. Eu fiz meu currículo um ano atrás, que nessa época eu morava com a minha mãe aqui perto na Vila Sônia. E aí depois eu fui expulso de casa e fui morar com meu pai em Pirituba. Peraí, por que você foi expulso de casa? Porque basicamente eu era músico vagabundo. Ah, tá. E aí... Hoje você não é mais. É, continua. O que você tocava? Eu toco baixo, guitarra, bateria, teclado. Que legal. Um monte de coisa. Aí eu fui morar com meu pai em Pirituba. Só que eu não me liguei de... Atualizar. De atualizar o currículo, entendeu? Então acabou que no meu currículo ainda tá na Vila Sônia. Mas você sabia desse gancho que precisava ser perto? Cara, eu não... Assim, eu nem me liguei. Não lembrava que tava errado no currículo, né? Então eu mandei pro Lene. E aí depois ele me mandou mensagem assim. Ah, vi que você mora perto e tal. Eu que não sou especialista já vi ele gaguejando, olhando pra tudo quanto é lado. Ô, Ricardo, e aí? É... Sabe o que é uma mentira útil, né? Ah, entendi. Ele percebeu que... Porque poderia levar vontade. A sua mãe mora aqui ainda. Não, e aquela velha... Isso. É... É uma meia mentira. Entendeu? Exato. A mãe ainda tá aí. É. Ô, Mandíbula checando o celular pra ver se ainda tá namorando, né? Até agora tá... Não, Mandíbula é... Coitado do momento. Vamos lá, Mandíbula. Vai. Ó, antes disso, eu posso livrar a sua cara, Mandíbula? Pode. Pode, por favor. Como é que chama a sua namorada? Geovana. Tá, a câmera tá em mim aqui? É. Geovana, eu analisei Mandíbula. Ele te ama com todo o coração. Pode ter certeza disso. Vai rolar um babão depois, hein? Só dessa declaração já valeu, né? É, só... Ele só veio pra isso, né? Então, vamos lá. Não, e é sério, viu? Tô falando sério. É mesmo? Porra, ele fala com muito carinho, com muita paixão e respeito, inclusive. Isso eu posso atestar aqui. E com respeito. Posso atestar. Quando ele fala da namorada aqui, sempre foi com muita paixão. É. Posso atestar. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é possível mesmo. Só que agora eu não quero... É. Não quero carinho. Eu não quero carinho. Eu quero porrada. Eu quero porrada. Você já esteve na posição do Paquito, você sabe o quanto a gente tem que prepará-lo pra vida. E você sabe que eu não faço... Não sou de fazer massagem nos convidados, não. Não, não. Ó. Eu quero fazer uma também. Então vai. Você propositalmente passou o seu pênis na mão do... Não, não foi de propósito. De novo, peraí. Você não percebeu que o seu pênis estava na mão? Não, não percebi mesmo. Vamos fazer outras perguntas? Faz aí, faz aí. Posso fazer uma antes? Tá. Quando eu cheguei e você falou que me dava uma carona em troca do babão, foi uma brincadeira ou você tinha as segundas intenções? Foi brincadeira, foi brincadeira. Mas se rolar, você ia bem. Foi brincadeira, mas... Se você quiser, eu quero, assim. Você percebeu... Que isso? Porra essa. É? Eu tô assustado agora. É, fala a verdade. Tipo uma declaração ao vivo. Pra internet inteira. Não, tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo ao vivo. O flente está acontecendo agora. Isso é bonito, né? É bonito, cara. É bonito se ver, né? O cara abriu o coração assim. E é difícil, viu? É difícil. Não, é difícil. Você, naquele momento, você percebeu o seu pênis roçando na mão do... Não, não percebi. A sua pênis. Só depois que ele me falou. E aí eu falei, putz, acho que eu fiz melhor sem querer. Ele tem realmente um problema com localização, né? É. Tipo assim. Onde está meu pênis? Onde está meu pênis? Onde está meu pênis? Não sei. Ah, está na sua mão. Está na mão do mandígua. Está na sua mão, desculpa. Eu não percebi que meu pênis estava na sua mão. Eu vou fazer outra pergunta. Toda vez que você passa do lado da máquina de pinball, você costuma roçar o pênis na máquina? Boa! Na máquina? Boa, mandíbula. Não, acho que não. Não, ele tem dúvida. É, ele tem dúvida. E eu vi um pouco de indignação agora na pergunta, tipo... Me pegou agora. Foi uma pergunta certeira. Eu gostei, mandíbula. Você costuma roçar o seu pênis em paredes, objetos e quinas? Não. Não é. Costuma. Ah, eu estou... Você viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Rapaz, é uma parafilia muito louca, né, cara? Ô, Lene, vamos instalar câmera em tudo quanto é lugar aqui, cara. Cara, eu estou com medo agora. Cara, onde é que está o álcool gel? Cara, esse copo aqui, o bebê do tranquilasco, velho. Ele só assim. Quem chega primeiro aqui, o Lene ou o Paquito? Às vezes é um, às vezes é outro, cara. Você já viu a maçaneta do seu carro? Não, essa aqui é... Ô, Paquito, agora é sério. Você já roçou o seu pênis no manequim? Não. Na bunda do manequim? Não. Tem vontade de roçar? Não. Mano, que cara estranho que você chamou aqui, Lene. Lene, Lene, Lene. Você podia contratar qualquer pessoa, cara. Você chamou o Paquito. Meu pai, eu estou rezando agora. Paquito, roçador peniano. Nossa, cara. Caraca, mano. Ele se toca que instrumento? Eu toco o... Punheta. Puta, levanta a bola e já corta. Já chega. Qual instrumento? Fala aí. Guitarra, baixo, bateria, teclado. Acho que é isso, fica muito próximo. É. É... Agora vamos testar... Lene, eu preciso da sua ajuda. O ego de Paquito. Que é sabido que ele é bom em tudo, ele sabe tudo, né? É. Você é um bom músico? Acho que razoavelmente. Não, não. A sua opinião... A sua opinião. Sem achos. É. Você, você se contrataria? Fosse pra tocar em algum lugar? Não. O quê? É, ele é... Ô, Lene, o que aconteceu agora com essa modéstia dele aí? Eu acho que ele percebeu que ele tá sendo... É, que é pra eu falar a verdade, né? É pra... Não é pra vender meu peixe. Pra sua namorada. Aliás, esse lance da namorada, vamos explicar o contexto aí, Lene. Sim, sim. Por favor. É... Foi o seguinte, ele chegou pra mim um dia e falou que tava saindo com uma menina. É. Beleza. Aí, no dia seguinte, falou, ah, então, porque a Jessie dormiu em casa. Então, eu falei, cara, você tá namorando? Falou, não. Não tô namorando, não. Falei, não, você tá namorando. Já levou em casa. Você tá me devendo... Vamos fazer uma aposta. Eu aposto que você já tá namorando e aí você tá me devendo um sushi, caso eu ganhe. Aí, a namorada dele veio aqui. E falou o quê? E aí, eu perguntei pra ela, e aí, vocês estão namorando? Sim, estamos namorando. E aí, o pau mandado falou, é, estamos namorando. Exatamente. E agora ele tá titubeando pra pagar o sushi. Então, vamos lá. Como chama a sua... Jessie. Jessie. Você está namorando com a Jessie? Tô. Você não sentiu firmeza, Pedro? Não. Então, ela tá namorando sozinha. Ela tá, não sabe, ela não foi comunicada. Entendi. Ele não tem sentimento de namoro, se é isso que ele pensou. E ele ficou com medo agora, né? Ai, cara. Eu não sei se ele não podia falar. Entendi. É... Mandíbula, é... Cara, você... Você é um cara que... Que entra com os dois pés no peito, vai. Paquito, você se considera um canalha? Gostei, gostei dessa pergunta. Não, eu sou respeitoso. Eu sou... Eu sou um cara íntegro. Nada. Mal caráter. É, que roça, sabe como você não fala? Não, cara... É íntegro. Então, vamos pra outra seara agora. É muito perigoso o que eu vou falar agora, então vou explicar aqui. Isso, é importante. Não temos nenhum preconceito aqui, viu? Paquito, nenhum. Aceitamos todas as orientações sexuais, então fique à vontade para falar o que quiser sem julgamento, afinal aqui é um lugar livre. Paquito, devido a essa roçação de peças e rolas na mão do mandíbula, Paquito, você é um bissexual ou não? Eu vou falar a verdade. É que a gente nunca nem conversou disso aqui, né? Claro. Mas eu não sou nem bissexual. Eu, assim, eu não... Você gosta da bagunça? Você gosta da bagunça? Você gosta da bagunça? É, eu... Pelo que eu entendo, assim, de sexualidade, eu acho que eu sou pansexual. Ele curte qualquer coisa. Pansexual é tudo. Pansexual é que não liga... Ah, é, é o que vi. Revelação aqui, não sabíamos disso, né? Novamente... Mas ele ainda está descobrindo essa variação. É, mas preferência. Tipo assim, quando você... Você tem preferência ou não? Eu, cara, eu acho que eu gosto mais de ficar com mulher, porque eu nunca, não sinto tanta atração, assim, por homem, já fiquei também... Por árvore? Não, aí também não. Não, mas não tem esse negócio de que pansexual transa até com árvore? Lembra do carinha lá do... Foi no Jô Soares falando isso? O... Ah, lembra? Legumes? Não, não, não. Tipo melancia, pepinos e... Você está ligado quem é, né, Leni? É o... Mas pansexual não é com objetos, com qualquer coisa, não é? Não, até onde eu sei é com gêneros. Qualquer gênero... Não, pano é mais do que... É, ser gay. Ser gay. O ser gay. Ah, o ser gay, lembra. Ele falava que era pansexual e transava com árvore. Eu transi com a James Doplin. É, exatamente. Então, algum... Algum rapaz que você te marcou? Ah, eu tenho uma pergunta agora. Vamos lá. Teve algum convidado que veio aqui que te assediou? Não, assediar não. Que deu em cima de você? Até onde eu sei, não percebi se deu. Fez brincadeiras? Como que eu coloco, Leni? Como que eu coloco... Você desconfia de alguém. Deu a entender... É, que deu a entender que queria alguma coisa a mais com você. Teve esse convidado? Assim, teve. Eu achava que era só na brincadeira. Mas aí, não sei. Aparentemente, ele gosta dessa bagunça também. Então, tá falando a verdade. Ele é... Mas ele tá bem tranquilo. Tipo assim, não foi uma coisa explícita mesmo. Não, né? Não, não. Não foi explícito. Achei até que fosse na zoeira. Na zoeira. Ele tá bem convicto com isso aí. Muito convicto. O Paquito falou que o cara gosta de uma bagunça. E age a bagunça, hein? É. Essa pessoa que a gente tá falando aí é bem bagunceira, né? É... E ele tem bebido um pouco também, né? É verdade. Tinha bebido um pouco. É verdade. É, não vamos falar quem é. Você gosta de paçoca? É, então agora vocês, eu acho que... Não. Entenderam. O que foi? Tem jujuba, tem paçoca. Tem paçoca. Isso aconteceu durante, antes ou depois do podcast? Foi antes do podcast. Mas durante ele fez umas brincadeiras comigo também. Qual foi a brincadeira antes? Antes ele perguntou se eu tava solteiro. Na época eu tava namorando. Aí eu falei que tava namorando e tal. Aí ele falou assim, ah, que legal, qual que é o nome dele? Aí eu, pô, a gente dando risada. Ele, ah, haha, não sei o quê. Pô, Paquito, muito legal, você tá muito bonito. Eu já tava... Você até ali gostei, você viu? É. Você, gostei da sua roupa. Obrigado e tal. Depois no meio do podcast, aí ele de vez em quando olhava, dava uma brincada, qualquer exemplo assim, de me usar, entendeu? Falou da rola? Não, isso aí... Foi alguém que falou. Paquito, isso te incomodou? Isso aí, da rola... Foi a... Doutora Ana Beatriz. É, não, a doutora Ana Beatriz falou... É, magrinho. A doutora Ana Beatriz, ela falou de eu não brochar. Ah, é verdade. Que ele falou que... Mas de rola, teve um outro convidado também. Que ele falou que nunca brochou. Quem? O Evandro. O Evandro falou o quê? Eu não lembro. O Evandro falou, ah, de touro, sei. É, tem a porra grossa, não sei o quê. Verdade, verdade. Agora vamos então a pergunta, parecem muita atenção. Não, mas só pra contextualizar, é, tipo assim, você não curtiu muito esse lance do cara ficar te... Ah, eu ia perguntar. Não, mas eu ia perguntar isso. Se o Votegota de Patoca viesse pra cima, assim, fizesse um convite formal, não diga hoje que você tá namorando, vai, mas se você tivesse solteiro, você iria ou não? É, é isso que eu ia falar. Na época eu tava namorando também, então eu não iria. Eu fiquei desconfortável, acho que principalmente por causa disso. Eu senti isso. Ele ficou muito desconfortável na situação. Ele falou pra gente, é. E ele, falando agora, eu senti isso. Mas se eu tivesse solteiro, eu pensava no caso. Na Paçoca. Na Paçoca. Tá certo. Mandíbula, é contigo aí. Pode ser sobre qualquer coisa. O Mandíbula, ele é furuzóio, né? Cara, ele faz umas perguntas. É sanguinário, velho, é sanguinário. Os caras pegaram pesado com ele. Ah, ele quer, tá vendo? É. Vingativo, né? Não, mas o Vilela tá aqui bonitão, né? Daqui a pouco... Comigo. E o Lene também. Minha mulher não desceu ainda não, né? Não. Ah, tá. Cadê o meu filho? Sumiu aí vocês... Acho que ele subiu. Subiu? Ah, tá. Vamos lá. Eu tava meio concentrado aqui no chat. O pessoal falou que ele toca órgão. O principal que ele toca... Cara, eu fiquei preocupado com esse negócio, viu, Lene? A gente precisa... Meu Deus. Alguma pergunta... Ah, gente, o chat tá... Alguma pergunta do chat? Eu vou assumir aqui, hein, Lene? Pode assumir, pode assumir, pode assumir. Então, o chat tá só zoando todo mundo aqui, falando que você tá, óbvio, pedindo pro Vilela passar pelo polígrafo. É, aí eu vou precisar das perguntas de vocês. Lógico. Sim, sim. Pode deixar que a gente faz. Meio, meu Deus do céu. Mas eu tenho medo... O único que eu tenho medo é do Paquito, porque ele não tem o filtro, cara. Tem. É, vamos lá. Mas antes de ser pra mim, vamos terminar com o Paquito, então. Mas perguntaram pro Paquito se ele já sentiu atração por algum convidado enquanto ele estava... É. Ou convidada, né? Ou convidada. Sempre deixando claro que hoje você está namorando, mas imagine que você estivesse solteiro. É, é a mesma pergunta que fizeram pra mim. Sim, 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 sim. Já, já. É, pode ser nomes? Bom, aí vai avaliar. Hum... Eu achei muito bonita a Nádia. Nádia Haddad. É. Veio essa semana. Verdade, tá. É, a doutora Ana Beatriz achei bonita e simpática pra caramba. Adorei a Ana Beatriz, uma fofa. Essa aí foi a que veio mais com ele. Não, e ela foi super simpática com ele. Ela foi muito da hora. Ele ficou fissurado. E o que eu lembro é... O que você está rindo aí? O Modíbula está doido. O Modíbula está... O Modíbula está... Cara, ele está lendo alguma coisa. Ele está lendo alguma coisa, velho. Fala. E foi congruente, foi super congruente. É uma perguntinha que a gente vai guardar pra Rogério Villela. Car... Olha, eu tenho um casamento que eu... Não, não, não. Preza. Não, não, mas é... É uma pergunta dentro do casamento. Ih... Meu Deus. Tá bom. Tá, beleza. É... Mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Aqui, muito... Obrigado. Muito bom. Lene, Lene, por favor, é sua vez aqui. O mendigo está vindo pra cá. Não é a cara do mendigo? Olha só. Aqui, Lene. Lá. Estamos lá. Ó, não fiquem com pena do Lene não, viu? O mandíbula e... Não analisa não, cara. Não analisa não, que aqui tem nem é pra queimar, irmão. É. Chamou a resposta, hein? Eu sou solteiro, eu sou solteiro. Você falou que você já trabalhava desde a fábrica de... Isso. Dá um contexto pra galera aí. Eu conheci o Vilela na fábrica de quadrinhos, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Uma produtora. Uma produtora que ele tinha. E trabalhei com ele lá há uns oito anos. Uns oito anos eu trabalhei lá. O que você fazia lá? Eu era editor de vídeo, mexia com After Effects, mexia com áudio também, fazia trilha sonora, fazia sound design. Algumas locuções, às vezes, né? Algumas... Quer fazer a calibragem com ele? Isso aqui? É... Bala de goma. Nossa, cara, até pra falar isso aí, você garguejou. Esse é o macaco. O cara tá preocupado. Você viu que ele pensou até pra falar bala de goma. Tá, vai. Pode ir. Vamos lá, quem quer começar? Tem pergunta no chat? Se você não quer começar, eu começo. Eu tenho sempre várias perguntas. Eu tenho algumas também. Então, vou começar, então. Então, vamos começar. Você ficou feliz de voltar a trabalhar comigo? Fiquei. Mas eu fiquei, pô. O pior foi... Você viu que foi um... Um pico que deu aí. Vou reformular, então. Vou reformular. Você tinha outra opção de emprego? É isso que eu ia falar. Esse emprego é melhor do que o seu anterior? Bem melhor. Mil vezes melhor. Ele tá sendo desfavorado ainda. Ai, meu Deus. Só pra dar uma... Uma ideia pro pessoal que tá de casa. Eu tô vendo o computador aqui de trás, o polígrafo. E é um gráfico, assim, em linha. E ele vai ficando verde, amarelo e vermelho. Tá. Tá? Quando o Lenny falou que... Foi a primeira vez que apareceu vermelho. Não vente, não, hein? Ele foi pra... Vai ter no vermelho. Quando ele falou que tava feliz. Deu o máximo. Cara... Fazia tempo que não dava isso. É? Sério. Meu Deus do céu. Vai mandar embora, que assim que acabou. É que ele tava sem opção. É, então. É, eu deixo com vocês agora. Preparei o terreno agora pra vocês... Acabou, né? Eu tô chorando. É, eu tô lá. Eu tô chorando ali. Olha a cara do Paquito. Vai. A pergunta é se você já sentiu vontade de agredir algum convidado. Já. Sério? Já. Teve um convidado que sim. E aí? Pura verdade. Cara, nem eu sabia disso, velho. Não, mas você até sabe quem é. Eu não vou falar o nome, mas você até sabe quem é. Foi. É o que durou umas cinco horas. Tá, tá. E o que você sentiu? Ah, é... Um pouco de... A pessoa foi... Ela foi incompreensível numa situação. O que aconteceu? Foi bem incompreensível. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Lembrei, lembrei. Lembrei. E essa é a incompreensão? Você tinha algum tipo de responsabilidade? Não, não. Foi com a parte dele, né? É. Isso. É porque, assim, na verdade, eu não tinha como saber. Tá. E aí a pessoa encontrou comigo e já foi descascando a banana, assim. Aí eu parei e falei, oi, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Lene. Vamos começar de novo? Que foi uma situação bem... Porque como ele faz a produção, ele cuida de transporte, marca o convidado, faz toda a... Como chama isso? A logística. Produção, né? É a logística. Bom, acho que eu vou contar mais ou menos. Acho que não pega nada se eu falar. É porque... Fala o nome da pessoa. É. A pessoa tava de capacete. Passou por mim na rua. E aqui são vários motoboys entregando iFood. Enfim. E passou uma moto por mim. Beleza, eu tô esperando o convidado chegar de carro aqui, né? E tal. Aí ele voltou e falou, pô, você não viu eu passando aqui? Como é que você não fala nada? Só que aí ele tirou o capacete e eu vi quem era, entendeu? Não tinha visto ainda que era. Mas deixando claro que o papo foi maravilhoso. Foi, foi. E comigo, pelo menos, também... É, comigo foi tranquilo. E depois mudou. Totalmente depois. Foi só naquele momento ali. Depois mudou. Momento de estresse. É. Mas eu espero mais de vocês aí, da produção, né? É... Lene. Diga. Você tem atração por mulheres mais velhas? Tenho. Acima... Aí eu vou começar... Vou fazer algumas perguntas. Acima dos 30. Sim. Sim. 40. Sim. 50. Sim. 60. Depende. 70. Depende. 80, mas... Cara, legal. 80 plus. Se tiver legal, eu vou. Vai. Vou. Cacete, o cara não nega nada, meu. É. Que legal. Mano, ele não tá nem aí. Ele tem atações, né? Eu contratei muito bem os dois caras que estão trabalhando comigo. Eu vou ser velho um dia também, então eu gostaria que a galera fosse legal comigo também. Muito boa essa visão daí. Uma visão... É tipo, é o dando que se recebe. É. Põe na conta, assim, né? Deixar o crédito alto. Que mais? Agora, Lene, você já ficou com uma mulher acima dos 80? Não, não. 80 não. Acima dos 60. Por incrível que pareça, não. 50? Também não. Tá mentindo. Eu acho que a mais sabe o que é indecisão. É, o que ele não sabe é a idade. Mas já é uma tiazinha, né? É, ele lembrou da pessoa, mas ele não... Eu lembrei da pessoa, mas eu não sei a idade. Então pode ser que... Mas ele já imaginou. Ele não tinha certeza da informação. É, mas já era cansadinho. Já tava rodadinho. Ele não tinha certeza da informação. Cansadinho, assim. Eu dei uma calibrada ali. Você fica chateado quando as pessoas... Inclusive aqui no programa falaram que você parece com o mendigo lá que pegou a mulher do personal. Mendigo do amor? Não, não. Por incrível que pareça, não. Mentir. Mentir? Vamos parar de chamar ele de mendigo do amor. Vamos parar. Viu, Paquito? Aí, tá vendo? Eu não... Eu não prometo nada. É que na verdade ele tá com o índice de estresse também um pouco alto. A mão dele tá até... Não, não. Ele tá nervoso. Ele é um cara que destraz as câmeras. Ele não tá acostumado. Ele tá num índice de estresse bem elevado. Eu sou ansioso. Um pouquinho ansioso. Tá. É... Fico com vocês. O chat quer saber alguma coisa? Ou... Então, Leni. Vamos lá. Você já teve vontade de, assim, malhar, assim, de descascar um de nós aqui? Ou eu? Ou... Vamos começar comigo. Você já teve vontade, assim, de me xingar até minha última geração? Não, já tive. Já tive, sim. Em alguns momentos, é... Cara, é normal. Tem vezes que você ouve alguma coisa e você fala, pô, caramba, acabei de fazer. Aí depois você vai, vem, que não tem nada a ver. Verdade. E a pergunta que a gente fez pros dois, vou fazer pra você. se teve algum convidado ou alguma convidada que você... É isso que você ia falar? Eu ia... Posso fazer outra pergunta? Já teve algum convidado ou convidada que você não sentiu atração? Não é que eu não senti... Nossa, cara! Meu pai já veio aqui, cara. Meu pai já foi convidado aqui. Mas assim, não, teve algum convidado ou convidada que você teve atração? Falou, pô, eu ia fácil. Teve, teve. Teve várias. Teve várias. Vamos colocar dois nomes, dois nomes. Coloca e a gente vai ver se é mentira ou não. Posso perguntar? Pode. Solante. Solante Gomes. Sim. Solante Gomes. Sim. Ah, Mary Moon. Sim. Essa aí eu lembro. Essa aí eu lembro. Marca texto. Você viu? Eu sou fã dela, total. Aliás, Mary Moon. Beijo. Teve algum convidado ou convidada que já te deixou desconfortável assim? Ou que já, não sei, invadiu seus passos assim, de alguma forma? Teve, cara. Teve. Incapacidade, conversão, vergonha. Ficou até um pouco envergonhado. Foi. O convidado grudou em você e tentou chegar nos finalmentes? Tentou chegar nos finalmentes. Não. Na cabeça dele, eu acho que ele até chegou. É que, assim, ele teve uma tentativa e aí, cara, ele achou que... Agora, você ficou chateado de Vilela ver essa cena e não te ajudar em nenhum momento? Não, porque eu percebi só depois que ele tinha visto. Você viu a ação? Eu podia ajudar ou poderia guardar isso para depois zoar ele a vida inteira. Com certeza. Meu. Eu vi depois que ele tinha percebido. Gente, isso daqui é uma diversão. Isso daqui acontecem umas coisas aqui que eu vou te falar, cara. Cuidado com as perguntas comigo, hein? Que vocês... Beleza. Não, pode deixar. É melhor fazer a mulher que a mulher não está, né? É. Fala. É, porque pense que minha mulher vai ver isso depois, tá? Não, fechou. Fala. E ela prepara a comida de vocês. Fala, fala. Lenny, você já tentou alguma coisa com alguma convidada? Nunca. Nunca. Falou verdade. Gostei. Falou convicção, bem congruente. Convicção. Separou o profissional do... É isso aí. Mas e com o convidado? Também não. Também não. E o que o chat está falando aí, pequeno mandíbula? O pessoal está falando que vocês estão pegando pesado, a gente incluso nessa. O pessoal está dando muita risada. Aí o pessoal está fazendo algumas perguntas muito, extremamente chulas, assim, de... Chulas? É. Deve ser bem chula, né? A gente falou do mendigo. Vamos falar do mendigo? Tipo, ele falou a verdade, a mulher falou a verdade. Você fez algum vídeo? Você tem alguma coisa? Fica aí, ele faz pergunta também. Tá, vai, Val. Tá. O que acontece ali? A primeira coisa que eu percebi na narrativa dele, principalmente a narrativa... Qual é o nome dele? A gente fala do mendigo. Givaldo. 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 Você percebe que ele não... Ele não... Como é que eu posso dizer, sem ofender ali o Givaldo, de repente? Mas ele não é uma pessoa totalmente sã. Ele também? É. Ele tem algum tipo de transtorno ali. Ah, é? É. Porque você percebe que ele tem um descolamento da realidade. Aquele jeito dele falar... É uma proteção dele. Muitas pessoas acharam ele extremamente culto, mas ele usava palavras completamente fora do contexto. Desconexas. Desconexas. Tipo assim, eram palavras difíceis, mas que não significavam exatamente aquilo que ele queria. Então, você vê que era uma pessoa que estava... Não é... Buscando uma narrativa normal. Ele toma conta. Na minha opinião, obviamente, eu não estou fechando o quadro. Mas ele tem um viés narcisista, onde ele é o autor, onde ele é o macho alfa. Tanto é que naquela entrevista, ele já começa dando o teste e eu percebi que ele fez esse teste também com a moça. Qual foi o teste dele? Olha, é o seguinte. A geleiras, a guerra, o microm... Mas vamos fazer um minuto de silêncio. Então, ele faz testes de dominação. Não, a todo momento ele faz testes de dominação. Isso é muito característico do narcisista. E ele pode ter usado isso com a mulher lá. É, tanto é que ele foi numa escala. Ele falou assim, me dá a Bíblia. E isso é muito inerente a quem tem traços. Porque o cluster B, que é o borderline, o bipolar, o transtorno antissocial, que é o psicopata e o narcisista. Então, eles são primos. E um, às vezes, se confunde com o outro. Eles fazem muito teste de persuasão e de manipulação. Porque esse é o tesão do narcisista. Esse é o tesão do psicopata. Você vê que ele mesmo relata que o quê? Você me dá a Bíblia? Ela deu a Bíblia. Você me dá um abraço? Ela deu um abraço. Você me dá um beijo? E isso é uma inteligência emocional muito grande. Então, ele faz testes. Você vê que ele começa com a narrativa dele, um minuto de silêncio. E ele ainda falou, marca aí. Ele chegou para o repórter e falou, marca aí. E a narrativa dele é uma narrativa muito rebuscada. E com muita... Ele confunde muito a realidade com a fantasia. Você vê que ele... E aquele momento, eu cruzei a praça a 45 graus, onde existiam 5 ônibus, 5 quadras, onde existia onde você... E aonde são os pontos que são mais interessantes, ele não lembra. Que nem o ponto que é. Você percebeu que ela estava fora, né? Que existia uma situação estranha dela dar a Bíblia dela e depois se abraçar e você ficou excitado. Dizem que, supostamente, ele botou lá o pinto para fora, né? Tipo o Paquito, né? Sentiu uma roçadinha e já... E aí, nessa hora, ele é tão detalhista na narrativa dele, que chega nessa hora e falou, aí duas mulheres, que eu acho que eram mãe e filhas, eu não me lembro ao bem, mas eu encontrei. Então, um cara que fala de uma maneira super detalhista e naquele ponto que pode ser revertido contra ele, ele não lembra de detalhe nenhum. E o mais engraçado, que quando ele fala do que está acontecendo... Aí, como você falou, quem fala, tipo, vamos tirar a roupa? Aí ela tirou a roupa. E aí eu passei do ouvido para a boca, da boca para o peitinho de chocolate. Então, você percebe que aquilo não foi daquela maneira. Existe muita fantasia, muito aquela coisa do... Olha a quantidade de coisas que eu fiz, olha a quantidade de informação. E aí, na hora que ele está apanhando, ele reconstrói toda aquela história. Ele disse que não apanhou. Que ele foi uma luta franca. É, ele disse que não apanhou. Ele disse assim, trocamos uma luta franca e ele desiste, não sei porquê, da luta. E eu saio andando e vou até o hospital. Isso não aconteceu. Que doido, ele fez toda uma fantasia. Uma fantasia. Parece um pouco a história do Don Quixote isso, né? Isso, boa, Lênin. Exatamente isso. Os moinhos são gigantes. Então, ele traça muito essa loucura entre os fatos e a realidade. E nesse ponto... E eu ainda falei, né? Eu falei assim, poxa, podiam confrontar ele com as imagens. E naquele dia que eu fiz análise, à noite... Não sei se o repórter viu a minha análise ou não, mas ele fez exatamente o que eu gostaria que fizessem. Botaram lá a câmera e falaram assim, e aí, não é você? Não, não, esse carro... O carro era vermelho, não era branco. Não era branco, era vermelho. E outra, esse não sou eu. Por quê? Porque ali ele estava apanhando. Ali ele não era o macho alfa. Ali ele toma porrada doidade e fica lá de quina pra lua. Desacordado e com a bunda ali de quina. Isso não aceita? O narcisista não vai aceitar isso de forma alguma. Ele foi subjugado. Você entendeu? Só que daí há essa repercussão. Que é muito doido, né? Que é assim, tipo, quanto que a sociedade está doente, né? Porque onde o homem que protege a esposa é tirado como o babaca, o corno, o idiota. E o cara que se aproveita de uma mulher que muito provavelmente estava em surto... Aí, Ricardo, por que você acredita que ela estava em surto? Primeiro porque o marido não aceitou aquela situação. Vamos supor que fosse uma parafilia, vamos supor que fosse uma combinação de casal. Parafilia é quando você tem uma atração de satisfação sexual, não aceita naquela sociedade. Então, por exemplo, eu tenho tesão por crianças. Parafilia. Eu tenho tesão por animais. Defunto. Parafilia. Entendi. Você entendeu? É tudo aquilo que não é convencional para aquela sociedade. Tenho tesão com as costas da mão das pessoas. É, quando jogam fliperama. Parafilia. Você entendeu? Então, são... Que não é convencional, né? Ficar se esfregando no manequim. Parafilia. Exato. Entendeu? Sexo com vegetais. Tem gente que tem tesão só com sexo com vegetais. Com brócolis. Exato. Enfia o brócolis, transa com mamão. É muito louco. É sério isso aí. Eu sei. E aí, o que acontece? Vamos lá. Vamos fazer uma enquete com o pessoal de casa e aqui. Não, como você falou. Vamos supor que... Vilela, se você fosse trair a sua esposa. Beleza? Aí, você só tem um único carro em casa. Tá. Você usa o carro. Sim. Sua esposa usa o carro. Beleza? Claro. Aí, você tem um encontro com a sua esposa às seis e meia, sete horas da noite. Você sai às quatro para transar com alguém e fica quatro horas transando dentro do carro e esquece da vida? Não. Você está entendendo? Porque foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Ela saiu com o carro. Ela saiu com o único carro. O único carro. Fica das cinco às onze transando dentro do carro. E volta para casa sem banho, sem nada. Tipo, sem despistar e tudo mais. Não tem sentido lógico, mesmo se fosse uma vontade, um matar, uma parafilia. Não tem sentido lógico. Por isso que a Linguagem Silenciosa, ela não é, de novo, só a micro expressão. É a narrativa, é o contexto, é o rito da mensagem. Provavelmente foi um surto, então, mesmo. Muito provavelmente, sim. E ele tem também o probleminha dele. E hoje, ele é um idiota útil. Porque a galera está utilizando dele, está utilizando... Você viu aquela menina que foi lá e deu um beijo nele? É a influência. E agora ela foi verificada. Olha que interessante. Ou seja, ela foi atrás dele, pede o beijo, aí aparece fulana de tal, beija-me indíngula. Agora ela pediu a verificação. Olha lá, eu fiquei famosa. As pessoas já me reconhecem pelo nome. Então, é... Que doideira, cara. A gente fala que a sociedade, ela está vivendo um momento, isso não só Brasil, mas mundo, é um momento patológico, cara. É muito doido isso. Você entendeu? É muito doido. É muito doido. O Paquito quer falar alguma coisa? A gente está precisando verificar nas superfícies. Vocês têm contato do mendigo? Boa, Paquito! Olha, está engraçadão, hein, cara? Está engraçadão. Está engraçadão. Está divertido, é. Mas, pô, e o personal, ele se pronunciou em algum momento? Se pronunciou logo no início. Isso que você viu no discurso dele. Então, o que eu vi ali foi o seguinte. A princípio, um cara que... Ele não queria acreditar naquilo. Ele protege a esposa a todo momento. E é engraçado que ele titubeou em permanecer com ela. Ah, é? No início, ele usa verbos no passado. Quando nós estávamos, éramos, era assim. E até o Léo Dias fala, mas você está dizendo que era, tal? O Léo Dias fez uma entrevista muito boa, com perguntas extremamente importantes e contundentes. Assim como o que já teve aqui, como é que chama lá o... O repórter lá, o... Cabrini. 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 Ele faz umas perguntas super contundentes. E aí você percebe, até pela narrativa, que ele estava titubeando ali. E tipo, ele buscava muito... Parecia que a tábua de salvação seria ela ter um surto. Só que ainda estava naquela margem sombria. Ela surtou ou ela... Porque ele mesmo soltava algumas frases desconexas. Do nada, ele falou assim, ela nunca estava satisfeita. Ela sempre queria mais e mais. Até o Léo Dias fala, mas o que você quer dizer com isso? Tipo, o que você quer dizer com isso? Por que ela sempre buscava mais e mais? Talvez ele tenha percebido... Por que que acontece? Quando você está em mania, quando você está em surto no bipolar, você quer muito coisas. Tem pessoas que vão para compras, tem pessoas que vão e saem na rua dizendo que são pessoas famosas, ou que conhecem pessoas famosas, ou que se relacionam com pessoas famosas, e tem pessoas que aumentam muito a sexualidade e vai atrás de sexo. Então, pode ser que ela seja até bipolar e ele já tenha percebido alguns momentos de mania dela. Ela está hipersexualizada, ou ela está hiperativa. E quando você está... E tanto é que foi no momento que ela estava com alto índice lá de religiosidade, de ajuda. Você está entendendo? Isso não tem limite. Isso faz o que com a pessoa? Quando está nesse limite? Não. Quando ela está em mania, quando ela está em surto, não tem limite. E a religião, quando junta com isso, o que acontece? De salvar. Então, eu vou ser altruísta, eu vou doar, eu vou... Então, parece ser engraçado, mas se o cara pede, ela dá. Porque não tem uma conexão com a realidade. Não tem uma conexão. É isso. Você entendeu? Se ele pede, ela dá. E foi numa escalada, sim. Entendi. Você vê que tem lá. Pediu a Bíblia, deu. Pediu um beijo, deu. Pediu um abraço, deu. Aí botou lá a benga para fora e ficou com aquilo na cabeça. E ela falava, eu tenho um propósito, eu preciso desse... Tem áudios dela logo depois. Eu fui cumprir o meu propósito. Você está entendendo? É, cara. É surto mesmo. É. Cara, eu não sabia desses. Alguma pergunta aí, mandíbulas? Tem algumas aqui sobre assuntos diversos. Vai lá, vai lá. Por exemplo, a Marina perguntou aqui, Ricardo, adoro o seu trabalho e acompanho todos os seus vídeos. E... Vilela... Vilela digo mesmo. Aí perguntou, Ricardo, o que você acha da ilusão com o Keith Berry do Discovery? Ele fez alguém cometer um crime fictício sobre profunda hipnose? Você já ouviu esse caso? Não, não estou sabendo. Eu acho que é um cara que diz o seguinte, que se você souber manipular uma pessoa, você consegue fazer ela cometer um crime. E consegue. Não, mas será que é isso? Depois a pessoa pode até completar aí. Porque assim, cara, você consegue tudo. É assustador isso. É, você consegue tudo. Porque assim, a linguagem silenciosa, ela não está só, mais uma vez, na fisionomia, ela está na política, ela está na mídia, ela está na publicidade, ela está na religião, ela está em todos os lugares. Ela está na empresa. e você sabendo usar isso de uma maneira potencializada, você faz o que você quiser. Por exemplo, é um assunto que talvez, eu vou falar de, para não desmonetizar, até porque aces o robozinho, mas vamos lá, o bigodinho, ele não fez os campos da noite para o dia. Sacaram de quem eu estou falando? Beleza. Charlie Chaplin. Isso. Então, como é que você consegue mudar? Foram 20 anos, foi de 1922, para os primeiros extermínios, foram 42. Tinha os de concentração, e depois os de extermínio. Entendi. Foram 20 anos. Martelando. Escalando cada vez mais, uma forma mais eficaz de matar mais pessoas. Não, não. E de transformar, que aquilo era algo interessante. Ah, é? É. O chão do lado na cabeça das pessoas. Você entendeu? Você vai curtindo isso aos poucos. Você é mesmo de convencimento. Não é da noite. Não é da noite para o dia. É verdade. É 20 anos batendo. Por exemplo, tem coisas que... Então, qual que é o padrão? Como é que a gente vê se a pessoa está mentindo? Não é a quebra de padrão? Na propaganda, na mídia, na novela, outra, se eu perguntar para você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, sete dias por semana, 365 dias por ano, em grupo. Você acredita que era possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz. É o que o noticiário faz. É o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, na casa de papel, você torceu para o pessoal que estava lá dentro? Claro. Eles eram bandidos. É. Sim. Olha como é simples você torcer para o bandido. Você entendeu? Então, se você participa de algo, de nós homeopáticas, e você vai mudando esse viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorassem centenas de anos para que aquilo fosse aceito como normalidade. Então, tudo que te causa estranheza e não curiosidade, toma cuidado porque pode ser uma manipulação em cima de você. Essa é a grande sacada. Se você tem uma curiosidade, é algo natural. Se te causa estranheza a primeiro contato, pode ser uma manipulação. Talvez você não goste daquilo. Talvez aquilo não seja parte de você. Entendi. Mas como aquilo foi trazendo de formas homeopáticas, você acaba tipo, oh, oh, a princípio não é ruim. Sabe o que parece? Daqui a pouco eu acho que é aceitável. Daqui a pouco eu estou gostando. Quer ver uma? Você sabe disso. Você sabe disso. Mas só para dar um exemplo disso... Quantos anos você tem? Eu tenho 46. Você sabe disso também. Talvez essa molecada aqui não saiba. Se eu falar para vocês, quando a gente tinha 20 anos, carro branco era o quê? De táxi. É isso. E hoje é um dos mais procurados. É, era um dos mais procurados. Agora já tem outro, que é o quê? Aquela cor epóxi. Cara, os carros mais luxuosos hoje parecem epóxi. Sabe, dura epóxi? Sei, sei. Cara, é ridículo aquela cor. Só que... É um cinza meio... Nada, é um cinza nada. É um cinza que parece que não tem pintura. Parece carro sem pintura. Aí você fala, porra, mas isso me causa estranheza. Pode ter certeza que tudo que te causa estranheza não é natural. O que te traz curiosidade, aquilo que te abraça, aquilo que te aconchega é uma naturalidade da evolução humana. aquilo que te agride é de primeiro impacto, pode ter certeza que pode ter uma manipulação da linguagem silenciosa. É, você estava falando de ser aos poucos. Você deu o exemplo do campo de concentração e de outras coisas. Parece aquela história que eu não sei se é verdadeiro ou não que o pessoal fala de se você colocar um sapo. É isso aí. Você sabe dessa história, né? E é verdade. Uma panela com água quente ele pula. Não, ele pula. Se você jogar, ele pula. Agora, se você colocar uma panela com água fria e for esquentando aos poucos, ele não percebe e ele morre de lá porque é aos poucos, aos poucos, quando ele vê já está cozido, sei lá o quê. É isso aí. Eu tenho uma curiosidade. Eu vou para o banheiro fazer um xixizinho. Curiosidade e pergunta aí para ele. A gente teve aqui um convidado, o Marcelo Nascimento, que foi o grande golpista. Passou por dono da gol. Fiz algumas análises dele. Eu queria saber justamente sobre essas análises e a minha dúvida é o seguinte. Ele não foi submetido a um polígrafo em nenhum momento? É legal o Jorge responder isso daí porque eu acho que eu sei o que o Jorge vai falar. Jorge, como é que ele chama? Marcelo Nascimento. Marcelo Nascimento, é. Ele passaria pelo polígrafo? Passaria. É porque ele teve aqui... Explica para a galera por que ele passaria. Porque ele é doente, você entendeu? Ele acredita naquilo que ele está fazendo de tão crédulo que ele acredita que aquilo transforma qualquer controle interno, a reação do corpo dele vai ser normal, como se fosse verdade. Eu tive a impressão quando ele veio aqui que ele é um cara extremamente analítico. Ele analisa o ambiente e ele é um camaleano. Ele se adequa ao ambiente. Ele vai se adequando. É uma inteligência emocional muito grande. É tipo assim, de novo, esses caras, eles são muito do Clássor B. Então você percebe que quando ele fala com os golpes dele, ele tem um sorriso da soberba. Você não sabe o que eu fiz. Eu peguei o helicóptero e fiz tal coisa. E tal, tal, tal. Porque quando eu fugi lá do aviãozinho lá pelo Uruguai, Paraguai, os caras iam me matar, mas eu disse que era... Aí eu tinha um bonezinho não sei o que lá da Ferrari. Então ele conta com aquilo e outra. Esses caras, eles falam de uma maneira tão natural que eu acreditava nisso. E eu queria a resposta do Jorge. Cara, ele passa pelo polígrafo. Ele passa. O Marcelo Nascimento, o que passou por dono da Gol lá. Ah, tá. E por quê? Porque, como ele disse, eles não são pessoas normais. Normais no sentido, pela sociedade, considerados na normatividade do temperamento, vamos dizer assim. São pessoas que elas vivem realmente num modelo, realmente meio que é quase uma realidade paralela. O narcisista, o psicopata, ele vive numa realidade quase que paralela. Então ele caminha entre a realidade e a fantasia. Então muitas vezes os caras cometem aqueles crimes e tudo mais como se fosse algo quase que semi-lúdico. Como se fosse algo que de fato não aconteceu. Tipo, não vai mudar. Por exemplo, se você sonhar que matou alguém no dia seguinte, você vai se importar com isso? Depende se o sonho for um sonho muito profundo. Eu vou acordar um pouco incomodado. Tá, mas durante o dia? Não, aí depois... O psicopata é igual. Ele vai matar alguém, vai voltar pra casa e o dia dele vai continuar totalmente normal. Ele não tem empatia nenhuma, né? Não tem empatia nenhuma. É tipo, tranquilo. E esses caras, é como você falou, a sensação que dá é que eles são um abismo. Ele te suga. Ele te olha de uma maneira analítica. E ele te suga. Sabe quem tá fazendo isso? A gente pode falar disso do Jeff e do... do Depp. Como é? O Johnny Depp? Vamos, vamos falar. Cara, a mulher dele... Peraí, dá o contexto, porque eu não sei direito o que aconteceu. Eu não sei se vocês querem já mudar pra esse lado. Por mim, tudo bem. Fala, tudo bem? Então, vamos lá. Tem perguntas em relação a... Por que que acontece? No caso do Johnny Depp, de novo, né? O que que a linguagem silenciosa da mídia plantou? Dá um ponto. Tá, então vamos lá. Johnny Depp. Vamos lá. Johnny Depp é o cara que fez o Piratas do Caribe. Exato. Fez o Alice, fez o Eduardo Mão de Tesoura. O cara é excelente. Cara, um dos melhores atores da geração dele sendo... Tá, deixa eu fazer uma pergunta pro Jorge aqui. Eduardo Mão de Tesoura. Pô, você já fez direto, né? Inclusive. Ele tá sempre na televisão. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Artistas, artistas, assim, bem renomados. Você deve ter já pegado pessoas que são extremamente... Ramosas, né? Não, e de grande atuação. Ah, tá. Ah, é ator, né? Ela consegue passar? Consegue se ele estiver interpretando um personagem e ele acreditar naquilo, naquela emoção, que você vê que ele chora. Dentro, consegue. E olha que legal. Eu falo o seguinte. Grandes atores, esquece-me que expressão, esquece... Lógico, se tiver com uma pergunta contundente, alguma coisa que desestabiliza ou tira ele do personagem, aí o político vai pegar. E eu consigo pegar também. Agora, se ele estiver no flow, se ele estiver na atuação dele, a gente não pega. Você pega o Tony Ramos, por exemplo. Boa! Eu sempre falei, o Tony Ramos, cara, o desgraçado, ele olha pra onde tem que olhar. Aí não consegue. Já tem um problema de dificuldade. Não, eu acho do Brasil, o Tony Ramos, olha que legal. O Jorge, eu não sabia que ele ia achar. Eu sempre falei, o Tony Ramos é um dos caras que eu... Ele vive muito, cara. Os olhos dele, não precisa fazer nada. É os olhos, é a boca. Ele dá uma tremidinha aqui. Ele olha pra onde tem que olhar. Entendeu? Ele... Você fala, caraca! Quando ele fez a Glória Pires, eu vi uma mulher. Ele trocou de corpo. Mas aquele filme, né? Ele era a mulher. Se eu fosse você. Muito legal isso. E aí, quando falaram do Johnny Depp, até antes a gente pode falar, fazer uma parte do... Lá do... Do Tapa, né? O Tapa tem uma porrada de coisa pra falar. Então... Mas vamos falar depois. Vamos no Johnny Depp. Qual que é o contexto? Quando... É que só pra dar esse pé atrás, que eu falei assim, ó. Quando o... Só um pedacinho vou falar. Do... Do Will Smith, quando ele tá pedindo desculpa, eu falei, esquece-me com a expressão. Esquece! Por quê? Porque o cara é um grande atuante. Não dá! Se você vê ele falando, gente, eu tô aqui... É igualzinho quando aquele busca da felicidade, que ele fala, meu filho, você... Você fala, cara, você não consegue saber quando ele tá atuando e quando ele não tá. Até porque ele vive aquela emoção. Então até fisiologicamente, o desgraçado vai estar vivendo aquilo. A pressão, tudo, acelerar, adrenalina. Ele vai viver toda a emoção. Ele vai viver toda a emoção. A adrenalina, tudo, tudo, tudo. Aquilo, grandes atores. Não é porque... Às vezes eu recebo assim, ah, mas você esqueceu que ele é ator, sabe? Ator da malhação. Ah, vai descartar, entendeu? Não é assim. Entendeu? É ator, ator. Ator, ator. Os caras da malhação vão me matar agora. Mas não é aquele, ó, Patrícia Helena, você não vai lutar jiu-jitsu hoje? Nossa, mas eu estou muito bravo com você. Ah, não fique assim. Vamos tomar um milkshake. Você entendeu? Toma no rabo. Agora... Entendi a diferença. Entendeu? Porra. Então, o Johnny Depp, ele foi acusado, acho que em 2018, alguma coisa assim, que... Não é que ele foi acusado, a história começou assim, a mulher dele, Amber, ela escreveu uma reportagem, ela revelou que ela era uma vítima da violência doméstica. Ah, eu sou vítima da violência doméstica. E ela relatou. Ah, vivi isso, vivi aquilo, cala, 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 aí todo mundo falou. Ou, o último casamento dela foi com Johnny Depp. Então, ele é o canalhão. E todo mundo começou, canalha, 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 ele foi lá e processou ela por 50 milhões. Ela voltou com um processo de 100 milhões. E os dois se meio que se processaram ali, né? E acho que a primeira audiência, o que está acontecendo agora, é em relação a o processo dele. Mas tem uns áudios, não tem nesse momento. Então, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Todo mundo, ele é um carrasco, ele bate, ele é isso, ele é aquilo, tal, tal, tal. E aí vazou um, um vídeo, por parte dela, por parte dela, gravando, ela cata o celular, põe aqui assim, né? Tipo, e aí ele entra na cozinha, e ele soca a geladeira, chuta, cata os copos e pá, joga na pia e tal, não sei o que, e ela tá aqui. E ela parece que fala, o que que você tá fazendo? Ah, mexe o saco, pá, pá. E eu nem sabia do contexto nessa situação, que tinha um contexto ainda pior, que eu não vou nem falar, porque depois eu falo, mas não precisa a gente saber desse contexto. E aí ela, ah, mas você não sei o que, aí ela cata o celular, põe numa outra posição, e ele tá enchendo uma, um negócio de vinho gigante, e aí ele olha e fala, tipo, pô, você tá me gravando, alguma coisa assim, ele cata o celular dela e joga, pá, e ela vai lá e pega o celular, e quando ela pega o celular, mostra o rosto dela. Então, vamos lá, pessoal de casa e todo mundo aqui, tenta emular essa situação. Você sofre agressão, você apanha, você tá, inclusive naquele momento, sofrendo uma agressão, né? Supostamente. E você tá tentando fazer uma... Prova. Uma prova. E aí, no meio daquela situação estressante, violência, e eu não sei se eu vou apanhar ou não, onde que isso vai terminar, como é que estaria o seu rosto de uma pessoa que você ama e que bate em você, que você vê seu casamento acabando, como é que estaria seu rosto? Aterrorizado, sei lá, medo. Justamente. Aterrorizado, medo, né? Tipo, tristeza, apreensão. Ela pega e tá assim. Chorando. Ela tá feliz. Aí você fala, opa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver na linguagem silenciosa? Quebra de padrão. Assim como a máquina, quebra de padrão. Falei, cara, tem alguma coisa estranha. Pode ter um riso de nervoso? Não, não era riso, era uma satisfação. Ah, mas satisfação porque eu peguei? Não, era uma satisfação porque filmou algo. Então, se você... Se eu amo uma pessoa, se eu tô até terminando relacionamento, tudo mais, vem amargura, vem tristeza, vem incapacidade, sabe? Vem e não vem? Que é normalmente aquele sorrisinho que a gente chama do Dup Delight, sorrisinho do psicopata, sorrisinho da soberba. E ela tá... E ela faz isso também lá no... no tribunal. Essa foi a pior, que ela tava assim. Aí a advogada fala com ela e ele fala assim... Exatamente assim. E quando eu vi esse vídeo, muita gente tava usando esse vídeo a favor dela. Aí eu falei, cara, ela tá manipulando. Ele chutou a geladeira, ele chutou tudo, mas ele não fez nada, ele nem olha pra ela, ele nem olha pra ela. E qual era o contexto que você falou que você sabe? E ainda naquele... A mãe dele tava pra falecer, ela tava com câncer, alguma coisa assim, ele tava ainda extremamente mais estressado. E aí mostra que ele sempre fugiu das interações com ela. Depois... Então quando eu vi que existia uma grande manipulação por ela, aí depois que veio, tanto é que eu falei isso no morning, né? No morning show. E depois vieram os áudios, ela dizendo, ninguém vai acreditar em você, você é um bosta, você não é nada, porque eu sou mulher, eu tenho 50 quilos, olha o seu tamanho, e você percebe que é um padrão narcisista de autocontrole. E ele tá de quatro por ela. E ela faz uma confusão mental na cabeça dele. Ela é extremamente ardilosa. Manipuladora? Mas você não tem ideia. Quando me mostraram, eu falei, caraca, ele tá tão dominado, porque o pessoal fala, como é que você... Cara, quando você vive, existe... eu entrevistei a Sandra Brown, Sandra Brown é uma americana, ela estuda isso, acho que há 30 anos. Ela disse sempre assim, há muitos estudos sobre o psicopata, mas nunca sobre a vítima do psicopata. Ela tem um livro que chama Mulheres que Amam Psicopata. Eu entrevistei ela. Inclusive essa semana a gente vai soltar. Se bober a gente sai, eu solto até amanhã. Em primeira mão, pessoal. Vamos soltar amanhã. E ela, no livro dela, ela diz o seguinte, existe um padrão dessas pessoas. Eu, empiricamente, porque eu já atendi muitas pessoas como psicanalista, eu percebi que é um vai e vem entre o amor e o ódio, o terror e a idolatria. Então, ao mesmo tempo, a pessoa te bate, mas ela te dá muito prazer. E normalmente essas pessoas são atletas sexuais. Elas te dão um prazer na cama absurdo. E depois, fisiologicamente, foi comprovado que o momento do gozo, do momento do prazer é onde você libera hormônios de conexão. Que isso é muito importante para a raça humana. Você transar e criar um relacionamento até porque você vai ter filhos. Então, você criar uma conexão com aquela... Coisa que eu criei com o Lene aqui. Lene, você viu? Sentiu. Sentiu, Lene? Uma conexão. E aí você fala, cara, eu preciso continuar com essa pessoa. E normalmente, essas pessoas fazem maratonas sexuais. E ela, na hipnose conversacional, ela sempre faz uma confusão mental na tua cabeça de tipo, não, não foi eu que quebrei o seu dedo. Foi você, você não lembra? Não, mas foi você que bateu. Não, eu joguei. Mas aí você tentou parar. Então, ele começa, que é o gaslighting, você começa a mudar a realidade pra aquilo que eu quero que você acredite. E você vê que ele é uma vítima disso. E ele é raro nisso, porque a maioria é de homens para mulheres. É difícil de mulher pra homem. Então, ele se colocou numa posição muito... Tanto é que você vai ver, vai aparecer uma porrada de homens se identificando com uma situação dessa, com mulheres narcisistas. E não são poucos. Não são poucos. Ele teve muita coragem. Por quê? Porque o homem sempre é aquele lance do cara que é o mais potente na relação. É o mais forte. É o provedor. Então, ele não tem a humildade ou então de dizer eu sou fraco, eu preciso de ajuda. Homem é difícil de falar eu preciso de ajuda, eu preciso fazer terapia, eu preciso escavar disso. Você entendeu como é que é? Então, tem essa situação. E quando ele se coloca nessa maneira, ele mostra pro mundo que homens podem ser frágeis e são frágeis e podem estar sofrendo. abuso. Você entendeu? Ele não consegue olhar pra ela no tribunal. Ela encara ele direto, direto. Cara, uma pessoa que tá sofrendo é justamente aquela que não consegue. Ela tem medo do seu agressor. Ela tem medo de encarar. Ela não tem medo de encarar. Ela encara, ela busca. Tem uma cena que ele entra, ela tá aqui, olhando pra ele. Ele fica de costa. Ele não aguenta ficar nem aqui. Ele não aguenta perceber que ela olha pra ele. Mas aí não pode ser ódio? Não pode ser outra coisa? Mas você vê no rosto dele essa busca. É que nem eu falei. E eu tô desconsiderando toda a parte de minha expressão, expressão e tudo mais. Ela busca, ela busca a troca de olhar. E ele não dizia. E depois isso acabou comprovado que tá materializado assim num monte de coisa. Tipo, ah, ninguém viu os seus hematomas. Ela disse, ah, mas eu cobria com essa maquiagem. aí a defesa foi lá, olha, era essa maquiagem. Você acredita que a empresa da maquiagem disse assim, pois é, essa maquiagem foi lançada um ano depois que você tá dizendo que você usava. Nossa. Você entendeu? Só que, como eu disse, isso foi a materialização daquilo que eu percebi pelo comportamento. Ela faz uma confusão tão grande na cabeça dele, vê se vocês pegam isso. Quando eu quero conquistar alguém que eu amo e tudo mais, eu uso do rapor, que é o quê? É o espelhamento. Então, de repente, você vai falar de uma maneira, eu vou falar dessa maneira, vai mais lento, mais rápido, uso gírias ou não e tudo mais. Cara, ele começou a usar um óculos com armação dourada. Aí ela aparece um óculos com armação dourada. Ele usa um casaco preto e uma gravata. Ela usa um casaco preto e uma gravata. Isso é inconsciente? Não, ela faz aquilo, sabe pra quê, cara? Confusão mental. Por quê? Não é nem rapor. Tipo, eu sou você, você sou eu. Eita! Porque quando você tá nesse lance... Ele tá se identificando. Quando você tá nesse lance dessa psicopatia, você precisa mostrar pro seu parceiro que ele não consegue viver sem você. Vocês são uma coisa só. É impossível vocês viverem de formas independentes. Você começa a que o outro veja ele em você. Pra que haja essa confusão mental de tipo assim, eu não posso existir sem essa pessoa. E ela faz isso em três, quatro looks. Você olha, é muito igual. Acho que tem até no meu celular. depois se você quiser passar pra eles. Aí eu dei print, Renan. Depois dá uma olhada nos prints. Pode até botar na tela se você conseguir. Ela espelha até as roupas que ele tá usando, Cara, que coisa maluco. Não, isso é num nível tão hard que é tipo assim, esse cara vai ter problemas. Cara, ele perdeu o dedo e mesmo assim ele continuou com ela. Ele decepou uma parte... Ela decepou uma parte do dedo. Ela catou uma garrafa de vidro assim e ele tava com a mão assim. Ela catou e fez... Pá! E deu na unão. Que? E ele apagou um cigarro na cara dele. Mano! E ele mesmo assim manteve a relação. Se achava ele o culpado daquilo. Porque é isso que o... Mas como que tá o caso agora? Agora ele tá... Tá no tribunal. Tá melhor pra ele ou tá pior pra ele? Tá melhor pra ele. Ele conseguiu materializar tudo. Agora o Lênin, não sei se ele tá à vontade de falar, mas ele sofreu um... Ele teve um relacionamento assim. Teve um exemplo que você deu que eu... Passou um filme na minha cabeça que é disso da pessoa se machucar e dizer que foi você que fez e de me machucar e falar não, não. Uma vez eu levei um tapa. Eu tomei um tapa na cara. Aí, momentos depois, a pessoa virou pra mim e falou nossa, tudo bem. Como... tava sob efeito de um remédio e aí, meu, você acabou de mirar um tapa. Não. Imagina, não bati em você. E fala com tanta propriedade que você começa a achar será que... Você tem dúvida mesmo. É, é isso aí. Eu cheguei a ficar assim, cara, será que eu tô sonhando? Porque já tava numa situação... Porque a pessoa, e ela repete às vezes isso de várias maneiras diferentes. Sabe aquele dia que você achou que você tomou um tapa? Olha, lembra que você vai começar a ficar confuso porque você uma vez achou que eu tinha dado tapa. E não foi, né? Você entendeu? Ela repete aquilo de formas diferentes, cara. E você começa a acreditar que você que é o louco. Você fala assim, cara, acho que eu sou louco. Porque não é possível. De forma extremamente contundente. Tem mais alguma coisa dessa que ele descreveu? Teve, teve... Bom, tiveram várias situações. Por exemplo, eu posso falar algumas que talvez ele... Pra pegar esse lance do narcisista psicopata, né? Dos relacionamentos patológicos. Sandra Brown deu esse nome. Relacionamentos patológicos. Relacionamentos patológicos. Patológicos. Por exemplo, elogios com viés de crítica. Olha lá. Dá uma olhada, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo no tribunal. Olha isso. A roupa. Olha a roupa de cima. Nossa, cara. Olha isso aqui, ó. Olha o jeito que ela... Ele olha. E ela olha usando o mesmo óculos. Olha os rabos. Ele pôs rabo, ela pôs rabo. Ele solta, ela solta. Que assustadoríssimo. Não, cara. Isso pra mente é muito tipo assim. Cara, quem sou eu? Quem é ela? Pra eu me ver nela. Pra ele conseguir vê-la como a parte dele... Você entendeu? Uma coisa que eles fazem muito é o dominante do relacionamento patológico é os elogios começam a ficar raros. E quando tem um elogio é tipo assim... Ah, você conseguiu um trampo lá com o Vilela? Legal. mas não deve estar ganhando bem, né? Ah, você terminou um quadrinho? Sempre tem um mais. Ah, você terminou um quadrinho e tal? Tá bonito hoje, né? Mas, porra, mas peraí. Mas esse cabelo tá estranho aqui, né? Nossa, você tem um elogio, mas vem... Ou sai de uma festa... É... Puxa, você falou muito alto. Você não viu que as pessoas estavam achando que você tava falando alto demais? Tipo... Você tá muito dado, né? Menos, né? Sempre censurado, né? Sempre censurado de uma maneira... Tinha esse negócio de ela ficar te censurando? Tinha, tinha. Achar que você tá dando em cima? Tinha. Nossa, tinha. Era desconfiança direto. Parecia que eu tava... Que em todo momento eu ia pros lugares pra dar em cima de outras pessoas. Porque eu não ia e eu... A sensação sabe qual que é? Que tem um monte de casca de banana e você não sabe em qual que você vai escorregar. É tenso você ver. É armadilhas. É muita. Parece que assim... Eu falo ou não falo? Eu penso ou não penso? Eu faço? Porque se eu fizer eu posso escorregar e ela vem pra cima pra me dar porrada. Sacou? Você sentiu isso? Era um ponto assim de tipo a gente sair e eu ter que ficar me policiando o tempo todo. Essa é a sensação. Tem uma vez que eu tava num restaurante a pessoa tava atrás de mim eu tava de costa pra pessoa e ela olhando aqui e ela começou a brigar comigo porque tinha uma pessoa atrás de mim que não parava de olhar pra mim e a culpa era minha. E você tava de costa. E eu tava de costa pra pessoa. Eu falo, meu, mas eu tô de costa pra pessoa, não tô vendo. E ela fala, não, mas você tá dando você tá dando um motivo pra ela ficar te olhando. Eu falo, cara, eu tô de costa nem sei quem que tá me olhando. Você vê o nível de paranoia que chega. E assim, é uma a pessoa ela faz de um jeito que você às vezes você acha que você é culpado. É isso aí. Sempre. Você fica confuso assim. Olha aqui, ô. Porque essa intenção eu só vou avisar pra vocês que o pessoal que tem misofonia quando vocês forem mastigar afasta bastante o microfone. E tem uma galera que gosta, né? De ASMR Não, não. Ninguém gosta. Eles gostam quando tem. Não, mas fala não sei o que, não sei o que. Fala, galera. Sobre Johnny Depp, foi? É, tem muita gente aqui comentando o caso, né? Eles tão falando de uma parte do caso. Não sei se essa parte já chegou em julgamento, mas que virou até mesmo na internet que ela fez um cocô na cama dele. O quê? Ela fez cocô na cama dele. E falou que foi o cachorro. Só que era claramente um cocô de uma pessoa ali. Mano, chegou nesse ponto. Cara, que doida. Essa é a parte da humilhação. Que supostamente doida. É, supostamente. Que tem essa parte também. Que é a parte da humilhação. É você humilhar a pessoa. Pode ser verbalmente, pode ser moralmente, pode ser obrigando a pessoa a fazer trabalhos extremamente depressivos, ridicularizando a sua família, ridicularizando... Que tem que deixar a pessoa sozinha também, né? É, é isso aí. Tem que enfraquecer. Isso também acontecia de família se afastar? Se afastar. Nossa, eu me afastei muito. O meu sobrinho mais novo, ele, por um bom tempo, ele ficava... Ele me via e ele fugia porque ele mal me conhecia, assim. Porque ela não deixava me aproximar. Era difícil a aproximação. Porque era sempre assim, era... Se você tá dando muita atenção pra eles, não tá dando atenção pra mim. Você entendeu? Você só gosta, sabe? Eu venho aqui pra ficar com você. Vai ter ciúmes das pessoas, vai ter ciúmes do seu hobby, vai ter ciúmes daquilo que você gosta de fazer, vai ter ciúmes do seu trabalho e sempre alguém da sua família vai ter grandes efeitos. Agora, você imaginou você como advogado, você tendo uma ferramenta como ele? Nossa! Você concorda? Que você muda completamente porque você vai conseguir dar uma orientação. É isso que a gente busca trabalhar. Todo esse contexto, não é só a lei, né? Você tem todo um contexto. Quem é essa pessoa? Por que ele chegou a isso? Ou, imagina, por exemplo, e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eles escolhem as testemunhas. As testemunhas dela começaram a depor contra ela. Então, vamos pensar no lado ao contrário. Eu quero trazer umas testemunhas. Põe o polígrafo pra ver se a testemunha vai falar a verdade ou não, se ela tá realmente afim de te defender ou não. Se pode estar escolhendo testemunhas erradas que vai chegar na hora ali, vai te botar no rabo. Ele vai te deixar lá. Tipo, eu chamo o Lene pra depor ao meu favor e ir lá no negócio e ele fala que me odeia, cara. Então. Você vê? Se a Amber Heard estiver do outro lado, ele vai virar polígrafo. Pode crer. Vamos dispensar o Lene. Mais perguntas para ele. Finalzinho aí. Perguntas para passar pelo polígrafo. Pelo polígrafo. Ó, perguntaram bastante a gente falou, deram aqui no chat uma hora se o Lene largaria o Inteligência Limitada por uma oferta de outro podcast pagando muito mais. Pagando o triplo. O triplo? Ah, mas aí vocês me quebram. Pô, aí vocês me quebram. Eu ia. Eu iria. Eu iria. É, é sacanagem. Bom, o Vilela falou, eu perguntei pagando mais que foi o que perguntaram. O Vilela já jogou. Ah, tá bom, tá bom. Escalonou. Pagando mais então, vai. Sim ou não? Não, não iria não. Não iria. Ele preserva a segurança. Agora, pagando a mesma coisa não adianta. Não, eu de verdade eu não iria não. Assim, ó. Agora, sendo sincero. Agora, né? Não, sendo sincero. Eu sou músico também. O Vilela sabe. Eu sou músico. Tenho uma banda e tal. Banda gospel. É, se eu recebesse uma oferta de, sei lá, pra um show da minha banda, uma turnê da banda, você tem uma banda gospel? Tem uma banda gospel. Que legal, cara. Tem 30, quase 30 anos, né? São 27, 28 anos de estrada. Que bacana, cara. Então, nessa hipótese, eu até gaguejo a falar, mas nessa hipótese, se eu recebesse uma proposta financeira e tal, é porque eu sou músico desde pequeno. Passa o polígrafo aí. Se o Lene tem uma proposta dessa, eu falo, vai, e quando terminar, volta, que eu te aceito. Verdade. Verdade. Porque eu sei que é a paixão dele, cara. Claro. O Mandíbula aqui tá de portas abertas. Ele saiu, não porque eu mandei ele embora, porque ele tava com dois trabalhos. Não tô aguentando, não tô dormindo, nada. E eu falei, quando você liberar, quando você aguentar, tá a porta aberta, cara. Não é? Porque eu sei que, meu, trampo, você tem que tá afim, tá bem de saúde e tal. E tá aí, ó. O Mandíbula tá aí. Nem vou ir obrigado, Davi, hoje. Sem desafiador. O Paquito não, o Paquito não. Não, o Paquito já... Ah, eu ia perguntar o seguinte pra você. Já pega o... Caraca, o cara tá... Se for pra mim, então vamos liberar o Leni. Volta a Mandíbula pra cá. É porque tem a ver com o que você falou agora. Não, não, mas... Vamos liberar, então. Saúde, pausa aí pro Leni. Obrigado, Leni. Vem a Mandíbula de volta. E o Leni volta na manipulação lá do chat. Vamos lá. Então... Vai começar comigo, então? É. Então vamos lá. Meu Deus do céu. Pera aí, pera aí. Põe o microfone perto. Ah, é verdade, verdade. Assim já tá bom? Tem uma que eu marquei no chat do Leni, aí nas notas. Pra mim? Mas eu quero que você dê o crédito pra pessoa que perguntou. Eu coloquei o nome dela. Nossa, cara. Deve ser muito perigosa essa pergunta. Essa é a pergunta perigosa? É, é uma pergunta excelente. Não é perigosa, mas aí é excelente. Tá. Vamos lá. Você disse que... Não, primeiro ele tem que calibrar, pera lá. É, é verdade, é verdade. Vamos lá. Não é. Pera aí que eu tô com... Você já... Eu tô nervoso, cara. Agora eu tô... Você já trabalhou pra empresas internacionais, aí você fazia... Como é que foi isso aí? Não, não, é a calibragem que ele tinha que fazer. É, é. Ah, sim, sim, sim. Sim, eu trabalhei. Marvel e... Wizard of the Coast. E você é pai do... Noah. Do Noah. Quantos anos tem o Noah? Quatro. Beleza. Beleza? Tá bom. E eu gostei daquele... Isso aqui é o que? Que é isso aqui? É isso de Jujuba. Gente, dá muito nervoso mesmo. Eu tava zoando vocês aqui. Aqui dentro tem o quê? Aqui dentro. Água. Qual a mão tá gelada? Ah, agora? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu agora? Tá bom. Quem sou eu? Você é o Ricardo Ventura. Tá. Vai, bigoda. A minha pergunta é o seguinte. Você disse que as portas são sempre abertas pro mandíbula. Mas nessa mesa tem lugar pra dois. Maravilha. Isso quer dizer que as portas estão fechadas pra mim ou pro Lene? A pergunta foi muito complicada. Você tem que ser uma pergunta mais direta. Eu sou com os dois pés no peito. Parabéns. Faz a pergunta direta. Se o mandíbula quiser vir, você me manda embora pra colocar ele de volta? Sim. E aí? Falei a verdade ou não? Você pensou. Eu pensei. Você ia tentar encaixar. É verdade. Verdade. Mas é que é mais engraçado eu falar assim. Ele pensou. Cara... Mas não vem com essa desculpinha que é mais engraçado eu falar assim. Não vem com essa. É. Eu tô tentando aqui da... Remediar as coisas. Gostei, gostei. Já começou, já começou já no nível 10 já. Eu vou fazer essa pergunta aqui, Mandíbula. Tá bom. É o seguinte. Ah, meu Deus. Eu vou dar o crédito, né? É a Cris do Tributário. É isso? Nossa. É a própria... Ricardo, pô. A pergunta é o seguinte. Vibela, você sente que sua barriga te atrapalha na hora do sexo? Porra. Ó, eu não sei como responder isso porque pra mim me incomoda. pra minha mulher ela nunca reclamou. Essa é a... Não sei se é uma resposta... Eu respondi certo ou não? Pra mim, eu me incomodo. Eu gostaria de não tê-la. Mas minha mulher inclusive não quer que eu perca a minha barriga. Então, não sei qual é a resposta pra isso. E aí? É mais fácil eu responder direto, né? Pra você incomoda. Incomoda. A tua mulher... Você tem dúvidas, sei lá. É, boa, boa. Eu também. Eu acho que... E olha que eu nem olhei pra cá. Você não acredita muito que é... É, eu não acredito muito que ela me incomoda. Ela pode falar só pra mim agradar. Isso. E eu vi isso na incapacidade de compreensão. É, eu pensei um pouco as pessoas. Cara, eu acho que... Jorge, acho que a gente tem que trabalhar junto, viu, Jorge? Eu acho que... Caraca, mano. Como tá batendo. Essa é a bala de prata aí? É, mas a gente tem algumas outras aí. então vamos lá. É que essa foi muito engraçada. É, foi engraçada pra caramba. Posso perguntar uma? Até porque eu nem tenho barriga, quase. Agora, da onde a crise do tributário, sabe? É. Da minha barriga? É. É, é só ele levantando assim. Ah, é visível assim? Caraca, é uma pochete... Porra, meu. Eu não pegava mais. Porque ele fala isso, né? Perdeu a linha. Não, é porque ele não tá mais aqui, né? Perdeu totalmente o respeito. Manda, Manda, mas eu gosto disso, eu gosto, eu gosto. Eu acho que uma de blá tem uma aí, né? Não, eu ia perguntar se você tinha vergonha de ser careca. Cara, eu não era careca. E aí? Não, você tinha alguma dificuldade, né? Não, reformula então, vai. Calvo, né? É. Careca, vai. Calvo, vai, calvo. Tinha problemas com isso. Com a bundinha do macaco. Tinha, tinha, com a bundinha do macaco, eu tinha. Aqui atrás, sabe aquela, aquele, aquela bundinha aqui, quando eu filmava de cima, eu ficava toda hora aqui mexendo o meu cabelo pra dar aquela escondida. Tinha. Tinha mesmo. Eu sou um cara sincero. Você ficou bonito agora? Porra, agora eu tô lindão, cara. Eu tô melhor do que... Ah, você acha mesmo? Não, e rola grossa. Aí já deu mentira, mas tudo bem. aí é melhor perguntar pro... Olha o gráfico, olha o gráfico. Fica de olho no gráfico. O gráfico explodiu. Nossa, falou que... A gente não pergunta pro Lênis sobre a rola, se era grande ou não, né, cara? Pra ver se ele mentia, né? Vamos lá. Fica à vontade aí, viu? A próxima pergunta é o seguinte. Ele é educadinho. Teve algum convidado que teve um papo muito pesado e que você ficou desconfortável. Pesado em que sim? É, traduz aí. Pesado assim, um assunto pesado, às vezes, não sei, mexa com você, de morte ou de religião. Sim, sim, várias vezes. Várias vezes. E já teve vontade de parar o seu stand-up no meio pra... Stand-up ou... É, seu stand-up. Ah. Parar o stand-up no meio pra... agredir alguém na plateia, pra xingar alguém na plateia, assim, alguém que tava fazendo merda na plateia, eu vou parar e... Já. Dar um trato nesse cara. Já. E mauá. Caraca. É que mauá. Eu já tive vontade... Os caras não paravam de falar, velho. Falta de respeito, né? Cantando parabéns no meio do... Você imagina, você tá contando a piada do cara, parabéns pra você. Mas tem que parar. Aí continua. Fica bêbado, bêbado, bêbado. Eu já tive vontade de parar a palestra e falar o que eu tô fazendo aqui. Exatamente. Tipo assim... Exatamente. Sabe uma situação assim, só pra... Você já se apresentou em reunião do Rotary? Cara, eu acho que já. De comédia? Eu já fiz pra Rotary. Acho que já. Mas para a reunião, quando você tá no meio da... Não, não. Organizado por ele. É a coisa mais idiota do mundo, cara. Por quê? Eu me senti assim, um cocô. Mas por quê? Não, porque os caras é tipo... Estão cagando pra você. Ah, tá. Nesse sentido. Tá todo mundo jantando, comendo, aí os caras... Olha, eu trouxe aqui um palestrante. É que tem uma regra. Aí a pessoa fica assim, é uma regra que a gente já fala pro contratante assim, não fazemos show durante jantar. Isso. Ou é antes ou depois. Porque se não, esquece. E era redondo. Então, tipo assim, a metade ficava de costas pra você. Ah, não, não. Tô também. Comendo... Eu sei que minha palestra tinha uma hora. Com 15 minutos eu falei, tchau, pessoal, valeu, muito obrigado. E fui embora. E muitos nem perceberam. Nem perceberam. Mas só... Vamos lá, vamos lá. Vocês estão fracos aí, vai. Deixa eu perguntar uma aqui. Você se sente uma pessoa plenamente realizada com o que você faz? Tanto o stand-up, o podcast... Aí vai ser complicado porque é o seguinte... Posso falar antes de você responder? Existe alguma coisa muito palpável que você quer atingir e você não atingiu ainda. Claro. Mas tem algo extremamente palpável. Claro. Você olhou e falou, cara, é isso que eu quero. E quando atingir isso vai ser muito realizado. Não, mas isso é da minha... Eu não sei se é de todo artista, mas é uma característica minha. Eu nunca tô satisfeito. Eles vêm aqui, cara. Eu nunca tô satisfeito com o som, com... Acabei de pegar esse fone. Verdade. Você acabou de tirar da caixa. Exato. Eu tô sempre tentando melhorar. Então, assim, eu nunca tô satisfeito. Nunca eu acho que atingi o limite e nunca vou atingir porque eu coloco o limite muito alto, entendeu? Na comédia aqui. Então, eu sempre quero melhorar. Então, assim, eu tô sendo sincero. Não atingi... Qual era a pergunta? Se eu... Se você se senti... Tava plenamente satisfeito. Não, nunca tô satisfeito. Isso até é ruim, entendeu? É ruim porque eu poderia estar aproveitando muito mais as coisas que eu tô fazendo e eu sempre tô incomodado e tal. Isso em tudo. Não só na carreira. Em tudo, em tudo. Mas você conseguiu tudo isso sendo assim, né? É, exatamente. Esse é o problema. Entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema. E é pelo dinheiro ou pela vontade de realizar as coisas? Mas fala em... Qual o trabalho? O stand-up e o podcast. O podcast tem uma época que eu parei até de fazer porque tava só pelo dinheiro e aí eu falei cara, eu não tô mais curtindo fazer. E aí eu dei uma parada e agora eu tô voltando como agora não é meu trabalho principal então eu só posso fazer os... Eu só faço os shows que eu quero fazer. Então agora tá do cara... Mas cara, quando você tem que pagar a conta, velho, você faz qualquer show que aparece e eu tava... Ah, cara, hoje eu vou ter show e tava numa sensação ruim. Podcast ainda não aconteceu de eu chegar nesse ponto de falar, putz, cara, mas vai chegar um ponto que eu vou ter que diminuir o ritmo também. E falar, tô muito cansado de fazer três por semana ou dois, porque estamos fazendo sete, né? Tô mentindo? Não, tô falando a verdade. É, bem congruente. Você já pensou em dar uma desculpa pra não fazer uma live? Nossa, ele começou, você já pensou em dar e já falei... É, já rolou. Fala, você já pensou? Já pensou em dar uma desculpa pra não fazer uma live? Já. E não sei se vocês estavam aqui ou era você que eu tava com uma caganeira, velho. Ah, isso aconteceu comigo várias vezes, com você mandando... Não, isso aconteceu com a gente também. Aconteceu com a gente também. Aconteceu, né? Cara, eu não sei o que acontece, que eu tenho um negócio de dar uma caganeira nesse horário mais ou menos da live, meu. É que com a gente, acho que foi depois de você fazer o exame... É, exato. A colonoscopia. A colonoscopia. Então, teve uma época que eu tava com bastante... Assim, fala, putz, sabe que você tá suando, tá lá... Ah, essa live podia não ser agora, não sei o quê, mas aí você tem que descer e tal. E teve live que eu já abandonei no meio da live pra dar um cagão aqui. Não, você avisou, não? Você já falou assim... Não, não, eu falei que eu vou fazer um xixi. Foi. Foi um xixi muito demorado. Foi antes de mim ainda, eu não tava. Você não tava ainda? Eu não tava, tá. Mas o pessoal não percebeu, porque eram três, até falei aqui, foi o Pipoca e Nanquim, e aí colou papo entre eles e tal. Eu fui lá rapidinho, rapidinho, o mais rápido possível pra fazer o número dois. Mas o meu terror é isso no palco. Imagina, dá uma cagueira no palco e é um show solo. O que você faz? Tipo, tá todo mundo esperando, você tá contando piada e fala, eu preciso cagar. Sabe em palestra que você dá pra fazer? Quer dizer, no show, não tem como... Palestra, você cria uma dinâmica na hora. Olha, pessoal, agora dois a dois. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer isso no show. Galera, é o seguinte, eu tive uma ideia agora. Cria uma piada aí para o seu colega. Eu quero que vocês vão pensando em tema pra piada, eu vou lá atrás e já vou... Cara, não tem como, né? É, tem que fazer isso aí, ó. Ó, um desafio, um desafio. Vocês, em três em três, vocês vão criar os temas mais absurdos pra eu criar piada. E aí você vai lá rapidinho, sai e vai fazer a mesma coisa. Manda, manda, manda aí. Ó, já teve algum presente inútil que você levou lá pra você, passou a mão? Porra! Vocês sabem! Inútil! Vocês sabem! Não, não era inútil. Cara, um cara dá o martelo do... O Mandíbula queria roubar esse martelo do Thor, cara. Foi do... Do Danagli. Não, mas do... Do Blê do Thor. Do Blê do Thor, cara. E ele deu pra gente aquela... Aquele escudo do... Capitão América? Capitão América, cara. Não, teve um que você ganhou e o cara falou que era inútil. Qual que é? Porra, era uma coleção numa caixinha, cara. Não sei se era... De cards, alguma coisa? Era, e o cara... Não, meu filho já roubou vários presentes, eu vou assumir, não é? Foi um cara de... Foi falar de religião. Foi há pouco tempo, eu só não lembro quem... Porque eu falei, caralho, o que o cara tá dando pro Vilela? É. Você até falou assim, sério que você vai dar isso pra mim? É. Era muito valioso. Fala, fala. O Luciano Cunha, quando ele veio aqui, ele deu um action figure do Pacificador, eu falei, cara, eu preciso levar isso pra minha casa. Do Pacificador, não. Não, não. Desculpa do... Confundi do... Esqueci o nome agora do personagem. Caramba, também. O... Demolidor? Não, não, não. É do personagem dele, do Luciano Cunha. Que fizeram filme? É. Mas eu vou lembrar. Do Doutrinador. Do Doutrinador. De qualquer forma, esse presente, desculpa, Luciano, virou... É brinquedo do meu filho. É. O brinquedo dele é um dos preferidos, cara. Eu tentei embolsar, mas não consegui também. É. Aliás, teve um presente que sumiu daqui, que foi um... um vibrador aqui, que eu tenho desconfiado que... Opa. Isso aí... Isso aí... Isso aí... Depois da... Depois da fase do mandíbula. Tinha dois. É verdade. Sumiu aqui mesmo. E foi depois que o mandíbula foi embora. Ainda bem que foi depois que eu fui embora. É. Não, mas a resposta é sim. Já... Já passei a mão em alguns presentes. Por isso que eu peço, tragam presentes inúteis. Quando é muito útil, eu pego. É. E a última pergunta que eu tenho aqui é se você já pegou alguém do seu trabalho. Não necessariamente esse. Alguém que você já trabalhou com. O que isso significa? Isso significa pra caralho, velho. Não é um pouco, é muito. O Leni tá rindo por quê, Leni? Não, eu sou um cara tão doido que eu... Né, Leni? Eu já levei ex-namorada pra trabalhar comigo, cara. Quem é que faz isso? E não foi uma vez só, não, né? E às vezes até voltar a pegar. Deu certo, né? Deu certo, deu certo, deu certo. A resposta é sim. Sim. Sim, muito. Vamos ver se tem... E de assuntos, assim, vamos pensar, tem mais algum que faltou? Mendigo, Johnny Depp, Altapa do... Tem o Tapa, que foi bem importante. É, vamos falar. Enquanto isso, quer alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma aqui no chat. Tá, vai pensando em Mendigo também. Não, eu ia perguntar assim, a gente falou, óbvio, que tem muita situação aqui que a gente tá esperando um papo no podcast que você sabe que vai ser um papo legal, mas você se surpreende muito. Tem algum que você achou que ia ser muito legal e não foi legal? Ah, tem, tem, tem. Pela quanta... Ah, quantos já... Que número que tá? 471, ó. Imagina, 471 é... É, não é o lance. Eu não sei como chama isso na psicanálise. Mas, assim, quando a expectativa... Eu tenho um problema de colocar muita expectativa em algumas coisas. E aí, não é que o papo foi ruim, mas é que eu esperava que ia ser muito, muito legal. Entendeu? E aí, ou por problema meu ou da pessoa, não é o que eu imaginava. Do Ed. Mas isso é problema da minha expectativa. Quem assiste, eu vejo os comentários, eu achei que foi ruim. E a galera, nossa, um dos melhores papos. Mas a minha expectativa é tão alta, tão alta. Por exemplo, se vier o Maurício Souza aqui, a minha expectativa é tão foda, mas que vai ser um papo tão legal que se eu não for igual o que eu tô pensando, se eu mandar mal, eu vou ficar mal, entendeu? Mesmo que a galera adore, mas eu vou ficar mal. Saquei. O problema é da minha expectativa. Mas já aconteceu já. Esse seria o cara que você gostaria que viesse? Um deles, um deles. Maurício de Souza? Maurício de Souza. Cara, Maurício de Souza é foda, né? Tem uma pergunta aqui da Roberta, que é o seguinte, alguma convidada ou convidado já deu em cima de você? Já. Mandíbula estava aqui comigo, né, Mandíbula? Foi aquela... Não, não, não. Calma. É. Mas eu já sei. Sim, sim. Não, mas a gente contou em outra... A gente contou. A gente contou a história. Contou, contou, contou. Já, já. De verdade. É. Em 471... É, aconteceu... Cara, aconteceu tudo. Tudo, tudo. Já aconteceu tudo mesmo. Quer dizer, quando tiver mil... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, acho que até perguntaram alguma mais agora, com o Poligra. É, diferente. Aí. E aí? Nando Moura e o Nicolas, realmente... Estava aqui também, pode ajudar. Realmente você acreditou que em algum momento ia sair porrada? Acreditei. Acreditei. Eu acreditei também. A gente não só acreditou, como a gente tirou o bafafá lá pra começar logo, porque senão ia acontecer mesmo. antes de começar, já estava o estresse. O estresse foi antes. Ah, foi antes? O grande estresse foi antes. Foi antes das câmeras. Aqui foi pesado, mas lá foi pior e a gente teve que separar e começar rápido, porque o medo era se um dá na cara do outro e não vai ter mais. Não vai ter mais. Então coloca os dois aí e sempre começa. Ou quebra tudo aqui, sabe? O medo era de quebrar tudo aqui. É, eu percebi que o Nando Moura ele estava extremamente nervoso. Ele estava aqui, ele tremia, assim, né? Então a adrenalina dele estava... Ele até falou na hora. Você fez análise daquilo ou não? Eu fiz as por mim, assim, né? Não deu tempo de publicar. Não deu tempo de publicar, mas ali existia uma tensão dos dois. Não só dos dois. Os dois estavam tensão. Os dois tinham tensão e tinha uma tensão extra que cada um trouxe três pessoas. Ou seja, não era um problema só dos dois. Tinham três pessoas aqui, né? Do Nicolas e naquele sofá lá mais três pessoas do Nando. Ou seja, se começasse uma briga, ia ser uma briga generalizada. Não ia conseguir parar. Não, não ia conseguir parar. Ah, não ia conseguir parar. Eu ia correr. Eu ia subir. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não ia poder contar com... Um mandíbula fortão pra cara. Nossa, com esse físico de Monarque 10, esse carói 10, né? O único ponto positivo é que nenhum dos dois era muito alto, né? Até aí... Cara, você não ia conseguir separar. Não, eu nem ia querer tentar separar. Não, uma briga que... Ele falou a verdade? Uma mulher vai. Ia ser o Americano. Muita garrafa, muito objeto solto. Mas durante o papo também eu fiquei tenso de acontecer alguma coisa durante o papo. Mas não tanto quanto... Não, não. Antes a gente ia, cara. Eu acho que a gente tava branco até, né? Eu vi sua expressão a minha. Quer dizer que você tava num nível de falar, vai sair pau. Claro. Você tinha certeza. Vai sair pau. Se não interferir, vai sair pau. A gente separou. Falou, galera, vamos começar. A gente começou ou na hora ou muito em cima da hora por causa disso. Senão a gente ia conversar um pouco antes pra falar sobre regras. Não deu tempo. Já vamos direto. A gente tentou falar um pouco de regras e eles começaram a bater boca em cima. O que eu percebi foi que você tava muito tenso. Tava. Nossa. É uma situação. Tanto é que praticamente você ficou de espectador, né? Os dois caras. Logo você ficou aqui. Não, a minha... O meu papel aqui era tipo se ligar de alguma coisa que tava... Se ligar pra ver se alguém sacasse alguma coisa. É, não. E se escalava pra alguma coisa. Então sempre que escalava falava, ô galera, não sei o quê, tal, tal, tal. E aquele negócio de alguém aqui e outra pessoa também esticar e as mãos tocar, entendeu? E aí dá outra merda. Outro choque. Mas, deu tudo certo. Graças a Deus. Deu tudo certo. Podemos falar também de políticos, né? Polígrafo pra político funciona ou não? Olha, funcionou na época do CQC. A gente fez bastante em Brasília. Ah, é? Fazia eu, a Mônica, fiz com o Cortez. Cara, o Jorge já fez de tudo, né? Claro. Impressionante. Em Brasília, a gente tinha uma aceitação boa. Mas sempre na Câmara do Deputado. No Senado a gente não podia pisar. Porque aconteceu alguma coisa ou eles não deixavam? Porque determinaram que não podiam. Ah, determinaram. Então, tinha o carpete, tem a diferença do carpete, né? O verde e o azul. Ah, é? Aí, de sacanagem, a gente pisava. Só pisava. Só pra falar pisamos. Vinha o segurança e jogava a gente pra fora. Nossa. Mas o que vocês faziam com os políticos lá? Passavam no polígrafo. É mesmo? E eles topavam? Topavam. Quem, que é aí que tá, é o que eu digo. Topavam, mas quem topava quase sempre eram os mesmos. Quem? Bolsonaro. Eu que acho que eu fiz três vezes. E passou? O Bolsonaro, de todos os políticos, tem 513. O gabinete dele é o que tinha mais gente. Devia ter uma média de 9 pessoas num espaço menor que esse. E cada um tem direito a 25, né? Então, você já calcula como que funciona a coisa. Por exemplo, Tiririca, ele tinha um grande advogado com ele. Com ele. E uma grande assessora. Ele mesmo confessou pra gente que ele não sabia absolutamente nada. Então, ele chegava... Oh, bestado, não sei de nada. Aí, lá em Brasília, o que ele fazia? Como em Brasília tem muitas visitações, o pessoal vai nos órgãos públicos, que não tem muita coisa pra se fazer lá, na cidade, ele recebia 100 pessoas por dia. Aí, ele tirava 100 fotos com os abestados. E aí, abestado. E aí, abestado. Ele tirava 100 fotos. Aí, quando um dos abestados pedia alguma coisa, ele mandava falar ou com o advogado ou com a assessora. O Bolsonaro nunca fugiu de nenhuma pergunta. Não tinha nenhum tipo de... Censura. Censura. A única coisa é que ele era muito inteligente ele gravava o CQC. Pra, se tivesse edição, ele provar. Pra ele provar que teve uma edição. Quem mais? Meu, teve o Romário, Tiririca, aquele do Big Brother, que... Ah, o... Jean Williams. Jean Williams. Passou? Passou. Quem, assim... Logo no começo, o primeiro político que passou, que eu lembro, a gente fez com o Danilo, a gente fez com... É... Suplicy. E aí? Putz, aí o Danilo perguntou se ele tinha vontade de bater na Marta. E ele falou que não, aí deu mentira, aí o Danilo falou, fica tranquilo, que eu que não sou casado com ela, eu já tenho vontade de dar na cara dela, imagine você, né, que é casado. E ele, putz, ele deve ter ficado desesperado, né, cara? Coitado. O Danilo chegou a perguntar do caso do Celso Daniel. E aí? Mas aí não... Não deu nada, não rolou. Não, não rolou. Ah, ele não quis, ele não quis falar. Não, 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 não rolou. Entendeu? Porque também... Mas o lance do bater na Marta, de repente ele nem entendeu a pergunta também, né? Não, 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 entendeu sim. Entendeu? Entendeu. Ela deve ser chata. Caramba. Porque ele é um doce. Lembrando que somos contra a agressão... É lógico, é, né? Pelo amor de Deus. Super contra. Super contra. É que ele lutava bom. Qualquer tipo de agressão. Qualquer tipo de agressão. E em especial, agressão doméstica e esse tipo de coisa. Isso, com certeza. Então, os políticos, o que acontece? Você tem que saber perguntar também, né? Teve um político, eu não vou falar agora, mas muito famoso, onde sempre eu também tive uma dúvida muito grande e perguntaram se ele tinha... A pergunta foi assim, o senhor tem uma conta na Suíça? Aí ele falou, não tem uma conta na Suíça. Não, tá aí uma conta na Suíça. Aí deu verdade, entendeu? Porque ele não deve ter uma, deve ter várias. Sério? Então, uma. Entendeu? Eu acho que não é esse cara, não. Não é esse cara que eu tô pensando? Eu acho que é um outro. Ele falou que é, ele falou que é. É? É. Alô, tá aí uma conta lá, Supremo Arambé. É tiroso. Eu tive um... Você está em São Paulo, não tem um lugar que você não passa, que é obra meia. É. Eu tive um político do PT, que é... Eu não vou falar o nome. Pior que a nossa imitação é tão ruim, que a galera nem sabe. Mas eu gosto de Esfirra. É muito ruim essa imitação, Ricardo. Ainda bem que vai dar problema. Está parecendo o personagem da escolha do professor Raimundo. Ah, eu gosto de Esfirra. Tem um político do PT, eu acho que ele tem algum problema, até a nível psicológico. Porque, meu, ele estava todo monitorado, e a gente estava fazendo, caiu um negócio. A Mônica bateu o cara da cabeça no teco, eu também. O cara imóvel. Nada. Nossa. Caraca. Meu, zero. Aí você perguntava as coisas para ele. Psicopatia, esse negócio, ou não? Então... Ó, sabe o que eu ia falar? Psicopata... Eu posso falar de um... O Cunha, cara, ele era zero. O Cunha era zero. Eu não conseguia... Sabe como eu peguei as análises do Cunha? Por conta da mulher dele. A mulher dele que entregava tudo. Porque faziam perguntas para o Cunha, ele... Não, isso daí... Ela fazia muitas reações. Por isso que muitas vezes... É engraçado isso. Você, às vezes, pega muito mais de quem está do lado do que o próprio elemento analisado. Uma vez, eu analisei uma... Foi uma agressão. Uma agressão doméstica. Um pastor lá bateu na mulher, xingou ela e tal. E... E aí faziam perguntas para o cara. Cara, a incongruência da mulher, pelo que ele estava falando, era absurda. Então, ah, aqui essa minha amada, não sei o que, ela... A gente nunca brigou. Porque essa mulher é a flor do meu jardim, ela... Então, ela tentando segurar, mas... Foi um episódio razoavelmente recente? Não, não foi recente, não. Faz tempo, faz alguns anos até. Alguns, tipo, quatro anos? Eu acho que pode ser. Teve uns dois casos, assim. Foi uns dois casos, assim, que o pastor... Dois casos. E os dois eram pastores. E deu para ver na pessoa que estava do lado. Mas se eu te cortei, você estava... Eu ia falar da psicopatia. Isso altera o resultado, né? Porque ele é um cara frio, um cara que tem outras emoções. Eu fiquei até preocupado, porque ele é muito frio. Não, mas eu estou falando... O polígrafo, ele não funciona para psicopata? Não consigo pegar nada. Porque ele não tem alteração nenhuma. Que assustador, né? Eu digo para você, bati uma cabeça, bati... O psicopata é aquela coisa. A parte fisiológica dele é muito tranquila. Ele a deixa escapar na fisionomia. É mais fácil pegar o psicopata na fisionomia. Até porque, muitas vezes, ele nem percebe a apatia dele. Então, ele acaba exprimindo prazer. Ou, então, situações... Por exemplo, teve um que foi interessante. Acho que foi o de Guarulhos. Acho que era o de Guarulhos. O Guarulhos, o padrão dele era pegar mulheres. Olha como funciona a cabeça desses caras, né? E tinha um padrão, né? Normalmente, todos os psicopatas tinham um padrão. E aí, né? Era um padrão, mulheres morenas, cabelo comprido, tal, não sei o quê. Mais pro liso, tal, tal. Uma faixa etária, tal. Aí, de repente, falaram pra ele assim... É, mas aquela menina que você pegou em tal lugar... É, tinha 14 anos, ele. Não. Tinha, tinha 14 anos. Você matou ela, ele. Não, não tinha 14 anos. E ele se sentia incomodado. E você vê até uma tristeza. Aí, as pessoas falam assim... Tá, então ele se sentiu arrependido? Ou sentiu algo... Não. Ele se sentiu triste porque ele saiu do padrão dele. Ele falhou. Ele falhou. Ele falhou na caça dele. Porque o barato deles não é a morte em si. A morte é um detalhe. Se você vê o maníaco do parque, é muito engraçado. Porque ele fala assim... Eu queria sentir a carne. Eu queria morder. Aí, ele falou... Mas você matou ela. Como é que chamava o quê? Corta pra mim. Marcelo Rezende. Aí, ele falou... Mas você matou ela. Ele falou... Mas eu não queria matar. E de verdade, ele não queria matar. Só que na cabeça dele, era tipo assim... Ah, é uma sequela matar. Meu tesão era deixar elas extremamente vulneráveis, com medo. E eu meter... Dentada nelas. Só que como elas não deixavam eu morder elas, eu tinha que matar pra morder. Nossa. Você entendeu a lógica do cara? Ah, elas não deixavam eu morder. Então, eu tinha que... Lógico, ele não fala com esses... Mas ele fala assim... Não, mas... Eu não queria matar. Eu nunca desejei matar. Mas era essa vontade de morder. Então, matar... Virou uma consequência... Pra ele finalizar o... Pra conseguir o fim. E um cara desse, você vai passar na máquina a verdade dele absoluta. É a verdade dele. Eu não vou conseguir quebrar essa regra. Cara, que doideira. Vamos encaminhando pro final. Eu vou pedir pra... Vou pedir pra vocês fazerem pergunta. Porque eu vou fazer x de novo. Que é véio, né? Bem-vindado. Eu ia fazer uma pergunta que eu vi até o pessoal fazendo no chat, mas não tive a oportunidade de perguntar a hora que eu tava ali. O que vocês acham se hoje fosse implementado, por exemplo, o ensino da linguagem silenciosa dentro das escolas? Então, tem muita gente que inclusive fala que seria muito importante por conta de você ficar prevenido de assédio, estupro e uma quantidade de coisas que você poderia se prevenir no mundo de verdade. Porque no mundo de verdade, eu acho que assim, não tudo, mas começar a perceber pelo menos a... Uma noção maior do que tá acontecendo ao redor. Não só tipo, ó, não aceite bala de estranho, mas a narrativa, como é que os toques, o que que vai... Porque a... Sabe uma coisa legal, Mandiba? As pessoas acreditam que o estupro, ele é violento. Principalmente, eles acham que... Primeiro, eles acham que todo estupro é violento. E estupro de criança, eles acreditam que é violento. Não é. A maioria esmagadora do estupro de criança é por sedução. A criança nem percebe que tá sendo abusada e nem percebe que tá sendo violentada. Por quê? Primeiro, é uma pessoa muito próxima. Então, ela tem um respeito. Ela tem uma proximidade. Depois, é um jogo sensorial. Porque muitas vezes a pessoa fala, por que que a criança não entregou? Por que que a criança não se afastou? Por que que ela ia, às vezes, até procurar o abusador? Porque era uma descoberta sensorial. Então, é como você falou. Põe no colo. Aí sente uma cosquinha ali na pepeca. Aí sente uma cosquinha no piruzinho. Aí pega no peitinho. Então, e é uma troca de carinho, de atenção. Porque às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha. Então, além de dar atenção, você tá dando prazer. E a criança, ela começa a sentir esse prazer de forma sensorial. Não erótico e sexual. Você entendeu? E aí ela começa a ter essa troca, muitas vezes, de carinho, presente, dinheiro. Só que, sabe quando tem a catarse, a grande catarse? Quando ela tá na puberdade. Que ela começa a se interessar por outros parceiros. Outras adolescentes. Outras, onde tipo, eu quero namorar aquela menina. Eu quero namorar aquele menino. Só que nessa hora, já criou um vínculo de abusador e abusado. Que a criança, que já não é mais criança. Ela se sente obrigada a estar com aquela pessoa. Já não querendo. Porque aí vem a consciência do que ela tá fazendo era errado. E tem muitas, que inclusive tá ouvindo a gente agora. Que vai começar a cair a ficha de tipo. Puxa, então... E porque elas se sentem culpadas. E não é pra se sentir culpada. Porque você era criança. O adulto que é o culpado. Então, aquela culpa de ter sentido prazer... Eu recebo inúmeras, centenas, quando eu falo sobre isso. Tipo, Ricardo, você tirou um peso das minhas costas. Porque eu me sentia sujo. Eu me sentia culpada. Ou me sentia... De uma orientação sexual que eu nunca gostei. Então, eu tenho vergonha. Porque eu sou homem e tive que me relacionar com outro homem. Ou era uma menina e me tive que me relacionar com outra... Uma mulher. E às vezes se sente culpada por ter experimentado aquele prazer... Que não é da orientação dela natural. Só que isso não tem nada a ver com o sexo. Não tem nada a ver com o prazer sexual. Mas sensorial. E aí, quando descobre... Normalmente vai casar muito cedo. Vai fugir de casa. Porque não suporta mais aquilo. E ninguém vai acreditar. Como disse a Amber, né? Quem vai acreditar em você, Odep? Se você viveu comigo todo esse tempo. Se você é o homem da relação. Se você é o grande. E é a mesma coisa criança. Pera, mas você ia na casa do tio. Você passava a tarde na casa do avô. Você ia no vizinho. Como assim? E você foi estuprado. Mas foi. Porque as pessoas acreditam que o estupro é por dor e submissão. E o estupro de criança, normalmente... Normalmente é esmagador. É por sedução. E trazer essas experiências sensoriais. Dentro disso ainda, não sei se você chegou a... Provavelmente até viu. Deve ter feito algum vídeo. Mas não sei se você chegou a ver aquele caso do Living Neverland. O documentário do Michael Jackson. Sim, eu fiz. Fiz vários do Michael Jackson e daqueles caras lá. E aí o que eu queria perguntar, se a gente puder passar de maneira rápida, é se acha que realmente o depoimento era real? Daqueles caras que fizeram o documentário? Não. Aqueles dois eu vi que não eram. Não acreditei. Achei extremamente incongruente. Um monte de coisa. E o Michael Jackson... Eu tenho a... A minha percepção do Michael Jackson é que ele era um puere. O que é o puere? Que é a pessoa que não cresceu. Você vê que, inclusive, até o rito da mensagem. Ele morava onde? Em Neverland. É a terra do nunca. Onde você não cresce. Por quê? Michael Jackson começou a trabalhar com cinco anos de idade. Imagina, ele não teve a primeira infância, a segunda infância. Ele não teve nada. Ele sempre foi um grande produto. Então, quando ele tem o tempo, ele quer o quê? Ele quer resgatar a criança interior que tem dentro dele. Então, ele levava... Claramente, sim, eu levei as crianças para o meu quarto. Sim, eu dei biscoito com leite. Sim, elas dormiram na minha cama. Porque para ele não tinha nenhuma conotação sexual. Mas sim, essa situação de... Como é que se fala quando você vai? A festa do pijama. Você deve ter participado. Não é isso? A gente não ia na festa do pijama. Ou dormir na casa do amigo, três, quatro. Criar cabanas. Ele não teve isso. Então, ele buscava esse prazer. Era um prazer com as crianças. Mas não um prazer sexual. E quando ele fazia as declarações dele, havia muita congruência em relação a isso. Tipo, qual é o mal que tem? É óbvio que, de novo, na nossa cultura ocidental ou até mundial, você não tem essa... Não é aceito você estar com crianças. Não é aceito você dormir com crianças. Principalmente na mesma cama. Mas no transtorno dele de se tornar sempre criança, de ter um parque de diversão, de ter um zoológico, de morar em Neverland, você começa a perceber que não é uma pessoa comum, não é uma pessoa que tem uma psique sadia, mas que ele abusava, eu não creio que ele abusava, não. Posso falar do cara lá do Oscar? Pode, mas só pra finalizar isso do documentário do Michael Jackson, ficou provado alguma coisa no final das contas? Pelo que mostrou até hoje, que foi que esse mesmo foi provado que os caras não estavam falando a verdade. O Macaulay Culkin depois mesmo falou, cara, nunca teve nada em relação, e foi o cara que mais... Um que falou que foi abusado, depois que o Michael Jackson morreu, ele disse que não foi abusado. O próprio falou que o pai e a mãe obrigou, ele disse que foi abusado. Mas não é um desse documentário, o outro que estava nos processos lá de trás. Nas antigas, é. Depois ele falou, não, eu não fui, eu fui obrigado a falar pelo meu pai e pela minha mãe. Então nunca teve algo extremamente contundente dizendo que foi. E esses dois foram o inverso, né? Eles defenderam o Michael Jackson durante as acusações lá atrás, e agora só eles vieram pro documentário falando o contrário. E ele foi absolvido agora. O Michael Jackson, ele chegou no final lá e tipo que não tinha elementos ali pra o que eles estavam dizendo. E mais ainda, né? Fizeram uma arrastão, e você sabe quando o americano quer fazer arrastão, meu amigo? E não encontraram absolutamente nada de pedofilia nas coisas do Michael Jackson. Entendi. Nada, nem imagem, nem vivo. E é o seguinte, cara. O Jorge sabe muito bem disso. O cara que rouba uma caneta, rouba uma caneta, daqui a pouco ele rouba uns negócios, daqui a pouco... E deixa arrasto. O bandido deixa arrasto. E a mesma coisa quando você pega um cara que é pedófilo. Ele não tem só uma. Entendi. Um viés. Ele tá contaminado com aquilo. É muito fácil pegar. Ele vai ter imagem, vai ter vídeo, vai ter algumas situações. Uma lembrança, alguma coisa. Você entendeu? Lembranças, cheiro. Que é uma coisa que eu vi no Biden, né? Não sei se você viu. Sim, sim. Que ele tem uma... Ele ficava muito nas crianças e fazia isso aqui nas crianças. Porque tem uma parafilia de você imprimir o seu cheiro no outro. Como que... Eu vi um vídeo que, por exemplo, tinha uma criança na frente dele, ele abaixava e cheirava a criança. Isso, então ele gosta... Então, snuff. Chama snuff, né? Tanto eu cheirar peças infantis. Então, calcinha, cuequinha. E eu também imprimir o meu cheiro na criança. Então, você vê muitas pessoas que às vezes ficam tão... Isso é um dos toques, né? Ver um adulto botando a mão muito perto da boca e do nariz da criança. É porque ela deu uma esfregada ali no saco. E ele coloca aquilo para começar a achar que... Entendeu? Até para a criança, às vezes, até acostumar com aquele cheiro e sentir. Mas o prazer dele é... Eu dei uma roçada e botei na boca. Tipo, como eu não posso botar meu pau na boca, né? Eu dou uma roçada e ponho na boca da pessoa, no nariz da pessoa. Mas o Biden fazia isso? Tem muitos vídeos ele fazendo isso. Mas foi provado alguma coisa contra ele? Ele pega aqui no peitinho aqui do lado, né? É, da menina. A menina, tipo, dá umas coisas e ele vai lá e de novo pega no peitinho. E tem vários, vários vídeos que ele... E nunca aconteceu nada com ele? É aquela velha história, né? De novo, né? A linguagem silenciosa da mídia, da informação. Você põe o que você quiser. Entendi. Você passa o que você quiser. Em cima da sua pergunta, né? Você acha que valia a pena ter isso na escola? É, com certeza. Você entendeu? Até para um aluno é perceber no outro. Entendeu? Entregar tia, tem um cara que está passando a mão no peitinho na hora da educação física. É uma situação que você teria muita coisa. Evitaria muita coisa, né? E ensinar de uma maneira lúdica. Sim. As expressões, o que pode tocar, o que não pode tocar. Você vê, uma conversinha tranquila de 15, 20 minutos, você já teria todo um horizonte, né? Quer dizer, então é... E vou te falar mais. Mais ainda, sabe para quem? Para os educadores. Sim. Que é o que eu estou vendo. Você sabe que até mães de... Olha que interessante isso. Mães de autistas estão procurando muito a linguagem silenciosa e estão tendo resultado. Para entender? Porque eles têm muita dificuldade, alguns aspectos autistas, eles não conseguem se expressar para os seus genitores. Então, acham que eles são muito frios. Só que eles têm um jeitinho deles de fazer essa codificação. Teve uma mãe que identificou que o rito da mensagem... Por isso que eu falo, não é só expressão, não é só corpo. Quando ele queria estar grato por algo que a mãe fez, ele catava os bonequinhos, que nem seu filho tem lá, e botava numa sequência em cima da cama. Então, ele cuidava dos bonequinhos. Era tipo assim, você cuidou de mim, então eu cuido dos bonequinhos. Então, quando ele se sentia cuidado da mãe, ele cuidava dos bonequinhos, cara. Olha que legal. É o preço que, cara, não se paga, entendeu? E eu recebo isso, né, Renan? Constantemente, mães de autistas dizendo, eu utilizo muito a linguagem silenciosa. Aí, mãe de autista, pedagogo, tudo que é... Porque quando essas pessoas... Cara, a mentira não é só o que a gente fez aqui. A mentira, às vezes, é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, porque a pessoa tem vergonha de, às vezes, falar a realidade. Ela está sofrendo o assédio... E está fugindo. E está fugindo. Ela está sofrendo o assédio, ou os maus tratos, e está fugindo. Às vezes, o Lênin... Você acha que o Lênin não passou expressões ali para os amigos? Talvez você tivesse percebido, se você tivesse visto alguma coisa quebrando o Estado quando ele vinha de casa, logo naquela situação de se libertar ali da mulher, da companheira, sei lá, de quem que era dele. Então, olha o quanto que é importante. Cara, é na escola, é na vida. Porque a mentira, muitas vezes, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, e a pessoa tem vergonha de relatar o que ela está passando. Às vezes, é o filho que está sofrendo bullying, às vezes, é o colega que está sofrendo um relacionamento abusivo em casa, um patológico. Às vezes, é um vovozinho que já se acha um peso, porque é velhinho, e aí você põe um cuidador, o cuidador dá uns tapas na cara dele, e ele não fala nada, porque se ele reclamar o filho, ainda vai achar que ele é um peso. E aí você fala, e aí, pai, tá bom? Não, tá tudo bem. E a sociedade te obriga, né? Você ser falso hoje em dia, você tem que ser. Boa. Você tem que... Ou tem que estar bem, né? Você tem que colocar no Instagram que você está bonito, você está bem, quer dizer, tudo aquilo é apenas uma estampa, né? E antes de chegar aqui, eu estava perguntando para os meninos, a gente estava falando de TV aberta, alguma coisa, né? Olha, um pequeno tema, quanta pauta você teria para trabalhar, para você fazer. Não, não mais. E aí, não vê, você entende? Você... Abrir espaço para essas situações, né? Que você consegue. Não, que nem olha quanta coisa que a gente aprendeu com o Jorge hoje. E eu sempre vi o Jorge na TV aberta, o quê? Tá mentindo. Não tá mentindo. Mentindo ou não? Quer dizer, os caras... É subaproveitado. Você não consegue, você fica travado. Fica travado. Que é show só. E é só aquilo. E aí, Jorge, tá mentindo. Que é show. Aí eu falo assim, poxa, e não é culpa dele. Eu estou dizendo que é culpa do sistema de entretenimento que só pode entregar aquilo ali. O podcast trouxe essa... Essa liberdade, né? Porque você tem condição de abrir o horizonte, a pessoa te conhecer intimamente, né? Quer dizer, é muito diferente. Não tem nem comparação. E fazendo o gancho, né, da gente falar do pedido de ajuda, é... Pega o Oscar. Ah, vamos lá. Pra mim, aquilo tem um viés que... Vamos lá, vamos começar. É tão bizarro que todo mundo achou no começo que era fake. E no fim, ele se lascou todo, né? Perdeu 10 anos de academia. A mulher, acho que parece que deixou ele, né? Sim. Ela deu uma entrevista falando que nunca queria ter casado com ele, assim... Ela deixou ele. Ela deixou ele, meu amigo. Porque ele já não sabia. Pois é. E todo mundo... Aí, arruma tudo fake, tudo fake. Quando eu vi aquela cena, eu falei, cara, primeiro, você fez luta. É. Amigão, eu fiz 15 anos... Não, não, não. O que que é? Falou verdade ou mentira? Você fez luta? Não, eu fiz. Você, não, peraí. Eu vou mudar a pergunta. Você se considera um lutador? Não. Verdade. Verdade. Categoria filé de borboleta. Não, mas eu treinei. Mas eu treinei um bom tempo. O que que acontece? Eu lutei durante 15 anos. Então, quando você vê aquilo, tem toda uma pegada estruturada pra realmente bater e não machucar. Ah, é? É. Mas mais pra humilhar. A gente viveu na rua. Você viveu na rua? O que que você não pode fazer em outro homem? Bater na cara. É um pior. Você pode fazer tudo, mas menos bater na cara. Então, aquilo foi mais pra humilhar do que pra ferir. De mão aberta ainda. Sim. E foi assim, ó. Foi assim, ó. Tanto é que você pega a cena, ele tá com essa mão aqui. É. Se fosse uma porrada, seria isso aqui. Se fosse um tapa, seria assim. É. Ele... Tapa, terminou aqui. Ele bate e termina aqui. Ou seja, ele fez isso aqui. Ele catou essa parte... Ele empurrou a cabeça. Ele empurrou a cabeça. Ele bateu aqui. Ou seja, pra não machucar nem a mão, nem a mão dele e nem o cara. Mas pra humilhar. Agora, vamos lá. Ah, mas a Pfizer estava patrocinando o Oscar. Você é do entretenimento, você é do copyright. Ou seja, você faz a carta ali, escreve o script das suas piadas, certo? Sim. Então, vamos lá. Você é contratado pra falar da Basf. Você... O cara fala assim, cara, Vilela, dá pra você criar uma piada pro diretor, assim, 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 que gosta, não sei o quê? Você vai lá e passa antes. Eu vou brincar com isso aqui com o diretor, tudo bem? Como eu já fiz várias vezes. Posso brincar com o diretor? Posso brincar com não sei quem? Eu vou falar sobre isso aqui. É óbvio, ainda mais o Oscar, ainda mais o americano, o Chris Rock jamais ia fazer aquela piada sem a autorização da direção do Oscar. Você entendeu? Tudo que os caras falam lá tem autorização. Tem informações privilegiadas, hein? O Michel Aroca me falou que não estava... Porque eles recebem o roteiro do Oscar, né? Tudo que está lá, piada, comentário, tudo está, o roteiro eles recebem pra ir comentando, que ele estava comentando o Oscar. Aquela piada não estava no roteiro. Então, mas vamos lá. Ele criou na hora. Mas isso não quer dizer que seja patinado pela Pfizer. Exatamente. Então você pega a Pfizer e vai falar do quê? Porque imagina, a mulher do cara que vai ganhar o prêmio vai estar sentada na primeira fileira. Vale a pena eu brincar sobre a alopecia? Porque mesmo se não acontecesse absolutamente nada depois, a pessoa ia falar por que ela está careca? O que ela tem? A própria mídia depois ia dizer fulano brinca com a carequice lá da mulher que tem alopecia. a mídia já estava pronta pra ir pra cima do negócio. Ah, você acha então que é? Essa parte sim. A reação é que não era esperada. Exatamente. Ele perde o controle ali. Você está entendendo? Tipo, eu cansei de ser o subjugado dessa mulher. Porque na realidade ela... Não sei se você sabe da história dela, mas a mulher dele... A Jayda, né? A Jayda, ela relata que estava tendo um relacionamento com um amigo do filho dele. Ah, não, você soube. Então, tipo assim, falam que ele é extremamente... Era extremamente muito humilhado na relação. Então, acho que chegou uma hora. Tanto é que se você vê a cena, não tem o ponto da virada. Eu queria ver o ponto da virada. Falei assim, teve ponto da virada? Teve ponto da virada? E quando eu arrumo esse ponto da virada... Eu não vejo. Só vejo ele rindo e depois ele indo pra lá. Então, mas ela... Porque a gente só vê aquela reação que ele fala ah, tal coisa, ela faz assim. É, vira o olhinho. Só que quando ele anda para o palco, ela está rindo. Ah, é? Quando ele bate, ela está rindo. Quando ele diz ah, o Will Smith acabou de me socar, ela está rindo. Quando ele fala tira o nome da mulher, ela está rindo. Aí quando eles percebem que é algo que não foi ali combinado, é engraçado, aí que ela se fecha. E o público atrás se fecha. Ou seja, ali teve um sequestro de amígdala, com certeza. Sequestro de amígdala. Sequestro de amígdala. Sabe quando você está dirigindo e alguém te fecha e você... Ah, filha da paz! Você sente aquilo que... Aí você vai atrás de costura e... Aí depois você fala que merda, que merda que eu fiz. Sequestro de amígdala? Você chama sequestro de amígdala. É quando o ego da tua sombra toma frente e você faz assim, cara, esse não era eu. Realmente, não era você. Não era você... Entendi. Na parte que você considera legal e a parte egóica de se relacionar com os outros. Mas você tem essa parte sombria, suja, que, sabe, que vai em momentos de estresse, ela vai tomar conta. É o Jack Ride. Sabe aquela coisa? É exatamente isso. Nós temos o Hard e o Jack vivendo com a gente. Exato. E quando a gente perde esse controle, é que vem essa parte egóica e faz tudo aquilo que você repulsa, que é aquilo que você recalca ali na sua sombra. Por isso que é uma sombra, né? Que é o que está escondido ali. E você vê que o cara faz aquele... E ele vai lá e quando ele volta, ele ainda volta rindo, né? Tipo... E quando ele percebe a merda, aí você vê uma fisionomia realmente de tristeza. E ele só sabe falar Tire o nome da mulher da minha boca... O nome da minha mulher da sua boca... Tire o nome... Sabe aquela coisa que não sabe o que falar e repete exatamente as mesmas coisas? E aí você fala, cara, pra mim tinha o enredo. Tava ajustado. Você acha que tava, então? Só que aquele negócio... Sabe aquela brincadeira do Gaincha? Vocês combinaram com os russos? Ou seja, não combinaram com ele. E chegou uma hora que o cara... Porque aquele negócio é o rito da mensagem. É... Como é que tava o relacionamento deles? O que esse cara ouviu antes de chegar lá? Você tá entendendo? E aí a panela tá aqui em cima e ninguém sabe. Aí o cara explodiu. E o cara explodiu. Então, eu acredito que sim, havia a combinação de brincar com a alopécia dela, com a carequice dela, porque isso ia render mídia com um tapa ou não, isso ia render mídia. Ah, você viu que chato? O cara falou da carequice. Nossa, que cara desagradável. Nossa, que macho escroto. Ah, não sei o quê. Pô, brincou com algo que não era legal. Isso já ia dar má mídia pra faz. E qual é a expressão dele? O que vocês viram do Chris Rock? Ele não tá entendendo nada. Ele fala, uou! E outra, quando ele fala que ele põe o pé, porque assim, é engraçado, ele se protege, ele põe o pezinho pra trás, ele firma o pé, ele faz isso aqui, que ele já tava desde o início ali, e aí ele parece que quer ouvir alguma coisa. Ah, verdade. Ele faz meio que assim pra ouvir. E quando ele toma, ele fala, uou! E quando ele toma, ele faz isso aqui. Ele fecha o punho e faz... E aí depois ele dá aquela parada. e segundos depois ali... O que que é esse fechar o punho? Cara, ele ia revidar. Ah, é? Tava claro que ele ia revidar. Na hora que ele toma, ele já... E aí, opa! Ele tem uma inteligência emocional ali e segura. E aí, tanto é que depois tem uma cena que ele tá ouvindo o ponto, você vê que daí ele fica sem controle. Ele ouve o ponto, ele para, e você percebe que é uma coisa que é interessante, porque quando você... Traz ele de volta. Quando você percebe a linguagem silenciosa, você sabe aqueles momentos que dá aquela parada e você fala ele tá ouvindo o ponto. E ele dá aquela e tá ouvindo o ponto e ele faz assim e aí... Chama o prêmio, chama o prêmio, chama o prêmio. E aí depois, quando ele tá mais nos bastidores, ele faz... Ele tá assim com uma cara triste e tal, de repente você vê que alguém fala alguma coisa no ponto dele e ele fala assim, tipo, eu não entendi o que aconteceu. Sacou? Então ali, eu acho que existiu essa linha do meio. Não foi nem tudo ao acaso e nem tudo planejado. Eu acho que teve um planejamento que saiu do controle. Entendi. E o Smith, enterrou a carreira dele, você acha? Eu acredito que enterrar a carreira, assim, eu não sei, mas hoje tá tudo muito sensível. Hoje é tudo muito sensível. Então, às vezes, quem que vai querer... Tudo é dinheiro, tudo é patrocínio. Quem que vai querer botar dinheiro na persona desse cara? É difícil. Como é que vai botar dinheiro nessa persona? É muito difícil. Mesmo grande parte do público estando do lado dele. E da mídia também. Verdade. Aí fica aquela coisa de agressão. É complicado. É muito complicado. Lene, é isso, Lene? Tem uma última pergunta aqui. O que o pessoal quer fazer pra você passar pelo polígrafo? Olha que legal. Vamos lá. Vilela, você ficou muito triste com o final do Mundo Canibal? Não. Falou a verdade. Quer que eu explique? Fala, fala, fala. É que o Lene fez a pergunta muito triste, né? Mas você ficou chateado? Você ficou pelo menos triste, assim, magoado? Peraí, peraí. Qual a diferença das perguntas? É porque ele perguntou se ficou muito triste. muito triste. Há um diálogo interno forte ali, né? Sim, fiquei chateado. Fiquei, claro. Fiquei. Pô, era um negócio legal pra caramba e tal, mas eu não fiquei muito triste porque já tava na hora de acabar. Mais ou menos isso. E porque tinha amizade. Pô, você pegou a época do Mundo Canibal? Fala aí. Sim, sim. Daqueles malucos indo lá. Fala. Aqueles dois anos. A gente trabalhava, tinha uma produtora, só pra explicar pra vocês, tá? Jorge e Ricardo. E você também não é da época, então a gente tinha uma produtora, fábrica de quadrinhos e os caras trabalhavam em Uidatuba. Ou seja, a gente tinha um trabalho chato, publicidade, prazo e os caras faziam o que eles queriam. Louco. E às vezes eles tinham que vir pra São Paulo pra gente gravar voz, editar umas paradas e eles destruíam o estúdio, cara. Vocês não tem noção? Fala as coisas que eles faziam. Eles ficavam sempre alucinados, assim. É. Cheio de trampo, cheio de coisa. E eles querendo atenção e zoando todo mundo. E tirando o sal da cara da gente e a gente puta porque a agência já tinha virado noite, né? Vocês são loucos. O que vocês estão trabalhando aí? Não sei o quê. Tem que não sei o quê. Era outra vibe, né, cara? Então eu fiquei chateado por causa disso, né? Porque a gente parou isso. Mas tava na hora de acabar já. Até porque a gente estaria preso agora se continuasse fazendo aquele negócio. Pensa bem, mundo canibal hoje em dia? Mas nunca, cara. Pensa, pensa. É, realmente, com certeza. Era cancelada cada tirinha. Ela era capaz de até cadeia, cara. Cadeia, cadeia, cadeia. Cadeia, cadeia. O problema é isso. No caso dos dois, eu acho, inclusive, que eles precisam ser presos hoje em dia. De capacete e com aquela peruca. Imagina eles sendo algevados com ele com a capacete. E os caras não tinham limites, né, cara? Não tinha, cara. Aqueles dois. Chegava o Filipinho ainda lá. O Filipinho. Saudade, né? Eu me lembro de quando você tomou um tiro de... Paintball. Paintball. De fralda. É. Os três de fralda e o pessoal atirando na gente só de fralda e atirando na gente, tipo, daqui até onde eles estão aqui de paintball. Caraca. E eu, por que eu estou fazendo isso? Para, Vilela. Para, não sei o quê. Ai, ai. Cara, para que a gente faz essas coisas, cara? Para quê? Para quê? É aquela velha história. Os homens saem da quinta série, mas a quinta série não sai dos homens. Com certeza. Vilela, você duvida que a gente... Eu deixo capotando essa escada? Eu falo, duvido. Não precisava dar dinheiro, nada. Ele se jogava e ia se arrebentando até lá embaixo. Era isso, assim. Era isso, cara. E achava legal, né? Não. Saia rindo. Aí o irmão dele ia fazer a pior, cara. Era nesse nível. Era pior que o Jake S, meu Deus. Era pior que o Jake S, porque eles não ganhavam dinheiro para isso. Eles não ganhavam. Não monetizavam. Não monetizavam. Gente, que papo maravilhoso. Com certeza não é a última vez que a gente vai falar, porque ainda vai ter vários assuntos para a gente voltar aqui e comentar os assuntos da semana e do mês. Obrigado demais, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Jorge. Todos vocês hoje atuaram aí, né? Sim. Eu acho que a gente viu uma faceta aí do Paquito que a gente não via. Realmente. Uma maldade no coração dele que eu não percebi logo de cara. Eu percebi de cara. Você percebeu outras coisas. De cara e na mão, né? Na cara e na mão, né? Você sentiu. Você sentiu. A canalista. Obrigado demais, Paquito. Abriu seu coração. O Leire abriu o coração. O Mandíbula, a gente já sabia o traste que ele era. E obrigado demais. Está convidado aí para vir de... mais vezes aí que você é da turma aí. Valeu. Muito bom. Fala para os sinais. Fique à vontade para falar do trabalho de vocês, onde encontro vocês, tudo mais. E obrigado demais. Jorge, Jorge, por favor. Eu queria somente agradecer o espaço, né? Eu acho que a gente consegue mostrar um pouco mais do trabalho, né? Do profissionalismo que tem, o que a gente consegue fazer, quer dizer, o quanto é importante isso. Então, a gente queria ser mais reconhecido, ter condição de fazer um trabalho, não ficar meio clandestino, obscuro, porque você não está afetando a vida de ninguém. Na verdade, você está tentando trazer coisas. Então, eu fico à disposição de vocês, quando puder voltar aí, pode contar com a gente. Onde é que o pessoal te encontra? Porque você vai fazer um trabalho de investigativo em empresas? É, eu tenho um site que é jm... www.jmconsultoria.com.br jmconsultoria.com.br Você vê que ele é das antigas e ele ainda fala www. É, né? É, é, é. É, é, é. Você tem o Instagram também. O Instagram é jorgemariajm. jorgemariajm. E você, Ricardo? Não minta para mim? É só ela não minta para mim. Suas novidades estão lá ou no Instagram. Acontece alguma coisa, você vai fazer um vídeo lá. É isso aí. Não minta para mim oficial no Instagram e no YouTube não minta para mim. Tá bom. Só isso. Fechou, gente. Até mais. Obrigado. Lene, palavras finais. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e coma um Jujuga. É isso. E vamos compensar uma campanha mais para frente de arranjar uma namorada para o Lene. O Lene, ele merece. A gente já está por trás dos pães ali. Já, já achou. Não sendo a Isa, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.